Muito bem, boa noite, gente amiga, está aberta a tenda do Necromante. Alguém me deu retorno se o som está bom para vocês? Vocês me ouvem bem? Vocês estão me ouvindo? Alguém me deu retorno para mim, por favor? Ok, muito bem. Então, declaro aberta a tenda do Necromante. Acabei de ter uma notícia chata que eu vou ter que resolver com muito trabalho, porque eu fui ativar aqui a apresentação ao vivo, e o StreamYard me informou que a sessão não será gravada só aqui no StreamYard. Eu não sei se eu tenho como recuperar isso. O Cláudio, que eu sei que está aí presente depois do informe, porque eu estou usando ainda a versão gratuita, não é a versão paga. Então, só está sendo gravado no StreamYard. Eu não sei se eu consigo recuperar isso. De qualquer forma, se eu não conseguir recuperar, eu gravo de novo a apresentação de provérbios de hoje, que é o tema da noite. Eu vou começar dando boa noite a todos os presentes aqui, então tenha um pouquinho de paciência. O Cléber Aguiar, boa noite. Cléber, R.R. Paz, seja bem-vindo. O Maxwell, seja bem-vindo, boa noite. Trouxe a xícara, mas eu já sirvo o café com xícara. O Antônio Carlos, boa noite, Antônio Carlos. Já botei um monte de xícara de café aí. Inês Ruiz, todos nós apostos. Espero que seja uma noite agradável. Rodrigo, boa noite, Rodrigo, seja bem-vindo. O Hélio Santana, estou saindo de um plantão de 12 horas, paciente com Covid, contagem regressiva para a live. O café está aqui. Angela Natel, obrigado, Angela, pela divulgação dos vídeos que eu tenho acompanhado. O Júlio Moraes, um grande abraço, Júlio. Obrigado pela sua presença. O Roberto Guzmão, boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Me perdoem os demais, mas eu preciso fazer um boa noite especial ao Cláudio, o Caminhos no Imaginário. Boa noite, pessoal. Também estou aqui esperando pelo nosso querido professor. Será uma grande live. Acho que o primeiro discurso da noite tem que ser de agradecimento ao Cláudio. O Cláudio é a razão direta dessa live estar acontecendo, do canal Tanuar. Isso não aconteceria, não fosse o ano passado. E o convite que ele me fez de fazer a primeira live, parece que foi bem, me chamou para a segunda, parece que deu certo, me chamou para a terceira. E aí parece que o povo gostou, fomos para a quarta e ficamos cinco horas de live. É uma das melhores experiências do ano passado, para mim. Então, muito obrigado, Cláudio, de coração, de coração mesmo. Romulo Silva, boa noite. Seja bem-vindo. Beit Midrash, livre, né? Deve ter Beit Midrash preso. Boa noite, seja bem-vindo. É engraçado, né? Há uma pronúncia Beit, e eu aprendi Beit, né? O certo deve ser o Beit mesmo. Vamos lá. Roberto Guzmão, eu já falei boa noite, dou boa noite de novo. Ana Paula, Ana Paula acaba com meus copos de café. Boa noite, Ana Paula. Eu servi um monte de café para vocês, aí podem tomar. O Júlio, eu já falei. O Christian Moisés. Ô, Christian, você aí. O Christian foi um aluno querido na graduação. Muito, muito obrigado. Me deu um relógio de presente, coitado. Podia ter comprado tanta coisa para ele, tanto livro que ele podia ter comprado para ele, e comprou um relógio para mim. Obrigado. Júlio Moraes. Já falei. O Luiz Augusto Teixeira da Silva. Boa noite. Luiz Augusto, obrigado por você estar aí. Kleber Aguiar Carmo, seja bem-vindo, querido. Antônio Carlos Silva, não tenho certeza se já te apresentei, então eu apresento. Boa noite, seja muito bem-vindo. A Juliana Helena. Juliana, boa noite. Também estou na expectativa, talvez mais do que vocês. Tenho que aprender a mexer nisso aqui, administrar. E administrar é complicado. Deixa eu ver. A Áurea de Oliveira, não apresentei ainda. Boa noite, Áurea. Seja bem-vinda. Te desejo uma boa noite. Ô, Clô de Detiene, a quem eu amo de paixão, muito obrigado, Clô de, pela sua presença. É uma honra ter você aqui. A quem não está aí, Clô de, é um erudito. Me come com farinha. Muito obrigado, Clô de, pela sua presença, de coração. O Mário, Mário Soeque, Soeque, não sei como pronuncia. Boa noite. Está um pouco baixo? o Mário está dizendo que está um pouco baixo. Deixa eu ver aqui, porque, de repente, eu estou com o mesmo problema daquela noite. Quer ver? E dito e feito. Vê se melhorou aí, gente. Estava com o microfone da câmera e agora eu estou jogando para o microfone do áudio. Alguém deu um retorno aí e se melhorou, tá? Eu estava com o mesmo problema da live do Cláudio lá, né? O Fábio Luiz P.G., seja bem-vindo. Denilson Pierroni, boa noite, professor Osvaldo. Boa noite, Denilson. Adriana Ferreira Moraes. Adriano, perdão, Adriano. Adriano Ferreira Moraes, muito boa noite, seja bem-vindo. Palavra Antiga, seja quem for, o Palavra Antiga, seja bem-vindo ou seja bem-vinda, não sei. Erick Lourenço, ou Erick Lourenço, seja bem-vindo. Sílvio, da Análise Crítica da Bíblia, seja bem-chegado. Daniel Marinho, seja bem-chegado. Jorge Mendes, boa noite, vai servindo café, vai tomando café. Não me recordo de ter apresentado o Douglas Pinheiro, mas vocês estão escrevendo um monte de vezes. O Cláudio de... Olha que corri para chegar a tempo. Que bom. Que bom que... conseguiu chegar aqui. Muito bem. Márcio Fernandes, boa noite, Márcio. O Kleber já falei. Oh, Bel, meu amor. Boa noite, amor. Para quem não sabe, provavelmente todos já sabem. Eu casei com esse cachorrinho aí. Te amo, amor. Antônio Carlos Sivos, eu acho que já apresentei. Jorge Mendes, acho que já apresentei. Joanes Mendonça. Joanes Mendonça tem um blog muito bom, Numinoso Teologia. Quem não conhece, Numinoso Teologia. Recomendo. Joanes Mendonça é um cara bom, pespicaz. Muito bem. Antônio Jefferson, olha o Jefferson aí, Aleixo. Boa noite, Jefferson. Nilson, o meu maior puxa-saco. Me gasto rios de dinheiro pagando a ele para ficar puxando meu saco. Muito obrigado pela presença, Nilson. Fábio Luiz, eu acho que já apresentei, mas por via das júbios apresento de novo. Debbie. Debbie Seravate. Boa noite. Romulo Silva, seja bem-vindo. Márcia de Souza Martins. Ô, Márcia, que saudade, que bom ver você aí. Romulo Silva, eu acho que já apresentei. Christian, Bates, Juliana, eu acho que já apresentei, mas de qualquer modo, boa noite. Romulo Silva já, Júlio Moraes, Eric, Mário, Antônio Carlos, Silvio já, Márcio Fernandes, não tenho certeza. Então, boa noite, Márcio. Gil, ó, Gil aí. Gil, não apresentei com certeza. Seja bem-vindo. É uma caravela isso, adorei. Paulo Antônio, Paulo Antônio pagando aí. Muito obrigado pela sua presença, pela divulgação que tem feito do canal. Jefferson Aleixo já apresentei, Leonardo Brito, Antônio Carlos Silva já. Ah, esse aqui não. Mas da Leu do Carneiro, seja bem-vindo. E a Paula Paulina, sinistra. Gostei porque é sinistra. Muito bem, apresentei todos. Muito obrigado pela presença de todos vocês. Deixa eu anunciar como nós vamos proceder aqui. Eu não sei se, pelo fato da StreamYard estar gravando, se depois eu consigo recuperar ou não, mas se eu conseguir recuperar, de qualquer forma, eu vou isolar a parte em que eu fizer a apresentação de Provérbios 30 para eu colocar como um vídeo à parte. Então, eu vou deixar esse. Se esse estiver gravado, eu vou deixar ele como o vídeo da live gravado lá, mas eu vou fazer um recorte dele só da parte da apresentação, inclusive sem o nosso bate-papo depois, as perguntas, que eu acho que o importante da live é isso, a interação ao final. Mas se não estiver gravado, então nós vamos compartilhar desta noite aqui, e ela se esvazia e fica só na nossa memória, porque eu não sabia que eu tinha que ter previamente assinado para ter gravado. Eu espero que eu descubra que for gravado em algum canto, de qualquer modo. Se não, vamos tentar experimentar, aproveitar ao máximo a noite, pensando mais ou menos em Eclesiastes, é breve e acaba logo. Se eu não conseguir recuperar, vai ficar só a gente mesmo aqui tendo essa lembrança, e depois eu gravo o vídeo novamente. Bem, quero enfatizar, anunciar o concurso do livro Homofab, que já está circulando desde ontem. Eu vou presentear, inclusive, vou custear as despesas de correio de quem ganhar o concurso que está correndo. O concurso é o seguinte, a pessoa deve escolher qualquer vídeo do canal, pode ser um, pode ser mais de um, no mesmo vídeo pode ser quantos comentários quiser, e aí sim, a razão do comentário tem a ver com o incremento da quantidade de comentários no vídeo, é óbvio. A pessoa, então, deve escrever uma frase padrão, tem que estar esta frase padrão, para eu não me perder depois, porque são muitos comentários, eu vou me perder. Então, eu quero ganhar o livro do professor Oswaldo Gibeiro, em letras maiúsculas, depois ele vai lá e identifica qual é o trecho do vídeo que ele quer destacar, transcreve os minutos, dois pontos e segundos, separado, mas separado da frase, eu quero ganhar o livro do professor Oswaldo Gibeiro, mas junto, o minuto, dois pontos e o segundo, aí dá um espaço, tem que dar um espaço antes, um espaço depois, e aí escreve a razão por que selecionou aquilo. Quando ele publicar, o Google vai transformar o minuto e o segundo num link. A partir desse link é que eu consigo clicar e ir lá no vídeo, porque eu recebo tudo misturado. Até o dia 28 vai continuar a promoção, digamos assim. Quando chegar no dia 28, aquele comentário que tiver recebido, o comentário, não o vídeo, o comentário que tiver recebido a maior quantidade de likes do público vai levar o livro. E se tiver empate, leva o que fez por último, porque o que fez primeiro empatou com ele e ele teve menos tempo. Então, proporcionalmente, ele teve mais likes. Quero deixar claro que o like no comentário não incrementa o canal, não. O que incrementa o canal é like no vídeo, mas o like no canal, até onde eu saiba e pelo que estou controlando, não, não é mensurado, não é computado, não se reverte em aumento de amostragem, nada. O comentário em si me parece que sim. E aí, sim, é óbvio. Eu estou usando o sorteio do livro para aumentar os comentários no canal, obviamente. Quero dizer a vocês que o canal ainda é muito recente, está longe de ser monetizado. Então, não se preocupem, porque, por enquanto, nada do que estou fazendo, estou fazendo com interesse de monetização, pelo menos não em curto prazo, porque as exigências do YouTube para começar um processo de monetização é muito exigente, é muito rigoroso, então você demora bastante. E todo esse trabalho que estou fazendo é porque tenho muita coisa, muita coisa para dizer. Só os vídeos das minhas aulas, eu tenho mais de 200 vídeos gravados. Se eu quisesse recortar os vídeos e colocar os vídeos, eu já teria colocado mais de 100 vídeos. Mas eu não quero aproveitar os vídeos das aulas anteriores, eu estou gravando tudo do zero. Todos os vídeos que estão sendo lançados, sem nenhuma exceção, foram gravados do dia primeiro para cá. Hoje, a tenda está comemorando uma semana. É muito trabalho, o Bel já me advertiu que estou exagerando, corro o risco de ficar meio estafado, mas está divertido, está prazeroso. A minha personalidade é assim, eu sou senoidal, então, em épocas, eu sou extremamente produtivo, sou capaz de escrever três, quatro artigos em dois meses, e tem época que nem jogar jogos de computador, eu jogo. Então, como eu estou numa fase alegre, feliz, produtiva, a abertura do canal me motivou bastante, eu estava um pouco desanimado, me motivou bastante, eu estou aproveitando, vem a ideia na cabeça, eu vou lá e gravo. Eu já tenho três vídeos gravados que eu ainda não joguei, porque meu filho me advertiu que se eu não tiver um estoque, se de repente acontece um problema e eu não posso gravar, aí o canal fica dois, três dias sem vídeo, e ele disse que não é bom. Então, ele insistiu que eu gravasse dois, publicasse um, gravasse dois, publicasse um, gravasse dois, publicasse um. Então, se vocês acham que está publicado é muito trabalho, é porque vocês não viram que tem um terço disso guardado como estoque. Então, eu gravo dois, publico um. Enquanto eu tiver pique, eu vou alimentando o canal, vamos ver aonde dá. O meu objetivo com o canal é divulgar a exegese da Bíblia hebraica e tudo o que diz respeito a essa atividade. Então, é uma atividade crítica que envolve ciências humanas. Então, quando eu precisar falar de ciências humanas por causa da exegese, eu farei. Eu não farei nada neste canal que não esteja direto ou indiretamente vinculado à Bíblia hebraica e à exegese da Bíblia hebraica e também do Novo Testamento. Já tem vídeo gravado sobre o Novo Testamento. O primeiro que eu gravei foi sobre Lucas 24, mas vou gravar sobre João, vou gravar sobre Judas, mas basicamente é Bíblia hebraica. Mas se eu tiver que falar de história, de Israel, teologia bíblica do Antigo Testamento, se eu tiver que falar de psicologia, se eu tiver que falar de ciência da religião, porque aquele tema ajuda a compreender o processo de exegese do Antigo Testamento, eu o farei. É impossível você ter uma competência num campo qualquer das ciências humanas sem uma cultura geral, uma cultura humanista, e cultura humanista que é no sentido de domínio de um pouco que seja das ciências humanas, porque você precisa de estofo para refletir nas implicações da sociedade, da história, da mente das pessoas, do comportamento das pessoas. E eu estudo muito história, estudo biologia, estudo astrofísica. Como amador, não tenho pretensão nenhuma. Astrofísica não interfere em nada no Antigo Testamento, a não ser o questionamento da doutrina da criação, porque a gente é feito com poeira de estrela, literalmente. mas biologia, sociologia, história, antropologia, paleontologia, geologia, não tem condição de você discutir Bíblia sem conhecer geologia, por exemplo, porque aí você não vai perder tempo conversando com alguém que leva a sério a literalidade de um mundo criado em 6 mil anos. Não tem condição de discutir com a pessoa, a pessoa não tem informação. E se ela tem informação, e ainda assim tem, mas é mais razão para você não discutir com ela. Vou começar, mas antes de começar a apresentação do tema de hoje, quero deixar claro o meu modo de ser e a vibe desse canal. É naturalmente um canal polêmico. Eu abro a boca, sai polêmica, não tem jeito. Então, não adianta eu achar que vou falar e vou agradar todo mundo, mas isso eu faço há 30 anos. Mas o canal não foi feito e não é do meu perfil atacar ninguém por atacar. Atacar um religioso, por mais fundamentalista que ele seja, não é o meu objetivo, é uma jirrade ou uma ação missionária reversa no sentido de demover as pessoas da posição de fé delas. Não, não é um canal missionário. É um canal que não abre mão da epistemologia moderna, da epistemologia científica. Não abro mão, não negocio. Não negocio com pré-modernos e não negocio com pós-modernos. Não tenho nem diálogo possível com pós-modernos e pré-modernos. O chão é completamente diferente. O acesso ao real é completamente diferente. Para mim, não tem diálogo. Então, não significa que vou passar a mão por cima ou vou negociar os conteúdos. Não, não negocio. Religião é mito e acabou. Ponto. Mas isso eu direi enquanto alguém que está na sua tenda anunciando porque é seu direito, pelo menos ainda, de expressar a sua compreensão do real e, nesse caso, comunga com a atividade científica. Mas eu não apontarei para ninguém especificamente, não apontarei para a comunidade especificamente, não abriu o canal para aumentar as fileiras daqueles que vão abandonar a fé. Não. Ainda que eu saiba que esse canal será veículo para fazer com que muita gente que já está meio balançada tenha coragem de tomar uma posição para a sua autonomia. Mas não estou fazendo o canal para isso. Eu não sei se vocês são professores e se não são. Eu sou professor há 30 anos e professor é uma coisa inútil. O professor não tem nenhuma participação na vida do aluno se o aluno não permite. E o professor que acha que tem participação ativa na vida do seu aluno não é um professor, é um discipulador. Eu não sou discipulador, odeio discipulador, odeio quem se aproxima de mim querendo fazer a minha cabeça e eu não quero fazer a cabeça de ninguém. Mas eu parto do pressuposto de que quem tem uma compreensão religiosa da realidade tem uma compreensão errada da realidade. E a função do canal é apresentar a versão que o necromante, eu, Oswaldo, o melhor professor que eu já tive na vida, o Haroldo Reimer, hoje eu soube pela esposa dele que ele apresentou o canal para ela e eles morreram de rir da loucura que eu estou fazendo. Nunca me viram com essa barba desse tamanho, com esses cabelos desse tamanho e falando essas bobagens em público quando eu tiver coisa que eu já chutei o pau da barraca porque você não agrada nem os de fora nem os de dentro. Então, você não agrada ninguém. Então, é muito tranquilo, eu não quero ofender ninguém, ainda que a minha fala em si vá ser recebida como uma ofensa por muita gente. Então, eu não quero tornar este canal uma plataforma para discussão entre iluminados religiosos e iluminados não religiosos. A política deste canal é não gostarei de ser obrigado a interromper bate-boca de quinta série. É a expressão que minha esposa usa. É quinta série isso? Não. Se a pessoa religiosa começar a encher o saco, eu vou bloquear. E se a pessoa não religiosa começar a encher o saco, eu vou bloquear. Mas sem discussão. a gente precisa pelo menos mostrar mais educação do que aqueles que a gente considera com menos luz do que a gente. Mas, em muitos casos, eu acho que a gente está apontando para a escuridão e o dedo está voltando para nós. Tem que ter paciência. A quem muito se deu, muito será cobrado. E, por extensão, a quem pouco se deu, a pouco será cobrado. Não interpretem, por favor, a minha fala como alguém que já começa querendo negociar. não negociarei. Eu denunciarei o que eu acho um crime de lesa à humanidade, que é ninguém esclarecer honestamente os religiosos depois de 300 anos que a gente sabe o que é religião do que é religião. Mas isso cada meu canto. Quem quiser ouvir, ouve. Quem não quiser ouvir, não ouve. Não sou o responsável por transformar o mundo. Felizmente, eu sou o responsável pela minha transformação. Dito isso, deixa eu só olhar aqui se tem alguém novo para eu apresentar. Se não, eu já vou entrar direto na conferência. Deixa eu ver. Marlos Carvalho, já falei. Sandro Luiz, boa noite. Sandro Luiz, não tinha te apresentado, se a minha memória não me trai, a esta altura da idade. Antônio Carlos já, Márcio Fernandes, Tiago, eu acho que não apresentei. Tiago Faria, boa noite, Tiago. Jorge Mendes, seja bem-vindo. Denilson, eu acho que te apresentei por via das dúvidas. Kleber, Antônio, Jorge Mendes, Aloísio, boa noite, Aloísio. Esse Aloísio Souza é o meu aluno lá da Tijuca, do Rio de Janeiro, ex-aluno, que eu dava carona naquele Fiatzinho preto velho. Se for, avisa aí para eu. Eu acho que ele era Aloísio, acho que não é, não. Muito bem, Gil, Camilo do Imaginário, Denilson, deixa eu ver, Marcelo Lost, Marcelosti 12, boa noite, seja bem-vindo. Paula de novo. Detiene, professor Pedro de Parelhas, boa noite, seja bem-vindo. O Gil, muito bem, Márcio, Márcio Simão, eu acho que eu não apresentei, Márcio Simão, boa noite. Deixa eu ver quem mais aqui, Jonathan, não, Jonathan não tinha apresentado, boa noite, Jonas, João Carlos Félix, estava sentindo falta dele, Arthur Neto, boa noite, professor, acabei entrando no seu canal para indicação do YouTube. Legal. Muito obrigado, YouTube, Débora Tavares, Apresentei todos e agora, então, eu vou para a conferência. Só direi o seguinte, todas as perguntas da noite serão respondidas. Se eu não responder as perguntas e responderei pela ordem, porque eu estou deixando o YouTube aberto, então, quando eu for responder a pergunta, eu vou começar do início, não vou começar do final, não, vou começar lá de cima. Vocês só vão ter um pouquinho de paciência, porque eu mesmo moderarei, mas eu responderei todas as perguntas, assim como eu tenho respondido a todos os comentários. A minha esposa disse que isso é bonitinho, e eu tenho procurado responder todos os comentários. Então, não se preocupem, quando eu terminar a conferência, eu vou voltar ao início dos comentários, e aí vou localizando todas as perguntas e vou respondendo. E se ficar muito longa a live, eu eventualmente interrompo e prometo responder todas no comentário. Muito bem, apareceu no mais aqui, então, deixa eu aproveitar e dar boa noite, e aí, então, eu passo para a conferência. Cláudio Hammer, seja bem-vindo, boa noite, Everton Gomes, boa noite, Everton Gessé Luiz, seja bem-vindo, Marcelo Valle, seja bem-vindo, Hélio Santana, obrigado pela presença, boa noite, Rafael Félix, acho que eu não tinha apresentado, Rodrigo Medeiros, obrigado pela presença, boa noite, Israel Leiria, conheci seu canal e seu trabalho nesta última semana, excelente conteúdo. Algum conselho para um jovem que deseja iniciar a faculdade de teologia? Muitos conselhos. Boa noite, Vanessa, João Carlos Fex, já falei, Gilson Campos, boa noite, Aldair Botelho e Márcia de Souza Martins. Depois eu vou voltar e vou explicitar esses comentários. Agora deixa, então, eu partir para a nossa conferência. Bem, o objetivo é, como agora se eu estivesse num vídeo, vou fazer a mesma tarefa que eu faço nos vídeos, que é ou fazer uma exposição ou pegar o texto hebraico e fazer a exposição do texto hebraico. Então, o que eu vou fazer hoje é a exposição do texto de Provérbios 34. vai ser uma surpresa para muita gente, porque as traduções desse único verso é um texto inteiro, ele começa e termina, mas ele só tem um versículo de tamanho. Então, mal traduzido, muito mal traduzido e, consequentemente, mal interpretado. Então, vocês fiquem à vontade para ir consultando as Bíblias que vocês tiverem, inclusive pela internet e, eventualmente, se vocês encontrarem algo semelhante ao que eu vou dizer aqui das Bíblias, aí vocês escrevam que, ao final, eu faço o comentário e o registro disso. Então, eu vou projetar aqui, imagino que seja... Não, não é... Projetar... Compartilhar a tela, tá. Compartilhar a tela. Compartilhar. Muito bem. Deixa eu ver aqui. Esse aqui. Bem, aí na tela está o texto para vocês de Provérbios 34. Deixa eu ver. Eu tinha que ter um jeito de checar se está legal para vocês. Vejam se está legal. Alguém diz aí para mim se está aparecendo nos comentários para vocês? Alguém só escreve no comentário. Ok, está aparecendo. Aqui, ó. Coloquei. Eu só vou tirar para poder olhar se alguém vai escrever aqui que está aparecendo, né? Alguém publica um comentário aí para mim? a tela está sendo compartilhada? Ok, beleza. Valeu, obrigado. Então, vamos lá. Provérbios 34. Do lado está o texto hebraico, do lado de cá a minha tradução. Mesmo vocês que não conhecem hebraico, basta você olhar para a coluna mais à esquerda do hebraico que você vai ver que tem tudo o mesmo desenhozinho, né? Mi, 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 só o último que é um pouquinho diferente é má. Significa que é um texto estruturado. Já é uma espécie de rubrica para chamar a atenção do leitor, no nosso caso, e do ouvinte, porque esse texto não foi escrito para ser lido por ninguém. Ele foi escrito para ser lido para alguém. Geralmente, no passado, naquela época, o escriba, o escritor, seja quem fosse, escrevia e ele mesmo lia para o auditório que ele pretendia ou mandava alguém ler lá. Então, quando a pessoa ouvisse mi, etc., mi, etc., mi, já sabia que tem uma estrutura. Além disso, se você olha as dimensões, é mais ou menos do mesmo tamanho e tem mais ou menos a mesma estrutura. É a pergunta interrogativa, depois você tem um conjunto de expressão e uma palavrinha no final. Só de olhar, já sugere que você está diante de uma estrofe, que, nesse caso, é uma estrofe e, ao mesmo tempo, é um poema. Vou fazer a minha tradução. E já o primeiro verso é completamente diferente de todas as versões que eu conheço. não conheço todas as versões. Um rapaz publicou hoje no canal 30 versões disponíveis, brasileiras, disponíveis no mercado, à venda no mercado, 30. Dessas 30, eu devo conhecer umas 22. Tinha versões lá que eu nunca vi, nem tinha ouvido falar. Então, eu não posso dizer que conheço todas as expressões. Eu sou um exagerado, um hiperbólico. Quando eu digo assim, todas as versões que eu conheço traduzem errado, é porque todas as que eu cheguei traduzem diferente de mim e estou tomando a liberdade aqui de dizer por que está traduzido diferente de mim, está errado, mas eu vou dizer por que está errado. A minha tradução é assim, quem subiu os céus e desceu? Quem prendeu o vento com seus punhos? Quem reteve as águas com o manto? Quem estabeleceu todas as extremidades da terra? Qual é o nome dele e qual é o nome do filho dele? Pois tu o sabes. Bem, eu não vou discutir este último verso. O último verso eu vou deixar quieto, daria outra live. Eu vou discutir os quatro versos no sentido de um poema, porque é um versículo só, mas se a gente usar as categorias de um soneto, cada linha dessa é um verso. Tecnicamente, a gente chama de estíquio, mas para que precisa usar a palavra estíquio aqui? Só para vocês saberem que eu conheço a palavra estíquio. Vamos chamar de verso, não confundir com versículo. Quando eu falar versículo, é tudo isso aí. Isso aí é um versículo da Bíblia. Mas esse versículo da Bíblia é uma estrofe com cinco versos. Cada verso desse é uma pergunta. Então, eu vou agora explicar cada uma dessas perguntas fazendo considerações com relação à tradução. A primeira vai dar um pouquinho de trabalho. A segunda, as traduções nos deixam perdidos. A terceira, as traduções nos deixam perdidos, mas na quarta, não. Na quarta linha, ainda que as traduções possam variar um pouquinho, elas traduzem exatamente a ideia do texto hebraico. então, vamos começar onde a gente tem terra firme, porque vai ajudar a eu começar a apresentar o argumento que vai explicar por que as traduções estão erradas, aí eu vou mostrar no hebraico aonde que elas estão erradas. Mas elas estão erradas porque elas não entendem o versículo. Os tradutores traduziram sem entender o que está escrito. Então, eles forçaram o texto a dizer algo que estava flutuando na cabeça deles, o entendimento errado do texto. Muitos dos textos da Bíblia que são traduzidos errados, são traduzidos errados ou por uma ideologia, o sujeito sabe traduzir certo, mas traduz errado por uma questão de ideologia, em outros casos, muitos, não são poucos não, porque o tradutor não entende o texto que está traduzindo. Então, ele cria na cabeça dele uma compreensão errada do que ele está traduzindo e a tradução dele espelha não o texto traduzido, mas a interpretação errada dele. Por exemplo, o Salmo 53 é um caso típico. O tradutor são palavras simples de traduzir, mas ele traduz errado porque ele não está traduzindo o que está escrito. Ele traduz o que está na cabeça dele, com exceção do penúltimo verso, que ele traduz errado porque ele não entende a tradução. Neste caso, as traduções estão erradas porque eles não entendem o que estão traduzindo. Com um agravante, eles entendem o último verso e, se eles olharem para os quatro versos, eles deveriam, no mínimo, desconfiar que eles estão diante de uma estrutura em paralelismo. E é uma estrutura em paralelismo sinonímico, o que significa que cada um desses versos vai se referir à mesma coisa, vai dizer a mesma coisa. É mais ou menos como o exercício, o vídeo que eu gravei no canal de Jó 26, 12 e 13. São quatro versos igualzinho aqui. Três deles, nas versões, falam da batalha de Yavé contra o dragão e um fala de Yavé embelezando o céu. Na primeira vez, quando eu já estava amadurecido para a exegésica, eu vi aquilo, eu sabia que estava errado. Eu não tinha informações para corrigir, mas eu sabia que estava errado. Então, quando eu olho para esses quatro, quando eu, olhando as Bíblias, sem ir para o hebraico, eu li a tradução, eu já sabia que estava errado. Porque são quatro versículos, o quarto termina falando quem estabeleceu todas as extremidades da Terra e os outros três deveriam se referir a isso. Mas não. a tradução dos outros três não tem nada a ver com o sentido do verso quatro. Aí você poderia interpretar que os versos um, dois e três não tivessem absolutamente nada a ver com coisa nenhuma. Mas aí você vai para o hebraico e percebe que eles traduzem errado o hebraico, aí se explica. Eles traduziram errado porque simplesmente não entenderam. Isso com a ressalva que eu sempre faço de, na verdade, quem está errado sou eu. Mas aí vocês acompanham e vocês julguem. Quem estabeleceu todas as extremidades da Terra? Bem, a pergunta é óbvia para quem conhece o Antigo Testamento. Estabelecer as extremidades da Terra é uma referência à criação e extremidades da Terra, tenham isso em mente, tem a ver com a noção de ecúmeno que o judeu tem. O judeu, o egípcio, o grego, o babilônico, terra para eles não é o planeta. Aliás, eu gravei um vídeo hoje que deve ser colocado no ar amanhã, depois de amanhã, sei lá, e eu, então, uso uma fotografia do jornal Haaretz, a Terra. Ninguém lê aquele jornal achando que está falando do planeta. Haaretz é Israel, mas lá em Gênesis a gente acha que é o planeta Terra. Não. A criação é a criação do ecúmeno e como o ecúmeno para eles é aquele plano circular por que circular? Porque, se você coloca sob a abóbora da celeste, quando você olha para todas as dimensões, é circular, é uma ilusão de ótica, mas, no senso comum, o horizonte é redondo. Então, como eles imaginavam, representavam na sua concepção mitológica e criação é um tema mitológico, político, a criação virou um tema teológico, sem nenhum fundamento político hoje. Ele foi esvaziado do conceito político, mas, no passado, criação é um tema político e da monarquia. Os camponeses não tinham nada a ver com doutrina da criação, é um tema da monarquia, da coroa e um tema mitológico, político, religioso, mitológico, da coroa. E era representado com o ecúmeno. E o que é o ecúmeno? Essa cúpula que vai até o céu. Então, se você imagina o céu como essa cúpula que a Bíblia chama de raquia, que Jerônimo traduziu como firmamentum e a gente traduz como firmamento, é a abóbada celeste. E, se você, então, olha a base da abóbada celeste, ela forma um círculo. Então, a terra, que é a terra de Israel, ou a terra, que é a terra do Egito, e a terra, que é a terra da Mesopotâmia, é imaginada como um círculo, a partir de cujas extremidades começa a raquia, que é o céu. Céu na Bíblia não é o que você imagina que é céu. Céu na Bíblia é uma cúpula de metal, raquia, está lá em Gênesis, e a raquia, Deus chamou, chamai, céus. Então, céu na Bíblia não é o que você acha que é céu, nem que você aprende na ciência, nem que você aprende na igreja. Céu na Bíblia é uma mitologia, é uma cúpula de metal acima da qual tem as águas. Então, quando aí está falando quem estabeleceu todas as extremidades da terra, é uma referência específica aos limites da criação da nação, pensado na forma imagética da base territorial, geopolítica da nação. Então, qual é o tema numa palavra? Cosmogonia. É uma pergunta. Ele está perguntando assim, quem é que estabeleceu todas as extremidades da terra? Se você olha para a pergunta seguinte, qual é o nome dele? O que isso significa? Que ele espera que para as quatro perguntas haja uma resposta. Então, quem subiu os céus e desceu? Não é quem subiu aos céus, vou comentar isso. Fulano. Quem prendeu o vento com seus punhos? Fulano. Quem reteve as águas com o manto? Fulano. Quem estabeleceu todas as extremidades da terra? Fulano. Qual é o nome dele? Iavé. A resposta para as quatro perguntas é Iavé. Os comentaristas dizem que o escritor está fazendo perguntas de coisas impossíveis, coisa que ninguém pode fazer. Prender o vento com a mão, segurar a água com o manto, aí você mete uma água lá no rio, como é que você prende água na... Qual é o nome dele? Zé Ruela? Mas, então, o Zé Ruela é que estabeleceu todas as extremidades da terra? Onde que está a coerência, pelo amor de Deus? É só você ler, você não precisa de esforço nenhum. E, honestamente, desde que você traduza direito o hebraico, acabou, você não precisa mais do hebraico, é só traduzir certo. O problema das versões. As versões não traduzem certo porque compreendem errado, mas é só uma questão de ler. Quem? 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 Qual é o nome dele? Yavé. Como é que eu já poderia dizer aqui que é Yavé? Por conta da quarta pergunta. Se eu perguntar a vocês, pensando que vocês estudam o Antigo Testamento, não é uma pergunta para cristão, porque ele vai responder, Deus, estragou, né? Quem estabeleceu todas as extremidades da terra, segundo a crença judaica do Antigo Testamento? resposta, e Yavé. Ok, beleza. A última pergunta não tem mistério, não tem nenhum problema, certíssimo. Agora, vamos para a primeira? A primeira é sensacional. Você pode procurar nas Bíblias aí. A tradução vai estar assim. Quem subiu aos céus e desceu de lá? Ele imagina que ele está perguntando, o céu é uma referência, um adjunto adverbial de lugar, ele pega a referência do quem e o quem vai ao céu. Na sua Bíblia, ele está perguntando quem, que pessoa, que ser foi até o céu e voltou. aí você sabe as respostas, você já deve ter lido comentários e já deve ter ouvido sermões. Aí mete-se teologia aí, Jesus que foi, se ainda fosse Jesus que veio e voltou, porque o movimento de Jesus não é subir e descer. Até a alegoria aí é mal feita. O movimento de Jesus é descer e subir. Na melhor das hipóteses, é descer, subir e descer, se você acreditar literalmente em Apocalipse. mas o cabra é capaz de traduzir errado pensando o que ele está perguntando quem é capaz de subir ao céu e descer. Bem, a gente poderia responder o Malar lá de Gênesis 28, quando Jacó deita na pedra e vê uma escada e os Malarim subindo e descendo. Os Malarim, para o cristão, seriam os anjos. como nome vão equivaler Malarim e anjo, mas a representação é completamente diferente. Tem um vídeo gravado sobre isso. Professor, anjo tem asas. Não, tem não. Ah, estudar. O anjo cristão tem asa, mas o anjo do Antigo Testamento não tem asa, por isso ele precisa subir e descer a escada. O vídeo já está gravado. Então, a pergunta aí seria o anjo. O Malarim sobe e desce. Então, se você disser que Deus sobe e desce, o anjo sobe e desce, aí qual o nome dele? Tem que ser uma única pessoa. Mas aí vamos olhar, então, para a quarta pergunta de novo. Ele não perguntou quem estabeleceu todas as extremidades da Terra? Perguntou. E as extremidades da Terra terminam aonde? Na mitologia de todos os povos, eu recomendaria muito que vocês lessem o livro de uma antropóloga chamada Gwendoline Lake, Mesopotâmia, a invenção da cidade. Aquele livro, para mim, a tese de doutorado foi uma espécie de antídoto para qualquer nariz torcido que tivesse na banca, porque o que eu dizia de Gênesis era um pouquinho além do que eles imaginariam ouvir. Mas o que eu digo de Gênesis, Gwendoline Lake fala com todas as letras da Babilônia. Inclusive, ela fala um negócio muito maneiro, são dois dragões, Tiamat e Apsu. E ela explica que a tradição dos dragões aquáticos deriva do controle das vazantes dos rios, tanto do Nilo quanto da Mesopotâmia, durante séculos e séculos, talvez milênios. Para a civilização se estabelecer aqui, muitos morreram até que eles conseguiram medir, porque o problema dos rios é assim, a cada tantos anos tem uma super enchente. Então, se você chega no meio do período de pouca enchente, você cria aqui uma comunidade, porque o rio só enche até ali uns três quilômetros, aí está bom. Só que dali a 20 anos, porque é sazonal o período das super enchentes, morre todo mundo, porque a enchente vai passar 10 quilômetros de onde você está. Então, até que as civilizações nômeras conseguissem medir o limite máximo da enchente para não morrer todo mundo afogado da noite para o dia, isso vai passando, vai passando. Depois vem o processo deles, em vez de ficar medindo a vazante da enchente, controlar, fazendo o DIC, mas aí precisa de tecnologia. Então, ela disse que demorou tanto tempo que o processo da civilização, de lutar contra o controle do Nilo e do tigre do Eufrates no Crescente Ferro, migrou para a mitologia como o enfrentamento do Deus, que é a população, o Deus é a projeção da população, e do dragão, que são as águas. Ela disse, e a prova que eu dou é que a cidade de Eridu é construída sobre uma laguna. Então, tem um fosso muito grande em torno da cidade de Eridu. Então, Eridu fica numa espécie de montículo no meio da laguna e, adivinha o nome da laguna? Apsu, o nome do dragão. Aí ela falou, Apsu é nada mais, nada menos, a laguna sobre a qual a cidade de Eridu. Quando eu li aquele livro, a minha tese já estava preparada, eu só precisava arrumar comprovação, porque eu vi isso em Gênesis, eu só precisava encontrar gente que dissesse. Quando eu li a Gwendolyn Lake, eu quase chorei. Falei, gente, eu não estou delirando, eu não estou vendo miragem. As pessoas veem isso. Aí eu fui ler Egito, no Egito dizem a mesma coisa. Tudo. Agora, quando chega Israel, não dizem. Mas, quando você chega aí, se você olha para a extremidade da Terra, você pergunta assim, do ponto de vista mitológico, é a criação só do mundo do Deus? Então, aonde é o limite? O território do Deus. Por isso, o Salmo 137 diz que se eles, os babilônicos pediram para os judeus lá do cativeiro tocar uma música, não posso, porque eu estou em terra estranha. Porque Babilônia não é terra de Javé, é terra de outro Deus, é terra estranha. Ele está no caos, se você quer usar a expressão grega. Eu não uso a expressão grega, porque a categoria caos não está presente na tradição do Antigo Testamento. é a desolação, a destruição, o deserto, Torro Vavor, que não é sem forma e vazia. É um lugar desertificado, desolado, destruído. Então, se os limites é o território do Deus, não tem nada além do limite, a não ser as águas da criação, e a partir do limite sobe, prestem atenção, sobem as paredes que são circulares da arraquia que vai fechando na cúpula, vai fechando na cúpula, vai fechando na cúpula e fecha no topo. De modo que você tem que imaginar exatamente o mundo do terraplanista, aquelas cúpulas redondas das catedrais. E isso é a arraquia. Isso que sobe lá do horizonte e você vai olhando com o olho assim, aquilo vai virando uma cúpula sobre a sua cabeça, porque o antigo não imagina o infinito. Ele vai vendo, aí quando ele chega no ápice, chegou no ápice da abóbora celeste, aí quando ele olha 180 graus, ele vê a abóbora celeste descendo, descendo, descendo e liga lá no alicerce. Aí ele estava olhando o norte e sul, aí agora ele vai olhar leste e oeste. Ele olha para leste, vê lá embaixo do horizonte, aí vai subir na arraquia, vai subir na arraquia, vai subir na arraquia, aí ele olha para o topo, chega no topo da arraquia, ele vira 180 graus, começa a olhar, o olho dele vai baixando, 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 chega no horizonte. Ou seja, em todos os lados da extremidade da terra, que é a terra do Deus, sobe a arraquia. E o que é a arraquia, segundo Gênesis? Deixa eu, inclusive, mostrar aqui para vocês. Aqui, e chamou elorim, arraquia, chamai, verso 8, e chamou elorim ao firmamento, céus. O que é o céu? A arraquia. Qual é o movimento da arraquia em relação às extremidades da terra? Ela sobe, ela se estende, ela se eleva. Numa endíade, você estende a arraquia sobre a terra. Então, não é quem subiu até a arraquia, porque céu é a arraquia, quem subiu até o céu, não é isso que está no hebraico, é quem subiu e desceu o céu, quem estendeu, quem elevou, quem colocou a arraquia lá? Esta é a pergunta. A primeira pergunta começa com a arraquia e a última pergunta termina com a terra. Então, você tem uma inclusio. Ele abre com a arraquia, ele fecha com a terra. Aí você está vendo a criação inteira. Quando o judeu perguntou ao vivo quem subiu os céus e desceu, o judeu já sabe, Yavé. Na hora que ele perguntou, o cara respondeu, Yavé. Quando ele fez a última pergunta, quem estabeleceu todas as extremidades da terra, ele já sabia, Yavé. Se ele está fazendo pergunta óbvia, para que ele fez essa charada? Porque a pergunta que não é óbvia está na pergunta 2 e na pergunta 3. Esse versículo foi feito por conta da segunda e da terceira pergunta. Não a primeira e a quarta. A primeira e a quarta é a dica que qualquer um deveria captar, qualquer um que estuda o Antigo Testamento. porque ele determina o contexto da charada pela primeira e pela última pergunta. Para nós está mais clara a última, porque os nossos tradutores, quer dizer, o seu tradutor, não importa qual seja a sua Bíblia, você entende a quarta pergunta. Quem estabeleceu todas as extremidades da terra, quem estabeleceu todos os limites do orbe, você entende. Criação. A primeira, você vai para o saco, porque o seu tradutor fez besteira. Quem subiu até o céu, quando, na verdade, o céu é o objeto direto. Quem subiu o céu, quem estendeu o céu, mais ou menos, não é aí a figura, mas mais ou menos como aquela outra metáfora dos céus como um rolo, e os céus como um rolo se estenderão, se desdobrarão. Como é que você abre um rolo? Levantando a parte de cima e abaixando a parte de baixo, sobe e desce. Ou como os beduínos pensam a criação, que é a tenda, como a tenda do necromante. O céu é uma tenda que os deuses levantaram. Na tradição judaica, o céu não é uma tenda, o céu é uma raquia. Mas aí, quem que levantou ela? Quem que colocou a raquia lá? Iavé. Muito bem. Então, eu já sei que o contexto da pergunta é a criação e já sei que é um paralelismo poético. Só que ele é um paralelismo poético de complementação, ele não é sinonímico, ele é sintético. Você vai somando as informações e no conjunto você tem uma síntese de uma declaração completa. Então, o segredo é a gente descobrir não quem fez a segunda pergunta nem quem fez a terceira pergunta, porque a gente já sabe. Quem subiu? Quem levantou a raquia? Quem levantou os céus? Iavé. Quem estabeleceu todas as extremidades da terra? Iavé. Então, quem prendeu o vento com seus punhos? Aí, o judeu parou. Quando ele fez essa pergunta, muito provavelmente, muito judeu parou. Mas ele sabe que a resposta é Iavé. A pegadinha não é a resposta. Tanto é que olha aí no finalzinho. Qual é o nome dele? E qual é o nome do filho dele? Porque você sabe. Você sabe o nome dele. Só que ele não sabe que pergunta é essa. quem prendeu o vento com seus punhos? Como assim? É Iavé. Na criação. Mas como assim prendeu o vento? Onde isso está escrito? E mais, quem reteve as águas com o manto? O judeu que ouveu essa pergunta sabe a resposta. É Iavé. Mas a pegadinha não é a resposta. A pegadinha é, mas como assim Iavé reteve as águas com o manto? Isso não está escrito em lugar nenhum. A genialidade dessa charada é que quem fez essa charada pegou dois vazios no texto. Qual o texto? O texto de Gênesis 1. A descrição deixa duas coisas sem explicar. Explica todas as coisas, mas não explica duas. Quais duas? O que aconteceu com o vento? E por que as águas que foram ajuntadas não voltam? Então, vamos lá. Vamos começar pela de baixo, porque aí a gente fecha com a segunda que é o tema de hoje, porque o tema de hoje é o vento, para ver se a gente de uma vez por todas entende que não tem nada a ver de Espírito Santo lá em Gênesis 1. É o vento. Quem reteve as águas com o manto? Eu já sei que a resposta é Iavé. Por quê? Qual é o nome dele? Iavé? Tá, agora, então, já que você sabe que é Iavé, então me explica quando que ele fez isso. Muito simples. Muito simples. Olha o que está escrito aqui. No verso 9 de Gênesis 1. Sejam ajuntadas as águas de baixo dos céus num único lugar. Então, Deus tinha acabado de colocar a raquia, Elohim tinha acabado de colocar a raquia, só que em vez de ter terra na base da raquia estão as águas. Então, o que ele faz? Eu tenho que tirar essas águas daí para poder aparecer a terra para estabelecer, firmar, porque a palavra estabelecer aí é firmar, requim, firmar e estabelecer. Então, para estabelecer as extremidades da terra, tem que tirar a terra de dentro da água. Porque, se você olhar Segunda Carta de Pedro 3.5, depois você olha lá, Segunda Carta de Pedro 3.5, Pedro diz assim, porque eles ignoram isto, que desde o princípio pela palavra de Deus, os céus e a terra foram tirados do meio da água e no meio da água permanecem. Então, para, opa, é aqui mesmo, para Iavé estabelecer as extremidades da terra, ele tem um obstáculo. Qual obstáculo? As águas. Então, o que ele faz? Manda ela se juntar num canto. Chega para lá a água que eu vou botar a terra aqui e apareça a terra seca e foi. E chamou Elohim a terra seca, a terra seca, terra, ou seja, Eretz é a terra seca, não é o planeta, e ao juntamento das águas chamou mares e Elohim viu que era bom. Tá, vamos continuar lendo? Eu não botei o verso 11 aí. Se você continuar lendo, acabou, vai começar outra coisa, não fala mais o que aconteceu com a água. Só que tem uma questão, a água não estava lá e a água não estava impedindo que a terra viesse à tona? Então, o que que Hevé falou? Empurra a água para lá. Ah, ele empurrou a água para um canto. Aí apareceu a terra. E por que que a água não voltou? Quem está segurando até hoje aquelas águas lá? aí esse escriba veio aqui e disse se Deus empurrou as águas, se Elohim empurrou as águas para que a terra viesse à tona e a terra está à tona até hoje é porque as águas continuam ajuntadas. Se as águas não tivessem sido ajuntadas por Elohim para permitir que a terra viesse à tona, a terra ainda estaria submersa nas águas cosmogônicas. mas Elohim empurrou a água e a terra apareceu. Se a terra continua é porque a água continua juntada. Então a pergunta é quem está segurando a água? Aí ele fez a inferência teológica que é o mecanismo inclusive dos concílios. Se vocês acompanham a história dos concílios o concílio parte do mito e aí reflete sobre o mito. Por exemplo, vamos fazer o mesmo exercício que ele fez só que com a doutrina da trindade. Terminou os três concílios principais, primeiros, agora a trindade está formulada, tudo lindo, maravilhoso, é um Deus só, é três num só, aquele negócio todo. que não me peçam para entender isso, que não, você repete, mas não me diga que entende que não entende não, quem disser que entende não entende a coisa nenhuma, você pode formular logicamente, repetir o que está escrito, compreender aquilo. Muito bem, finalmente terminamos, agora teremos paz. Aí o Espírito de Porco levantou a mão, temos um problema. Qual o problema? pode uma mulher parir um Deus? Porque resolvemos o problema se Jesus é Deus ou não, se é dois deuses, se o Espírito Santo é Deus ou não, se são três deuses, resolvendo, ufa. Mas temos um problema, de onde saiu isso aí? Saiu de Maria, e qual é de Maria? Aí começa a discussão de Maria. Aí acaba decidindo que Maria é Teotócos, mãe de Deus, no concílio de Éfeso. Muito bem, resolvemos o problema, muito bem, vamos relaxar? Não, não resolvemos o problema. Esse problema, inclusive, não está resolvido até hoje. Foi jogado para debaixo do tapete. Então, Maria, mãe de Deus, é Teotócos. O que você acha que é uma mãe de Deus? É uma deusa, ora bolas. Então, nós temos dois deuses? Maria e a Trindade? Ou Maria pertence à Trindade? O cristianismo não resolveu isso até hoje. O que o protestantismo foi, foi simplesmente dizer que Maria não é deusa? Não acho que Lutero tenha autoridade para fazer isso. Mas autoridade tem quem a ele concede. Um exército alemão ele ganhou autoridade. Não tivesse um exército alemão que estava na fogueira. Um exército alemão ele ganhou autoridade, aí falou Maria não é deusa. Aí todo mundo repete esta patacoada. Mas destruiu o princípio lógico de reformulação do mito próprio da história da igreja, que está interrompido até aí. O que esse menino está fazendo aí? Eu não sei por que eu penso nessa charada cosmogônica. Esse título charada cosmogônica quem dá é o Johann Huizinga, no livro Omo Ludens. Ele diz que os sacerdotes védicos, os sacerdotes persas, ele não menciona isso. Aí eu fiz a anotação lá no livro. E os escribas judeus, ou eventualmente os sacerdotes judeus, faziam essas charadas cosmogônicas. eles pegavam, não é furo, lacunas da formulação tradicional da cosmogonia e faziam essas charadinhas assim para pegar os neófitos. Aí eu não sei por que eu imagino um menino, mas de repente é um velho que fez isso aí para pegar estudante pelo pé. Então, o que ele diz? Se a terra está aqui e a água foi empurrada, é porque Iavé está segurando a terra, as águas até hoje. E como é que ele está segurando? Com o manto. Prendeu as águas com o manto. Muito bem, professor, muito bem inventado, se não é verdade isso aí. Mas a gente tem alguma outra referência possível à Bíblia disso? Tem. Jó 7, 12. Jó 7, 12, você pode abrir a sua Bíblia ou olhar na internet aí. Jó vai perguntar assim a Deus, acaso sou eu o mar ou o dragão? Para que me cerques com guardas? Primeiro, qual é a referência de Jó? Jó está fazendo referência à cosmogonia. Aí há uma dúvida se ele está fazendo referência à cosmogonia babilônica, ou em uma hélis, ou ele está fazendo referência à cosmogonia de Ugarit. Há uma disputa, eu não vou decidir essa disputa aqui, deixa isso para outro dia, mas não há nenhuma dúvida. Ele está fazendo referência ao mito da criação do norte, ou da Babilônia, ou de Rai Shamra, lá da cidade de Ugarit, que fica lá na Síria. E qual é o mito da criação? A divindade mata o dragão, divide o corpo do dragão em dois, com um corpo faz a raquia, com a metade do corpo faz a raquia, e com a metade do outro corpo ele faz a terra. Então, a terra está sobre o corpo do dragão. É por isso que lá em Jerusalém existe uma fonte chamada, isso está lá no livro de Esdras, a fonte do dragão. E os arqueólogos dizem que aquela fonte se chama fonte do dragão porque houve um terremoto e o chão começou a brotar. E eles interpretavam os antigos que o terremoto é o dragão cosmogônico tentando se libertar da prisão, porque ele não é morto na criação, ele é preso. Por quê? Porque todas as vezes que a cidade é destruída, interpreta-se mitologicamente que o dragão conseguiu se soltar e destruiu a criação, as águas cobrem a cidade de novo. Eu escrevi um artigo descriando Ciro todas as vezes que uma cidade na Bíblia é destruída militarmente, imediatamente a metáfora do dilúvio, do mar, da treva substitui, vem narrando o exército e vira água. Por quê? Porque ele descreve prosaicamente a destruição física da cidade e passa automaticamente para ler a mesma cena do ponto de vista teológico cosmogônico. Com o corpo, a parte de baixo do corpo do dragão, ele então faz a terra, mas, como o dragão não está morto, ele cerca a terra que ele acabou de criar sobre o corpo do dragão de guardas para vigiar o dragão para que o dragão não faça a água naufragar. Então, Jó faz uma citação direta, na verdade, o autor de Jó. Jó não tem existência real nenhuma nesse texto. Não significa que eu aqui estou perguntando se existiu um Jó ou não. Esta pergunta nunca é relevante para a exegese, porque tenha existido ou não não importa em absolutamente nada, porque o Jó do livro é um boneco de marionete na mão do escritor do livro. Então, tem uma disputa se o Jesus histórico existiu, se não existiu, para mim existiu, mas é irrelevante ter existido ou não para a exegese dos evangelhos, porque Jesus dos evangelhos não tem nada a ver nem com Jesus histórico, nem com Cristo da fé. O Jesus dos evangelhos é um boneco de marionete na mão do redator do evangelho. Então, são umas perguntas que as pessoas matam e morrem que não têm nenhuma utilidade, para nada, a não ser eu ganhei com argumentos. Agora, você faz o que com seus argumentos? Bolinho de chuva? Porque, por isso que essas disputas não redundam em capacidade de interpretação, porque, como um cachorro correndo atrás do carro, já viu o cachorro correndo atrás do carro? Se o carro parar, o cachorro foge, não sabe o que fazer, depois. Então, essas perguntas são inúteis. E não é força de expressão, não tem função heurística, exergética. A pergunta se o que está escrito corresponde a algo que aconteceu ou não. A compreensão da narrativa está além daquilo ser uma ficção ou não. é óbvio que em 99% dos casos não aconteceu. E em 80% dos casos é invenção completa. Em alguns casos aconteceu, mas na narrativa está tudo alterado. Então, não importa se você está lidando com uma construção totalmente fabulosa, como é o livro de Josué, com um livro que tem invenção e tradição, como é o livro de Juízes, com um livro que tem bastante tradição e menos invenção, como o Reis, não importa. Porque você não tem as tradições e você não tem as invenções e você não tem a história real. Você tem uma narrativa controlada pelo escritor e o que você tem que fazer é isso. Então, quando você pega o texto lá e o escritor está dizendo que o Deus lutou contra o dragão e aí pegou metade do corpo dele e botou a terra em cima e para que o dragão que nunca morre, a não ser em Apocalipse, quando o Apocalipse diz o mar já não existe, é porque o vidente de Pátimos está dizendo que o fluxo ininterrupto das cosmogonias acabou. O dragão foi definitivamente destruído e nunca mais a criação será destruída. Bem, vamos ver, Jerusalém foi reconstruída. Então, mas até o vidente de Pátimos, não. Todos eles sabiam que o dragão está vivo. Então, quando o dragão de Jerusalém mexeu, teve um terremoto, então eles interpretaram o dragão tentou se livrar. aí a terra para, não se livrou, não. Mas eles olham, tem uma fonte nova lá, o dragão se mexeu, saiu água, a fonte do dragão. Porque Israel também, veja Jó, 26, 12, 13, olhem lá o vídeo, Yavé lutou contra o dragão. Na cosmogonia pré-exílica, isso estava explicitado. Em Gênesis, isso está implícito nas águas, mas não está explícito na forma da batalha cosmogônica, mas é uma batalha. Veja a próxima pergunta que a gente vai responder. Então, Jó diz assim, espera aí, Deus, agora eu vou parafrasear, espera aí, Deus, você está me tratando como você tratou o dragão, você foi lá, arrebentou o dragão, deixou ele todo moribundo e depois ainda botou guarda em volta dele para ficar espizinhando ele para ele não poder fazer nada a respeito disso. você está me tratando como se eu fosse o dragão da criação, você está me tratando como se fosse o seu adversário. Entende o argumento de Jó? O que Jó está dizendo, e Jó poderia ter dito, pô, Deus, está me sacaneando, está me tratando como se eu fosse o seu inimigo. Mas o escritor fez isso de modo poético com uma referência intertextual para a gente dizer que estuda da literatura babilônica ou, eventualmente, o garítico. Sou eu, acaso, o mar ou o dragão para que me ponhas guarda? A gente vai ficar na dificuldade até interpretar isso, para a gente seria melhor. Poxa, Deus, está me tratando como se eu fosse o teu inimigo. Ok, qualquer um escreve isso. Agora, você precisa ter um pouquinho de paranauê literário para escrever. Acaso, sou eu o mar ou o dragão para que me cercas com guarda? Pois bem, essa terceira pergunta é a mesma referência. Água aí corresponde ao corpo do dragão, o dragão permanece vivo, por isso, Deus lá, Marduk, tem que colocar guardas em torno do dragão, Marduk ou Baal, depende da referência intertextual ali que eu não vou aqui arriscar. Água aí permanece ajuntada, mas se ela permanece ajuntada, por que a terra está aqui? Quem está segurando? Aí ele infere, tem alguém segurando as águas com o manto até hoje. E quem é que está segurando as águas com o manto até hoje? Yavé. Ou seja, a charada não é a pessoa descobrir quem está fazendo. A charada é a pessoa descobrir o que é que ele está fazendo. E, mais, é um ponto importante, imprescindível, sem o qual as extremidades da terra não seriam estabelecidas. Olha a ordem. Primeira coisa que Yavé tem que fazer, tem que levantar a raquia. Depois ele tem que fazer uma coisa, já vamos ver o que ele tem que fazer. Óbvio, pelo título da live você tem que saber o que é, ele tem que prender o vento. Vamos só ver que errar e o negócio de prender o vento. Vocês já devem ter imaginado, vocês não são bobos? Depois ele tem que segurar a água. Ou seja, ele está contando o que Gênesis não conta. Porque o que Gênesis conta é que Deus estabeleceu a raquia, está lá. E aí depois conta que Deus empurrou a água para um canto, está lá. Mas não conta que Deus ficou segurando a água. Mas a água não está lá? Porque se a água não estivesse lá sendo retida, ela estaria cobrindo a terra. Como não está, então tem alguém segurando. Quem é que está segurando? E a véi... Que maneiro que tu fez aí, hein? Porque a balandragem, a charada da inteligência é ele ter preenchido a lacuna que tinha em Gênesis. Com esse preencher em lacuna, eu faço até referência a um texto do Auerbach, é um teórico europeu, escreveu um livro chamado Mimesis e tem um capítulo lá, Cicatriz de Ulisses. E nesse capítulo, ele faz o ensaio sobre a diferença de um grego escrevendo e um judeu escrevendo. Grego e judeu, clássicos do passado. Para eu simplificar para vocês, o grego é a novela da Globo, seriado de Netflix. Você podia fazer em 10 minutos e você faz em 30 episódios. Aí você espicha a linguiça, você enche a linguiça. O nome do artigo é a Cicatriz de Ulisses por isso. O cara gasta centenas de caracteres para poder descrever a Cicatriz de Ulisses. E no judeu? Parece que isso pode parecer uma piada e acaba sendo uma piada, não é? Em consonância com as habilidades econômicas tradicionais dos judeus, eles são econômicos na narrativa e eles só escrevem o estritamente necessário e deixam o complemento que ele sabe que você pode fazer para que o leitor faça. É como se ele escrevesse um texto deixando lacuna. Não sou eu dizendo isso, não. É o Auerbach. Eu concordo com o Auerbach. Eu vejo isso o tempo todo. Eu vejo gente morta. Gente morta no caixão ou andando pela rua? Andando pela rua. Quanto? O tempo todo. Eu vejo isso o tempo todo. E o Auerbach disse o texto bíblico tem um monte de lacunas mas que não são falhas. É um recurso de expressão e de pensamento que faz com que o leitor participe do próprio discurso. Não é no sentido pós-moderno de inventar o que quiser dentro do discurso acharopada, não. Ele entende exatamente o que o cara estava dizendo inclusive na lacuna que o cara deixou. Tanto é que o menininho lá falou e o Auerbach quem está segurando a água? Bem, só pode ser Deus porque foi ele que empurrou a água então Deus está segurando a água. Ele vai lá e faz a perguntinha. Agora vamos finalmente enfrentar esta segunda. Quem prendeu o vento com seus punhos? Vocês não fazem ideia dos pulos de contentamento que eu dei quando eu traduzi esse versículo. Por quê? Isso aí é a prova de que a nossa leitura tradicional religiosa cristã de Gênesis 1 e 2 como sendo o Espírito Santo completamente errado e mais ainda sendo o Espírito Santo como um agente da criação mais errado ainda. isso já estava já é possível de ser visto em Gênesis 1 e 2 esse menino não tem nenhum segredo ele não recebeu revelação nenhuma ele só aprendeu a ler o texto com atenção porque vamos lá ler com atenção ele está fazendo uma referência a isso aqui Gênesis 1 e 2 então a terra era uma desolação e um deserto pois havia treva por que estava desolado e deserto? porque tinha treva sobre a face do abismo e um vento tempestuoso soprava sobre as águas pode ser um vento de Deus não tem problema não ou um vento de Elohim ou um vento tempestuoso não mataria nem morreria para trocar tempestuoso por Elohim não porque do ponto de vista histórico social o vento que soprou para destruir Jerusalém foi Yavé quem o trouxe porque o vento que destruiu Jerusalém foi a Babilônia então quem trouxe a Babilônia só você ler Jeremias 4 eu trago um vento da Babilônia não é um vento de aventar é um vento para destruir então quem trouxe o vento que destruiu Jerusalém foi Yavé então se aí você quiser dizer que é o vento de Deus soprando sobre as águas não tem problema nenhum porque se encaixa teologicamente e se encaixa histórico socialmente agora eu botei vento tempestuoso aí porque o Fonrad traduz vento tempestuoso porque a Bíblia Vozes traduz vento tempestuoso e porque a melhor Bíblia do mundo que eu conheço que é aquela Complete Bible and American Translation traduz que é do Goldsmith do James Theophilie Mack a Bíblia de Chicago da Universidade de Chicago é a melhor Bíblia do mundo que eu conheço eles traduzem eu ainda não achei um erro de tradução naquela Bíblia no hebraico não traduzi ela toda não olhei ela toda mas nos versos que eu vou para ver se a Bíblia é séria ela não perdeu os textos do James Theophilie Mack então são impecáveis então é vento tempestuoso ou vento de Elohim não tem problema então já está dito vento tempestuoso soprava sobre as águas aqui cabe uma palavra sobre soprava porque de Gênesis 1 é a coisa mais imperdoável eu até perdoo os tradutores que traduzem Espírito de Deus a força da tradição é muito grande a força do dogma para o caso católico e a força da tradição para o caso protestante a tradição no sentido de um ficar passando para o outro fazer aquele comentário aquele negócio de catequese etc é muito forte apesar disso tem protestantes e tem católicos que já assumem que é vento tempestuoso mas muitos que ainda botam vento ainda ficam botando aquele soprava ali principalmente os que traduzem espírito como se fosse se movia ou pairava dando a ideia de assim uma passividade porque se ele está se movendo ou pairado ele não está agindo destrutivamente convulsivamente sobre as águas mas se você pega a palavra aqui do hebraico que merrahefet do qual as versões traduzem pairava é um absurdo essa palavra ocorre três vezes na bíblia uma em jeremias 23.9 na outra em deuteronômio 32.8 se não me falo a memória e lá em jeremias é a forma simples do verbo e lá já significa estremecimento como se fosse um terremoto o profeta ouve a palavra de deus e os ossos dele tremem dentro dele é a forma simples do verbo é a forma cal aí está no piel é a forma mais intensiva possível de um verbo que na sua forma simples já é estremecimento então você traduzir pairava é um crime não o tradutor não tem perdão o tradutor se vendeu para o teólogo que ele é para protestantes eu nem falo nada porque protestante eu não levo protestante a sério no campo bíblico quando eu falo protestante é protestante matriz aqui no Brasil não leva a sério no campo bíblico não perco meu tempo mas católico não católico tem obrigação a acatar o magistério da igreja e o documento a interpretação da bíblia da igreja diz que você tem que interpretar a bíblia a maior igreja do planeta igreja católica diz que você tem que interpretar a bíblia usando o método histórico crítico então o sujeito tem liberdade para fazer o que um exegeta consciente e sério pode fazer ele pode o evangélico não pode é um escravo do sistema horroroso que ele inventou um sistema falso e hipócrita que diz que interpreta a bíblia não interpreta a bíblia coisa nenhuma prega a tradição então ele não pode e se for verdade que onde há o espírito de Deus há liberdade eu só posso concluir que não tem espírito nenhum em igreja evangélica porque o exegeto teólogo e o pastor lá não pode e quem disser que pode está mentindo sabe disso agora um católico pode depois da divina aflante espírito depois da dei verbo depois da interpretação da bíblia na igreja pode então não faz porque não quer e aí não é movia nem pairava é soprava então se for traduzido correto um crente que já está começando a levar a bíblia a sério o que significa atenção deixa eu abrir um parênteses aqui levar a bíblia a sério não significa abandonar a doutrina da igreja significa saber que uma coisa é uma coisa outra coisa é outra coisa em 1787 o Johann Philippe Gabler muito gentilmente falou gente olha só deixa eu fazer uma sugestão vamos separar teologia bíblica para um lado e aí exegese e teologia sistemática para o outro a teologia bíblica vai ler a bíblia do ponto de vista exclusivamente histórico e vai ter a função de informar a igreja o que a bíblia dizia e a teologia sistemática vai fazer a leitura teológica da bíblia e dizer para a igreja o que a bíblia significa isto é de uma lucidez que você não vê no circo instalado aí no corpo de Cristo quem é que deu atenção para eles ninguém então se a igreja tivesse aceitado a sugestão dele estava a gente brincando de fazer exegese sem nenhuma consequência porque exegese é para quê e a teologia sistemática continua a levar lá controlando o rebanho dando as ordens mandando a pessoa levanta o pé a pessoa levanta não usa cosmético a pessoa não usa Deus não gosta que mulher use cosmético que a bíblia fala vaidade pronto vai aí quem quiser vai mas pelo menos quem queria poderia estudar a bíblia com liberdade e autorizado pela igreja e sem querer ficar lá dinamitando a doutrina da igreja por isso que aqui eu marco posição não estou querendo que a igreja mude doutrina nenhuma a única exigência que eu faria da igreja é que ela fosse responsável e parasse de mentir de dizer que a doutrina dela é bíblica não é nunca foi e jamais será mas eu não quero que a igreja mude doutrina nenhuma não cada um que viva do jeito que quer agora eu não posso ficar ouvindo mentira e ficar quieto não posso outro dia uma igrejinha pequena de um ex-aluno meu prebiteriana lá em Nova Iguaçu tem uns dois, três meses me chamou para dar uma aula na escola bíblica dominical deles falou professor o senhor vem eu falei você foi meu aluno não eu sei eu quero que o senhor fale e o que você quer que eu fale se a bíblia é regra de fé ou prática não, você sabe que eu vou desmontar tudo não, pode pode ir está publicado no no Youtube só você botar assim né bíblia, regra de fé e prática Oswaldo Ribeiro igreja prebiteriana o moderador da denominação prebiteriana dessa determinada denominação estava presente tranquilo no final ainda perguntaram mas então se a gente modificar nesse sentido assim regra de fé e prática assim não, também não resolve porque você não consegue produzir nem doutrina nem valor a partir da bíblia você só consegue produzir doutrina e valor por interpretação da bíblia mas quem é que vai interpretar? então vocês são obrigados a estabelecer uma autoridade e reconhecer certa autoridade para a interpretação da bíblia se você não fizer isso vai continuar a hipocrisia por isso para mim a única igreja da matriz brasileira assim informal que para mim não se porta hipocritamente no mercado no campo bíblico é a igreja católica porque assume é o magistério da igreja que interpreta e segundo a tradição gostou, gostou não gostou rapa fora e a igreja evangélica fica mentindo dizendo que a interpretação é segundo a bíblia e cada igreja fazendo o Espírito Santo dar uma interpretação completamente diferente muito triste então se a bíblia pudesse e o evangélico não pode traduzir a bíblia direito qualquer crente leria um vento tempestuoso ou um vento de Deus soprava sobre as águas não, peraí ele está soprando ele está fazendo a água ficar revolta ele está fazendo a mesma coisa que é treva ali tem treva e é uma tempestade esses dois versículos estão descrevendo uma tempestade então tem vento para todo lado as águas ó mestre o mar se revolta lembra aquele musiquinha lá da década de 80 não sei se vocês conhecem eu fui batista lembro dos corin tudinho da década de 80 que era bonita que esse troço aí de vez em quando eu fico lembrando tomando banho e cantando corin eu falo vai estar cantando corin o que eu posso fazer o inconsciente fazer eu cantar corin e aí o mestre o mar se revolta e aí tem treva e tem o vento o crente saberia que rua não é nem o espírito porque o espírito não está soprando é um vento e ele não está ali chocando as águas como disse Efraim lá no século IV dizendo que no domingo no primeiro dia da criação o primeiro dia da criação foi domingo segundo o bispo Efraim de Damasco o espírito santo chocando as águas da criação como uma galinha pelo amor de Deus aí depois dele todo mundo falou que é o espírito santo mas se tivesse traduzido direitinho se você pega por exemplo a bíblia vozes pega lá a bíblia vozes você vai ler isso aí um vento tempestuoso soprava sobre as águas se você estiver lendo se você tiver olho na cara e cérebro você vai ler um vento tempestuoso soprava caramba tem um vento soprando e tem treva de novo paralelismo sintético o que significa que sobre as águas tem uma tempestade por isso a criação não pode acontecer por que que você acha que aquela cena lá de Jesus acalmando a tempestade é tirado daí o narrador está projetando em Jesus poderes cosmogônicos de acalmar a tempestade cosmogônica aí vem a chave que o menininho lá de provérbios a gente volta para provérbios achou não tem a treva tem não tem o vento tem aí o próximo versículo diz haja luz e veio luz e Elohim viu a luz era boa tá mas e o vento o que que foi feito com o vento meu Deus aí o menino fez a mesma coisa que os concílios da igreja não criemos pânico não contavam com a minha astúcia se o vento estava soprando porque parte do mito para você fazer teologia teologia qualquer teologia é mito racionalizado então você parte do mito tinha vento soprano tinha por que que não podia criar porque tinha vento soprano tinha treva tinha por que que não podia criar terra porque tinha treva beleza aí tirou a treva tirou e aí criou a terra tirou mas e o vento bem se o vento estava lá e não podia criar se treva estava lá e não podia criar então tirou a treva por isso criou se criou tirou o vento também então vou perguntar quem prendeu o vento com seus punhos e por que prendeu aí está duas charadas né prendeu porque o vento na criação é uma força contra criativa se vocês se vocês pegarem lá no site Rosersgate o meu artigo intertextualidade entre Jeremias 4 e Gênesis 1 quem está copiando quem para mim Gênesis está copiando Jeremias o vento aí é inclusive uma apropriação da profecia de Jeremias Jeremias descreve a destruição de Jerusalém como um vento tempestuoso que vem destrói tudo e aí quando termina ele olha e diz eu olhei para o céu e não há luz olhei para a terra e não há homens ele cita quase todos os termos aí olhei para a terra e era um deserto e uma desolação torro vavor os mesmos termos de Gênesis 1 Jeremias cita no capítulo 4 descrevendo a terra e aí é uma briga danada porque o pessoal quer dizer que se se Jeremias está copiando o Gênesis não pode ser Jeremias porque Jeremias morreu antes de Gênesis ser escrito aí eu digo não é Gênesis que está copiando o Jeremias assim como foi um vento que destruiu o vento vai ser controlado e é um vento de Javé porque quem destruiu Jerusalém foi a Babilônia aí o menino falou então quem é que prendeu o vento porque o vento é uma força contra criativa o vento estava convulsionando as águas se o vento continuasse convulsionando as águas você não poderia tirar a terra das águas como a terra foi tirada das águas o menino raciocinou teologicamente aplicando lógica a narrativa significa que o vento foi seguro agora as duas coisas que precisavam ser explicadas para que a criação fosse consumada foram respondidas quem levantou a raquia Javé mas o vento estava soprando a treva estava soprando então quem segurou o vento quem prendeu o vento para ele parar de soprar Javé mas aí quando parou de soprar o vento e Deus ia levantar a terra porque agora ele pode levantar a terra porque o vento não sopra mais ele teve que empurrar a água para um canto para abrir espaço para a terra e se a terra subiu por que ela não voltou quem está segurando a terra até hoje Javé parabéns agora que está tudo pronto já prendeu o vento já reteve as águas tem espaço para a terra surgir a raquia já está instalada as águas de cima já não estão presas então qual é o último passo da criação? colocar a terra ali quem colocou a terra ali Javé parabéns vocês estão aprovados na primeira prova da disciplina de rabino do templo de Jesusalém ou rabino da sinagoga esta para mim é a chave de provérbios 34 alguém já eu estou desprojetando então a minha cara tem que aparecer para vocês alguém já na fase de reflexão da Torá porque a teologia judaica vai se tornar em reflexão continuada da Torá vai substituir a reflexão da natureza pela Torá então toda atenção será dada a Torá e o menino lendo a Torá descobriu dois segredinhos que estavam implícitos você não precisa de provérbios 4 para inferir isso mas ele inferiu porque ele é um leitor atento muito mais atento do que nós e eu tenho a meu favor que eu descobri que era vento antes antes de eu descobrir provérbios eu primeiro descobri Gênesis 1 2 para depois descobrir provérbios publiquei o artigo está publicado não conheço a repercussão do artigo mas ele conseguiu ver que havia duas pequenas lacunas lacunas que o Auerbach aponta como característica da literatura judaica e ele não inventa nada novo do texto não é uma reinterpretação atenção não é uma produção de sentido não é uma alegoria não é alguém que se aferra a literalidade do texto e se aferrando a literalidade narrativa do texto porque ele está no campo narrativo vejam bem ele não está fazendo leitura histórica social ele não está fazendo leitura política ele está preso na narrativa para ele Deus o vento a água a raquinha tudo é uma descrição real mas ele não adultera a narrativa palmas para ele a minha tarefa é muito mais difícil do que a dele porque eu tenho que fazer a tarefa dele que é entender exatamente a narrativa não posso deturpar nada na narrativa não posso ter arroubos pós-modernos eu tenho o direito de falar então fale criatura mas vai falar no raio que o parta você eu não quero ouvir eu quero ouvir o autor da bíblia então eu tenho que respeitar a narrativa ao nível da neurose e depois fazer o papel que me cabe como exegeta histórico social que é fazer a pergunta e o que isso significava como foi escrito alguém está brincando de produzir mito não não é o caso aqui eu não vou aprofundar isso eu só vou anunciar eu vou uma peça política poderosíssima do templo de Jerusalém enquanto governado pela monarquia cosmogonia temba da coroa não é sacerdotal Gênesis 1 não é uma peça sacerdotal é uma peça monárquica escrita na época em que Zorobabel inaugura o templo de Jerusalém o tema no pré-exílio é o mesmo o tema de Gênesis 1 a cosmogonia sacerdotal está em Gênesis 2 3 não em Gênesis 1 e ela foi escrita para dar a interpretação teológica tradicional a reconstrução do templo de Jerusalém como a nova criação uma vez que Jerusalém a velha criação foi destruída pelos babilônicos era necessário assim quando você abre uma sociedade você precisa pegar os documentos e registrar em cartório quando a cidade era reconstruída no passado aí vocês podem ler Marcel de Tiene como é o nome do livro não sei o que de fundação Marcel de Tiene esqueci traços de fundação ele trabalha justamente isso a necessidade dos povos do passado de se apropriarem ritualmente do território conquistado mais ou menos como a cruz fincada aqui no Brasil bem então é isso não é o Espírito Santo não há nenhuma referência sequer a Espírito ali não é uma força criativa é uma força contra criativa que a veda é bela controla e tendo controlado aí ele faz a criação a interpretação que eu faço para além disso é que o vento aí expressa historicamente as forças que destruíram historicamente Jerusalém a criação é Jerusalém a destruição de Jerusalém é da criação é a destruição de Jerusalém a criação é a construção de Jerusalém e as forças que destruíram Jerusalém estão plasmadas aí na permanência do vento causando o caos do ponto de vista histórico social Iavé segurando o vento é o império persa destruindo a Babilônia quando a Babilônia é destruída o império persa libera Israel agora Iavé pode reconstruir Jerusalém e eu não estou fazendo uma alegoria eu estou dizendo que o significado da tradição é exatamente esse a tempestade acabou porque o império que havia destruído Jerusalém já não existe mais e agora o ungido de Iavé que é Ciro vejam bem a gente encontra o Messias Jesus no antigo também fabricando alegoria mas não tem nenhum versículo dizendo que Jesus é Messias no antigo testamento mas tem um versículo dizendo que o imperador estrangeiro Ciro é o Messias trazido pela mão de Iavé é engraçado a gente faz que lê a gente faz quem ama a Bíblia mas eu acho que a gente nem lê nem ama a Bíblia muito bem agora eu vou passar para a fase de ler as perguntas e responder tá vou começar se bem que aqui no YouTube fica bem pequenininho deixa eu ver se eu consigo aumentar eu vou começar eu olho aqui no YouTube porque aqui no no Yard viu aqui no Yard você não consegue recuperar o início não ou consegue deixa eu ver se eu consigo ah se eu conseguir é melhor peraí tenho só um pouquinho de paciente ah consegui não preciso ir no YouTube não então vamos lá deixa eu ver se alguém tem alguma coisa aqui para perguntar antes pergunta eu acho que não tinha muita gente falando algumas coisas né mas deixa eu procurar as perguntas então sou do Acre o Aloysio Souza não é o aluno que eu falei tá no Acre boa noite boa noite Necromante Israel uma pergunta deixa eu ver conheci seu canal não já vai dizendo será o João Carlos já vai dizendo aí quando a Bíblia será traduzida só quando eu me aposentar né não tem como não tem como eu me dedicar vocês não tem ideia do trabalho que tá sendo esse canal Bel já falou que eu vou infartar de estafa é muita coisa eu trabalho eu agora inventei esse canal ainda tem que dar atenção pra Bel é muita coisa pra gente fazer não tem condição de traduzir Bíblia então quando eu me aposentar quem sabe né é o meu desejo seria legal uma Bíblia leiga leiga nesse sentido tem que ser uma Bíblia com fundamento exegético mas eu acho que eu entendi o que você tá falando a Marcia disse hoje em Linit que meus primeiros companheiros foram os cadáveres bufões o resto era tudo covardia e coisas superficiais do cotidiano da vida Nietzsche eu recomendo ler Lossurdo Nietzsche o rebelde aristocrata pra mim é a leitura definitiva de Nietzsche eu conversei com um doutor em filosofia que não gostou do livro e me deu um recado não se meta onde você não é chamado eu ouvi isso na minha cara doutor em filosofia sou eu não é você não então se eu tô dizendo que o Lossurdo é uma porcaria é uma porcaria beleza desculpa muito bem Márcio Simão eu quero achar perguntas aqui não muita gente ok 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 falando de tradução aqui o João Carlos Félix não sei meu celular mas tá não não deixa eu ver João Carlos Félix aí é sacanagem né fazendo pergunta em inglês pra nós ó sacanagem dele ó deixa aí a a a a a a a a olha lá o meu hebraico professor Osvaldo tô mais cego do que saco fora de enchente tá então o filho dele é uma referência a Salomão segundo a ideia de por que Salomão? não é o filho de Yavé é o rei filho de Deus no Antigo Testamento é o rei olha o Salmo 2 tu hoje é o meu filho eu hoje te gerei por que que no na charada cosmogônica o cara tá perguntando quem é quem é ele e qual é o filho dele porque ele tem um filho ele não perguntou quais filhos não é uma referência aos Benê Elohim o tema da criação é um tema monárquico diz respeito ao rei olha depois vocês leiam com calma o Salmo 89 há uma crise dinástica provavelmente o rei está à morte sem ter filho e significa que o rei morrendo acaba a criação três coisas são necessárias para que a cosmogonia esteja instalada a cidade construída o rei instalado e o povo no Salmo 89 o rei está prestes a morrer e parece que não tem filho então ele começa onde estão as tuas promessas que prometeste para sempre que a criação permaneceria para sempre tem de misericórdia do teu filho então no contexto da criação você tem o Deus e o filho de Deus que sustentam a criação adivinha quem é o filho de Deus em Gênesis 1 o Adão que é o rei o Adão de Gênesis 1 é o rei quando a criação que é a reconstrução de Israel termina Elohim entrega o domínio da criação que é Judá na mão de Adam nós estamos vivendo em épocas pós-revolução francesa temos os estados gerais estados democráticos de direito aí o povo tem o domínio tem nada mas pelo menos da boca para fora tem como na Constituição Brasileira todo poder emana do povo essa mitologia cripto-religiosa não naquela época ninguém diria que o domínio da criação está na mão da humanidade pode fazer as leituras contextuais da Bíblia que quiser não gasta o tempo com isso porque o sujeito não está dizendo que está se apropriando da Bíblia ele está dizendo que está fazendo uma leitura tão legítima quanto a aproximação exergética não legítima se ele falar que está fazendo uma alegoria aí eu considero legítima se ele não falar para mim que está fazendo uma alegoria contextual não levo a sério pode publicar 500 artigos não perco meu tempo a pergunta histórica é século VI você acredita que a classe dominante o rei vai escrever um texto dizendo que o domínio da criação está na mão do Adano compreendido como judeus como conjunto porque a comunidade com Adão ali como sendo humanidade eu não vou nem perder tempo discutindo o conceito de humanidade não tem 300 anos então não pelo amor de Deus tem que ter muita paciência muita paciência eu já estou velho é bom de eu ficar velho que eu tenho direito a não ter mais saco então e humanidade esquece mas a gente poderia conceber que Yavé faz a criação e entrega na mão do povo judeu pirou é doido você tem que perguntar assim quem tem o domínio da criação no século VI a gente tem o nome do cara Zorobabel então o Adão de Gênesis 1 tem nome e CPF chama Zorobabel ele é que tem domínio da criação aí o rei vai para as cucu e acaba tudo essa cosmogonina não vale mais de nada os sacerdotes jogam fora e fazem outra não, não jogam fora professor, está na Bíblia está na Bíblia porque foi reunida séculos depois Gênesis só vai ser séculos não mas pelo menos século Gênesis 1 vai ser escrita em 515 Gênesis 2 3 em 450 mais ou menos isso vai ser juntado 350 mais ou menos então quando Gênesis 2 e 3 foi feita Gênesis 1 foi jogada fora nunca mais vai ser lida a cosmogonia de legitimação do sacerdote não é Gênesis 1 é Gênesis 2 3 depois quando eles montarem a Torá aí o sacerdote vai fazer alegoria sacerdotal em cima de tudo como a igreja faz hoje metendo trindade onde não é chamado mas originalmente não quem está naquela resposta de provérbios 34 ali é qual o nome dele Yavé e o filho dele é o rei qual é o rei que está no trono é esse aí por isso Jesus no novo testamento é chamado de filho de Deus tem nada a ver com teologia nada a ver com teologia é um título da pretensão revolucionária dele de recuperar o trono de Jerusalém dos romanos por isso que Pilatos pergunta a ele você acha que Pilatos está fazendo pergunta de catequese ó a gente vai batizar você você tem que responder a pergunta certa tá quando eu fui batizado na igreja batista eu tive que passar lá para uma sabatina aí o dia me fazendo pergunta de pegadinha aí eu dei uma pernada nele que ele perguntou assim quem te convenceu quem te convenceu do pecado aí eu olhei para a cara dele eu olhei para a cara dele já sabia que era uma pegadinha aí eu falei olha não sei se eu vou responder certo não mas eu não reconheci que eu era pecador agora eu sei que é pecador foi Deus aí ele olhou para mim deu um risinho assim ele falou é a sua resposta não pode dizer que está errada mas você deveria dizer que é o Espírito Santo que te convence sabe aquelas perguntas teológicas como se tivesse algum significado na vida mas eu respondi ele caldo cavalo né mas do ponto de vista teológico é uma coisa mas do ponto histórico do ponto de vista histórico não a criação é uma um atributo da da monarquia quando a monarquia acabou os sacerdotes fizeram a leitura que quiseram até que venham os macabeus né o período do macabeus vai trazer de volta os discursos da da monarquia chegaram o defensor de Elberid chegou ah tá entendi chegando atrasado não chegou atrasado não está tudo bem Guilherme deixa eu ver se tem outra pergunta aqui fico imaginando o doutor Cláudio na frente de uma igreja gritando apenas Salomão era filho de Uri salve essa que eu coloco aqui salve professor Cláudio salve muitos salves para o Cláudio vamos ver se tem outra pergunta aqui a tradução do doutor de vigia faz referência ao filho do homem na primeira pergunta é porque eles imaginam que é quem foi no céu e desceu né a pergunta o texto está traduzido errado essa aqui mesmo Gwendoline Lake essa aí fera essa mulher fera se eu perguntei o costume do professor Osval estou fazendo café para tudo que é lado é oferece mesmo que é bom mais uma pergunta aqui vamos ver Doutor Cláudio coitado dos religiosos aqui é uma pergunta não o pessoal gosta de conversar eu vou fazer uma live para bater papo porque pergunta que é bom mesmo não vejo nenhuma por que ninguém mesmo entre os leitores críticos históricos conseguiu fechar essa tese revolucionária do senhor não sei por que não viram antes de mim não sei não sei se viram e não tiveram coragem de dizer tem um teólogo lá nos Estados Unidos Walter Brugman e teve outros que eu cito na minha tese que chegaram na porta e deram um passo atrás tem que ler o livro do David Tsumura um teólogo cristão japonês David Tsumura Creation and Destruction criação e destruição ele diz ele interpreta no nível da narrativa exatamente o que eu digo mas ele não faz a transposição para o mundo social fica no mundo do mito ou seja é um excelente compreendedor da literalidade da narrativa mas não consegue dar o salto para o mundo por trás ele não faz a pergunta o que isso significava a época porque a pergunta chave é o que isso queria dizer quando foi produzido o que o cara está dizendo com esta história se você não fizer essa pergunta você sabe contar a narrativa mas o que é a narrativa? a narrativa é um mundo fabuloso que o narrador está produzindo qual a relação disso com a realidade? se você não conseguir explicar o significado daquilo por exemplo você chega e diz assim porque Pilatos perguntou a Jesus quem é o filho de Deus e Jesus disse tu dizes porque Jesus é o filho de Deus aleluia a igreja aleluia tá aí o que ele quis dizer? o que está acontecendo nessa cena? o que está em jogo? o que que Pilatos está perguntando a Jesus? está perguntando se ele é o rei o Pilatos está perguntando você o juiz como você se declara? culpado ou inocente? inocente veritista o narrador está fazendo os personagens dizerem o que ele narrador quer Pilatos pergunta a Jesus você é o rei de Israel? Jesus diz tu dizes e aí ok então você vai ser condenado aí prende ele na cruz o que está escrito no alto da cruz? Jesus Nazaré rei dos judeus que é a pergunta que o Pilatos fez mas entenda João Carlos e todos vocês nós não lemos a bíblia eu fiz um vídeo que está para ser postado que é assim professor lia a bíblia três vezes não você nunca leu a bíblia você leu tradução a bíblia você nunca leu você leu tradução e mais você nunca leu a tradução além de você estar com a tradução da bíblia a vida inteira você projeta nessa tradução a leitura da sua igreja você nunca leu a bíblia na sua vida e não é só o crente comum não é muito muito comentarista tem muita gente que acha que é uma arrogância é uma presunção minha muito tradutor não tem a mínima ideia do que está traduzindo mínima ideia porque é fácil você traduzir você vai no dicionário olha a palavra e bota lá traduziu agora eu quero ver fazer a interpretação concatenada de todas as palavras como o Edgar Morin diz interpretar um texto é dar sentido a cada palavra do texto correspondente ao sentido geral do texto e fazer com que o sentido geral do texto corresponde ao sentido de cada palavra é um círculo vicioso retroalimentado então uma exagese só pode ser apresentada como plausível se ela funcionar para todas as palavras do texto eu não vejo exagese assim o camarada pega uma palavra é sermão que o pastor pega um versículo faz um sermão e diz que pregou a bíblia não você pegou uma palavra e fez um sermão em cima de uma palavra tem muito muito material exagético que é isso para você ter uma ideia tem muito manual de exagese que a exagese não corresponde ao sentido histórico e o sujeito está ensinando a fazer exagese então eu não sei se eu só posso responder porque eu vi quando eu li a bíblia toda e comecei a traduzir e cheguei no salmo 2 e lendo o salmo 2 estava escrito lá quando Jerusalém for reconstruída o povo criado o verbo bará mas como assim o professor lá falou que o verbo bará é criado nada então como é que construindo Jerusalém o povo é criado então a criação é reconstrução de Jerusalém é acabou acabou aí pode vir o teólogo que for falar o que for mostra na bíblia querido aí você vai em 65, 18 eis que eu crio Jerusalém alegria e o povo dela júbilo eis que eu crio Jerusalém está escrito na bíblia não posso fazer nada não posso fazer nada eu vou morrer daqui a 100 anos alguém com grife chega a isso diz ao mundo é gênio eu quero é que as pessoas saibam o correto quem vai dizer não importa aí alguém eu acho que alguém lá no Brasil o do Aldo o Fofaldo disse isso mas que está lá para qualquer um ver não há nada de mais e mil acho que há de menos em quem não viu pergunto um tanto intransigente eu diria mas considerando as conjunturas atuais da religião no Brasil só acredito que seria possível no Brasil virar uma teocracia sim possível é se vai acontecer eu não sei mas possível é plenamente possível na prática é na prática é um exemplo o STF pegou todos nós rédeis mortais e disse que se você ofender um gay você comete um crime de homofobia pastor não o STF disse pastor pode porque no exercício sagrado do mandato divino ele pode ofender o gay deixa a hipocrisia lá pra fora lá é com o meu escolarinho por que o pastor pode fazer homofobia isso é STF gente fico me perguntando depois de três anos ninguém viu o pior que não acredite João João Félix as pessoas estão na igreja há 30 anos lendo a Bíblia as pessoas leem você não faz ideia a devoção com a Bíblia é oração lê tem gente que leu a Bíblia 30 vezes nunca leu João Félix nunca leu o efeito da leitura da Bíblia na igreja é a coisa mais deletéria do ponto de vista cognitivo pro cidadão brasileiro não tem nada pior talvez a Rede Globo mas eu ainda acho que o poder deletério em termos cognitivos da igreja é pior do que a Rede Globo porque a escola faz um esforço quando faz pra ensinar as crianças a ler quando ela se enfia na igreja desaprende tudo que aprendeu porque tem que ler tudo errado porque o certo é ler errado e aí como é que você quer que a pessoa leia direito nada ajuda a escola é ruim a igreja pior ainda aí a gente quer por mais por isso que eu eu fico chateado quando os supostos iluminados não religiosos ficam batendo em cachorro morto batendo no crente lá que é vítima do processo quer bater bate nos graúdo aí pode bater que eu aplaudo mas no camarada lá coitado não bate não não adianta quem você acha que você vai convencer o sujeito que está preso numa cosmovisão religiosa há 30 anos a vida dele tudo é aquilo ele não tem estrutura nenhuma então fala se ele tiver ouvido para ouvir ótimo se ele não tiver deixa ele seguir com a vida dele sério gente se a gente leva eclesiastes a sério morreu acabou não mata e morre não quando consertar consertou vai morrer tudo deixa pra lá a não ser que você se considere um eleito para transformar tudo vai ver você é o messias então vai eu não sou messias eu tenho horror de estar errado o horror de ofender alguém depois descobrir que eu estava errado seu idiota seu burro seu descerebrado depois você descobre que o descerebrado era você eu lembro eu era fundamentalista dispensacionalista Bel está aí me ouvindo eu dava curso de Vimalgo Vimalgo notícias de Israel chamada da meia noite pelo amor de Deus olha eu aqui a gente está batendo em crente que daqui a 30 anos vai ser um de nós deixa a vida tomar conta dele deixa ele viver a experiência dele se é que tem alguma coisa melhor em nós a gente precisa mostrar o que é isso melhor em nós tem certos comportamentos que eu digo não mudou nada só trocou o sinal deixa eu ver um terraplanista que vê o professor Oswaldo falando de firmamento já fica louco talvez eu faça um vídeo de terraplanista legal ora religião é gostoso mas somente para estudar religião a experiência religiosa é um processo um fenômeno antropológico a explicação que a religião dá para essa experiência que é um erro cognitivo historicamente a gente não tinha categorias para compreender isso eu fiz um vídeo sobre isso a religião testemunho de Jeová é uma seita de controle mental destrói famílias inteiras ao redor do mundo ela e muitas outras por exemplo eu vou falar algo positivo da testemunho de Jeová foi a única religião na Alemanha que se recusou a chamar o Hitler de Forra e você tinha o único religioso que estava no campo de concentração porque era religioso testemunho de Jeová os outros tudo se venderam tudo católico protestante tudo se vendeu para o nazismo o testemunho de Jeová falou não a gente não chama você de senhor não porque o senhor só é Deus foi tudo para o campo de concentração estou dizendo que testemunho de Jeová até porque Jeová é uma cacofonia Jeová nem existe é uma compreensão errada do texto bíblico hoje ele já deve saber mas como é que vai corrigir Jeová é o tetagrama as consoantes de Yavé com as vogais de Adonai é como se você pegasse banana urubu e forma uma palavra bununo Jeová é bununo não existe agora eu vou ridicularizar isso o que que o cidadão brasileiro que está lá sofrido não estou falando a alta hierarquia o cidadão brasileiro que está lá sofrido para que que eu vou espizinhar a vida do sujeito quando o Marx diz que a religião é ópio a gente tem que compreender isso é que a vida é uma miséria tão violenta tão violenta vocês acham que todo mundo tem condições de olhar assim para frente e como eclesiastes dizer morreu acabou não tem gente que não tem estrutura para isso e ela não tem nenhuma vida digna não tem casa direito a vida familiar dela é um inferno o marido é adúltero a mulher aí você ainda vai destruir o único ópio deixa a vida desta pessoa se reconfigurar minimamente em relação a pirâmide na base de sobrevivência que ela começa a poder pensar em fazer a crítica da muleta dela mas enquanto for muleta você é inútil fazendo crítica meu amigo ela vai ter ódio de você você vai estar destruindo a única segurança dela quem ouve eu falar isso não entende porque eu faço crítica a crítica eu estou fazendo na janela na janela se alguém ouvir pega o que eu estou falando e se conserta mas eu não vou apontar o dedo para eles não são sofridos são sofridos é claro que lá tem gente negociando óbvio a teoria da terraplana é um argumento sem fundamento concreto sim, claro como tudo na religião você acha pior a teoria da terraplana o mundo foi feito em seis mil dias seis mil anos a terraplana pelo menos é lógica do ponto de vista do senso comum o senso comum legitima a terraplana porque você acha que tem gente que acredita nessa coisa de doido aí mas e que o mundo foi feito em seis mil dias um bando de débil mental lá no passado falou isso aí um milhão de gente repete um bilhão de gente repete e aí o doido é o terraplanista o doido é o quente que acredita que é seis mil dias a terra foi feita estudando geologia lá e rir do terraplanista vai crescer é tudo faria do mesmo saco juntar os dois não dá um a gente costuma ridicular usar o outro para esconder o nosso ridículo o criacionismo é ridículo terraplanista é nada perto do criacionismo de um tempo para cá os membros estão bastante estranhos não sei o que está acontecendo lá dentro membro da onde perdi alguma coisa fala no depois aí a hora para eu ver se eu recupero isso desmascarador da bíblia eu falo disso em meu filho as águas primordiais legal o CG perdeu o controle com até o general não sei do que vocês estão falando não perdi alguma coisa aí este ajuntamento de águas num canto parece como construí um dito de contenção é exatamente isso do ponto de vista do senso comum Marcelo é o mar Mediterrâneo ali é o mar Mediterrâneo num canto o mar Mediterrâneo corresponde às águas empurradas para o canto eles imaginam porque assim vamos para o mundo os mitos antigos eram feitos todos como projeção da experiência humana dentro do nível do senso comum então vamos para o senso comum chove não chove chove então tem água lá em cima o ciclo da água evaporação condensação esquece isso tem água lá em cima parou de chover uai a água estava lá em cima por que não está caindo mais ah é porque tem uma cúpula de metal com janela vai ler o texto do dilúvio para o dilúvio Deus abriu as comportas da raquia aí um sujeito com má vontade gente idiota gente idiota não é coerente muito coerente faz sentido está errado mas o camarada não é um idiota por que por que que hoje está chovendo e ontem não choveu se a água cai de cima é porque então tem água lá em cima mas Deus mete uma os deuses que isso é em todas as nações do planeta não é só o Jair Deus mete uma cúpula que tem janela quando ele quer mandar chuva ele abre a janela então por que que sai água da terra também é porque tem água lá embaixo olha aí então como é que ele imagina a criação uma abóbada cercada de água por todos os lados agora vai lá e leia 2 Pedro 3.5 porque eles ignoram isso que desde o princípio os céus e a terra foram tiradas do meio da água e no meio da água subsiste então você tem que pensar a criação hoje você não pensa a terra uma bola um vazio para todos os lados como é que eles pensavam que era o país deles só o país não é o planeta não não tem noção nenhuma de planeta é uma abóbada celeste como o terraplanista imagina com água por todos os lados água em cima água embaixo isso é uma visão completamente errada inteiramente não salva nada disso mas isso é construído a partir do senso comum a religião dos antigos tem coerência vou contar uma experiência segundo ano do meu curso de teologia seminário batista teológico do sul do Brasil professor Gilton Medeiros vou dar o nome dele aqui ele fez uma prova e pediu para eu comparar na prova eu tinha que comparar a religião antiga com a religião cristã foi a primeira prova no seminário que eu respirei e falei dane-se eu vou escrever o que eu quero escrever eu disse é muito mais coerente a religião dos antigos que olham para uma árvore e vê vida na árvore do que um cristão que olha para a cruz um cara morto e diz é um cordeiro que salva o mundo porque quando eu olho para a árvore eu sozinho vejo vida agora para eu olhar para um cara morto na cruz e entender que ele é um cordeiro que Deus salvou tem que vir um sacerdote e me encher o saco ele me deu 10 o Gilton Medeiros não sei se sabe mas ele é um dos responsáveis por me empoderar me encher de coragem porque naquela prova se ele tivesse me ferrado ele tinha poder para me ferrar porque a resposta estava errada do ponto de vista da teologia dane-se a teologia e eu imagino o Gilton olhando para a prova pensando em mim olha para a prova pensa em mim deixa o moleque nota 10 não sei se ele sabe o efeito que ele causou na minha vida porque muito a religião primitiva é a expressão da experiência que o homem tinha no nível do senso comum que não é conhecimento no sentido científico mas é um conhecimento empírico da adesão dele prática à natureza projetado como religião quando o pensamento científico se desenvolveu e a gente descobriu que o senso comum não corresponde à realidade corresponde a uma impressão prática da nossa inserção no nível macroscópico a gente foi substituindo na escola por exemplo na escola a gente aprende que o sol a terra está girando em torno do sol isso corresponde à sua experiência como é que você não problematiza isso porque a gente substituiu em grande medida a informação científica pelo senso comum a religião tinha que fazer isso por que não vai fazer? porque ela se tornou um instrumento político religião hoje não é nada além de instrumento político esquece é instrumento político quem espera alguma coisa da religião não entende nada de religião para os religiosos há alguma esperança para a religião não porque a religião é instrumento de controle social ponto não está sob o controle dos religiosos é como o Brasil a constituição brasileira dizia todo o poder emana do povo mentira e na religião porque o povo não controla nada de religião nenhuma quem controla são os donos da religião que aí se vendem para o poder e fazem o jogo do poder então não acho que a gente não tem direito de bater nos pequenininhos não debochar zombar não tem que bater nos grandes fico lembrando de Tolkien toda essa literatura Senhor dos Anéis The Witcher tudo isso tem a mesma estrutura da religião mesma estrutura ok deixa eu ver mais aqui não se engane essa cita destrói eu estou falando uma coisa aqui eles estão discutindo outra pode parir só se ela está cheia de graça não sei do que vocês estão falando o livro citado é pelo professor Osvaldo qual livro citado a Mesopotâmia e Invenção da Cidade da Gwendoline Lake você pega isso aí até em pdf na internet confirma para mim qual é o livro que aí eu digo é uma paternidade é ué isso foi discutido pode conversar com os teólogos de formação teólogo sério teólogo que entende a história tradicional moda da igreja formulação dos concílios isso foi discutido e está sobre a mesa é uma coisa que precisa ser resolvida resolvida sim não mas uma coisa é a veneração popular outra coisa é o dogma os santos por exemplo não são adorados é devoção para o católico popular não faz diferença nenhuma para a teologia católica faz então você tem que fazer distinção entre a compreensão que o povo católico tem o catolicismo popular que é tolerada pelo clero porque o clero católico é inteligente o clero católico a igreja católica negocia tudo em função da unidade a igreja evangélica não negocia nada tem prazer em expulsar os outros é prazer é o DNA de Lutero né todas as igrejas reproduzem o movimento original do pai fundador Lutero chutou toda a igreja evangélica chuta se você gritar chuta você faça a experiência acredite em mim não faça a experiência o católico tem igreja que tem cinco missas diferentes a missa dos caras que querem latim a missa das mulheres a missa do jovem a missa da pastoral do pessoal da rua tudo dentro do mesmo tempo é a mesma igreja eles não se bicam muito porque o pessoal mais conservador não gosta da teologia da libertação mas eles fazem missa em horário diferente pra não rachar a igreja na época que eu me tornei da igreja de batismo só porque eu batia batia a palma era expulso da igreja a igreja a igreja evangélica quer aprender muito com a igreja católica muito mas a vaidade não deixa uma deusa virgem que se multiplica a parecida a fadma o Guadalupe é isso é um fenômeno que você estuda a ciência da religião você compreende isso aí isso é perfeitamente compreensível Júpiter tinha um monte isso aí não é nada fora do padrão comum das religiões você tem um monte de Hermes porque como o sistema de comunicação não era como hoje um fenômeno que acontecia numa cidade em Minas não tinha condições de ter comunicação com o fenômeno que acontecia por exemplo no Rio Grande do Sul então Maria desenvolvia de um jeito lá em Minas e Maria desenvolvia de outro lá no Rio Grande do Sul hoje isso tende a desaparecer porque todo mundo está no mesmo lugar ao mesmo tempo por conta da internet mas você tem que pensar que há 50 anos atrás isso não existia era como se as pessoas vivessem isoladas então e é uma prova inclusive da da lógica por trás da evolução das espécies porque a evolução das espécies é assim ela não se transforma se ela ficar num grupo porque a quantidade de alteração de DNA que gera uma diferença não consegue se sobrepor ao demais quando é que a evolução dá um passo quando por qualquer acidente histórico um pequeno contingente daquela população é isolado um rio uma floresta alguma coisa ele fica isolado como é pouquinho qualquer mudança de DNA vai se sobrepor aos demais então para que haja evolução precisa que haja primeiro dispersão por exemplo o chimpanzé e o bonobo porque eles foram separados por um rio estava lá o grupo de repente um rio começa a correr no meio dos dois vai um grupo de chimpanzé para um lado vai um grupo de chimpanzé para o outro o ancestral tanto de chimpanzé quanto do bonobo vai cada um para um lado e eles começam a se desenvolver isoladamente um milhão de anos depois está o chimpanzé de um lado e o bonobo do outro isso aí é a mesma coisa está a Maria lá no Pará há 100 anos atrás aí a Maria lá no Rio Grande do Sul você quer que seja igual? tinha internet? tinha telefone? tinha celular pelo menos? telefone? tinha nada mesma coisa a Grécia Júpiter vai para lá depois Júpiter vai para lá daqui a 100 anos você olha aquele Júpiter o nome é o mesmo mas a mitologia muda tem que compreender isso estudar religião não é coisa para a gente fazer sem rigor e você não pode confundir o ímpeto de desmerecer o fenômeno com o seu desejo de compreender o fenômeno não muda nada o fato de que é mitologia não muda nada mas você tem que compreender o processo você tem que compreender melhor do que o religioso senão você vai falar o que do religioso nem você nem ele entende do fenômeno religioso você tem que entender mais do que ele porque ele só entende a leitura que o mito dá deixa eu ver se tem mais pois é Jorge não salvo engano salvo engano Nemísio é falado que o dragão havia queimado os portões da cidade nunca ouvi falar disso aí não na bíblia isso aí não está não pode estar em algum apócrifo no antigo testamento não está não dragão é só a fonte do dragão e eu li isso num livro de arqueologia famoso que tinha lá na biblioteca Dógama e Perdulia Católica ok sim sim na prática tudo é muito diferente da teoria eu creio no dilúvio mas não nos temos bíblicos hiperbólicos isso a gente pode discutir em outra ocasião eu não sei se vocês sabem eu aconselharia vocês assistirem o vídeo do Pirula origem e dispersão dos hominídeos são dois vídeos dois dos melhores vídeos que eu já vi na internet na minha vida origem e dispersão dos hominídeos ele mostra como a espécie humana se espalhou pelo planeta nos últimos 100 mil anos vou dizer uma coisa que eu acho que a maioria de vocês nunca ouviu na vida nesses 100 mil anos o nível do mar oscilou 120 metros as pessoas atravessavam a pé da França para a Inglaterra a pé queridos a gente atravessava a pé da Sibéria para o Alasca a pé não é de barquinho não a pé a gente atravessava a pé da de Cuba para a Flórida todas aquelas pequenas ilhas ali do oceano onde fica a Austrália Nova Zelândia tudo era um enorme continente aí fica esse pessoal castatrofista para ganhar dinheiro a troco do é o mundo secular é igual o mundo evangélico né mete o o terror no inferno para os que a gente ficar com medo e correr para a igreja e aí fica esse catastrofismo o mar vai subir um metro meu amigo o mar oscilou cento e vinte aí se você quiser pensar em termos geológicos antropológicos se há permanência de tradição generalizada no planeta inteiro de grandes movimentos de água assim no final da era glacial 12 mil anos a geleira do Canadá tinha dois quilômetros de altura todo o grande cânion foi cavado pelo processo de degelo na época da última era glacial e a gente está entrando em outra então é possível você especular que a memória muito muito antiga por isso espalhada no planeta inteiro porque a era glacial no planeta foi no planeta inteiro a costa do Brasil a gente andava assim para dentro chegava em Fernando de Noronha a pé então no Fernando de Noronha a gente chegava a pé não no Fernando de Noronha eu não conseguia chegar a pé porque tem tem mais de 120 metros ali entre a costa e Fernando de Noronha mas tudo o que está no mar na costa do Brasil até 120 metros a gente ia a pé então onde estavam as cidades lá embaixo e aí com 100 mil anos estava foi cobrindo foi cobrindo foi cobrindo foi cobrindo a mil anos a Groenlândia era floresta de alto a baixo floresta por isso que o nome é Groenlândia Greenland terra verde foi colonizada pelos vikings então a gente não adianta querer estudar história sem você conhecer a história do clima por exemplo por que de repente na Europa explodiu as catedrais góticas porque é o pequeno grande período quente medieval aí com o período quente as pessoas plantavam dava comida dá com pau tendo comida dá com pau a população cresce tem muito trabalho tem fartura olha as catedrais góticas aí depois chega o período frio ponto aí vem peste vem desgraça não dá para você acompanhar a história humana antropologia se você não estudar a história do clima não estudar geologia pense isso em 100 mil anos o mar estava 120 metros abaixo e o pirula vai mostrando aqui o mar estava aqui nessa altura esse povo aqui vem para cá esse povo aqui vem para cá é um vídeo espetacular eu tenho pena da teologia pena eu tenho pena da teologia tem que alegar que você é especialista em mitologia mas é o fato os fatos são amigos tem que fazer mitologia larga esse mito para lá e tem que estudar enquanto há tempo vamos ver outro aqui boa noite professor Reginaldo eu acho que não tinha falado boa noite deixa eu ver mais vem aqui o Cláudio comprei o livro A Invenção do Monoteísmo de Sacha Calmon não o Rodrigo Cabral eles achavam que tinha água em cima porque chove de cima chove literalmente você está lá trabalhando na agricultura chove da onde veio essa água não passou um bando de passarinho aqui muito passarinho para mijar na minha cabeça aí você imagina aquelas tempestades por que o Deus era o Deus da tempestade você faz ideia da experiência do homem primitivo você já esteve num campo numa tempestade você conhecendo um pouquinho que seja um lixo uma porcaria de ciência sabe como é que funciona a nuvem trovão você tem a ideia da experiência dos primeiros homens que desenvolveram um pensamento cognitivo eles olhavam para aquelas nuvens deviam se cagar todo de pavor terror como os cachorros que ficam desesperados com barulho aí eles começam a domesticar por quê? porque tudo se repete é um ciclo ininterrupto raio e tal não morreu ninguém raio não morreu ninguém raio não morreu ninguém aí você vai se acostumando vai se acostumando vai se acostumando é igual andar de avião primeira vez que andei de avião me agarrava na cadeira como é que eu resolvi o meu medo com avião Manuel Garcia Morente isso é estatística por que vai cair comigo eu não ganho na loteria pronto acabou nunca mais tive medo de avião eu jogo na loteria não ganho andar de avião é menos arriscado do que de ônibus é mais fácil você morrer andando de bicicleta na rua estatisticamente falando do que de avião por que eu estou com medo é porque é balança aí outro dia eu estava vendo um vídeo e a piloto falando o avião não cai por como é que chama turbulência turbulência não derruba avião então pronto alguém tinha que ter me falado isso há mais tempo caramba porque eu passo muito mal de turbulência então eu respondi essa aí professor Osvaldo a Resurreição do Filho de Deus do N.T. Wright não nunca li não ah sim Harold Bloom é ele é um crítico literário né aí ele faz uma aproximação literária aí ele fala por exemplo a tese da mulher feia né um texto foi escrito por uma mulher feia por isso que é daquele jeito ô Claude Detiene obrigado pode ir meu amigo obrigado pela sua presença muito obrigado de coração espero que tenha valido de alguma coisa tá Detiene espero que tenha eu tenha sido aprovado pelo seu excelente senso de análise de coração professor Osvaldo no canal chamado Milauquia Teite já vi fazer em certa leitura da Bíblia com caráter parecido com o da exagência que o senhor apresenta tem um vídeo bom dele sobre o Apocalipse tá vou ver ok se não compreender cosmogonia judaica não entende Apocalipse não veja que por que Jerusalém desce de cima porque como não tem mais o mar Jerusalém desce do próprio templo celeste de Havé quem não conhecer cosmogonia judaica não entende nada de Apocalipse aí se eles conhecerem cosmogonia judaica se conhecer cosmogonia judaica automaticamente você aplica Apocalipse aí eu vou procurá-los Bilauquia Teiste vou procurar Daniel Júlio não sei se é só aqui mas o áudio está falhando às vezes está falhando aí para mais alguém? chamei para fazer uma lá mas não me respondeu ah tá está falando de alguém tá participando do professor professor é minha irmã Alete Ribeiro é minha irmã obrigado por estar aqui um beijo é minha irmã Cláudia agora que ela chegou mais agora né seja bem-vinda deixa eu ver mais é uma revolução ah eu gosto dessa ideia do arco retezado eu tinha fiz um grupo de pesquisa na faculdade chamado NIB núcleo de investigação indiciária da Bíblia Hebraica e eu pedi para fazer um um logotipo é um caçador estilizado né usando a palavra em hebraica para caça por conta do do Carlo Ginzburg que fala que a exegese indiciária é o trabalho do caçador pesquisa venatória a exegese eu digo a exegese ele fala a história arqueologia medicina é como um caçador que olha o campo você olha não vê nada ele olha o campo ele vê uma pista ele sabe se passou ali um alce um leão pelo vestígio deixado pelo bicho ele sabe qual é o bicho então ele diz que o modelo clássico das disciplinas indiciárias é a caça a atividade venatória então eu escolhi o arco como sendo mas o grupo de pesquisa não bingou os meninos me encheram o saco gente olha só eu não gosto de grupo de pesquisa é chato e aí o pessoal acaba não o professor faz olha eu não gosto de grupo de pesquisa não o professor faz a gente vai tá vamos fazer aí no primeiro foi sete no segundo foi dois e depois não foi mais ninguém a pessoa tem que ter o hebraico é grupo de pesquisa se vocês não conseguirem traduzir aí então eu faço palestra grupo de pesquisa em que a gente fica falando para os outros grupo de pesquisa em que todo mundo senta laboratório para fazer isso é grupo de pesquisa agora eu pesquiso sozinho a gente vai lá e troca isso não é grupo de pesquisa é um grupo de compartilhamento de pesquisa aí mas o caçador mora no meu coração é o modelo da exegese o caçador aí eu usar aquele verso lá do Nimrod deixa eu ver Silvio ele fez tá vocês estão falando aí por trás Peixoto você está na live não viu Peixoto não tá Cláudio por enquanto eu não vi não hoje pela primeira vez ele fez um comentário Oi tio foi o único comentário que ele fez nessa semana eu só falo não esqueça de se possível fazer um vídeo sobre por que traduziram o Elohim plural como Deus e qual o significado real desse vocabulo tá a gente sabe que é Deus porque o verbo é no singular né estava discutindo com o menino mas a gente não conseguiu se entender bem não não sintam desrespeito quando eu falar menino não tá minha mania de professor porque em Gênesis 1 ele falou não tem que ser Deus porque façamos não o verbo é singular e disse Deus façamos um sujeito singular tá falando no coortativo ele tá convocando o grupo que está diante dele que é a corte celeste porque a gente aprendeu que Deus criou pela palavra não ele deu ordem e os funcionários fizeram nem isso tá certo na teologia é como lá no mito de Baal Baal manda criar o palácio e o mundo dele no ciclo de Baal mas quem é que cria? Baal? você acha que rei bota a mão no trabalho? rei da ordem e rei não é mágico ele fala acontece rei da ordem ele fala alguém vai ele faz aí no mito de Baal a gente sabe até o nome do ferreiro Kotar Vakazes que foi um dos meus personagens lá no World of Crap que era o Kotar Vakazes daquele bichão em Gênesis não aparece o nome das pessoas que de fato fazem a criação mas Elohim dá ordem aí os funcionários vão lá e fazem bota a raquia de metal não é Deus que faz aí como o pessoal não entende isso e Deus disse e aconteceu ele acha que a operação mágica Deus criou pela palavra é pela palavra então quando ele dá ordem quem está à volta para obedecer a ordem então ele inclui vamos fazer o seguinte vamos fazer isso é igual o gerente de empresa e aí molecada vamos todo mundo junto ele vai junto ou é você que carrega o caixote é assim do ponto de vista histórico social quem fez a criação foram os raras os rarashim os ferreiros os mações os pedreiros que vão lá e botam pedra porque a criação é a construção de Jerusalém do plano mítico aqui o rei manda os pedreiros levantam o templo lá no céu Deus manda os funcionários de Deus levantam o templo tem que projetar eles pensam o mundo celeste exatamente como é a corte do rei vento pairando é boa não mas eles botam pairando por conta do espírito cheguei atrasado antes tarde do que nunca Dornelis só não dá para chegar atrasado no casamento porque aí fica ruim o resto aleluias estava esperando legal é bom ouvir isso assistir essa live que o professor está citando a cara dos outros participantes é impagável qual live que eu estou falando a cara dos outros participantes é impagável ah deve ser a da EBD mas foi muito legal se você está falando da live da EBD está inclusive no YouTube dá para ver foi muito legal eu achei muito boa e depois eu fiquei surpreso que o moderador da igreja preteriana estava na sala foi bom saber que ele não estava na sala que eu não não medi palavra não mas foi muito respeitoso foi bacana foi muito legal eu gostei estava muito com medo eu estava com medo de ir mas não me arrependi não deixa eu ver mais aqui estou tentando achar acho que a gente já está acabando o pauzinho já está chegando no final ali de vez em quando eu estou no banho e canto isso aí segura é doido o sujeito é doido fica cantando corinho não teologia é mito racionalizado e se você não sabe racionalizar mito você não é teólogo ah é o Claudio falando desculpa Claudio ô Claudio perdão Claudio o teólogo clássico eu tenho um amigo que é estrangeiro que dá aula de teologia aqui no Brasil ele fala não tem teologia no Brasil não o que se faz no Brasil é má sociologia da religião teologia mesmo se faz na Europa porque você pega a tradição dos concílios e desenvolve aquilo aqui no Brasil ele não vê isso mas espera aí isso aqui não é teologia no Brasil teologia virou discussão sobre moralidade e ética à esquerda e à direita Deus virou Deus dos costumes tradicionais família tradição e propriedade ou dos virou Deus dos direitos das minorias nos nos crentes progressistas e a teologia foi por ralo não estou dizendo com isso que a gente perdeu grande coisa não porque teologia é mito racionalizado mas a teologia clássica histórica não tem no Brasil não o senhor poderia dizer quais textos tem chance de ser pré-exílicos o livro de Amós muita 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 chance de ser pré-exílico o texto de números 21 texto da serpente de bronze alguns textos de números como por exemplo de juízes juízes 18 e 19 que falam que o templo de Dan foi fundado com uma imagem de escultura como é que um texto pós-exílico vai dizer que o templo de Dan foi fundado com um levita e uma estátua de divindade é texto pré-exílico mas são muito poucos tem muito pouco texto pré-exílico e tem muito pouco texto crítico eu gravei hoje de um dos textos mais bonitos da bíblia que é um texto crítico juízes 13 está gravado o vídeo vou postar deixa eu ver mais professor por que Jesus é chamado de Elorino é a pergunta que me foi feita na tese na banca de doutorado eu desconfio eu desconfio que é porque como eles estão sob o mandato persa e o deus do império é Arrura Mazda o termo Elorim é genérico então ele serve tanto para dentro porque aí você joga Yavé quanto para fora porque você não ofende o deus do império que é Arrura Mazda é a minha opinião tem que ver que Ciro é o messias de Yavé mas aí é o problema se Ciro é o messias de Yavé e não de Arrura Mazda então por que não chamou de Yavé então é muito complicado muito, muito, muito complicado dificílimo outra hipótese é porque Yavé esteve sob risco de ser jogado fora Yavé era casado Yavé era um deus suspeito era casado a serpente de bronze ficava voando em cima dele olha lá em Isaías então a divindade a serpente alada ficava voando na cabeça dele era casado com a Xerá então o passado de Yavé o condena então talvez os sacerdotes o pessoal que volta da Babilônia e aí esse é o problema porque não é o sacerdote é o rei e o rei não tinha problema com com isso na minha hipótese o rei reconstruiria uma nação politeísta é muito difícil não saberia responder eu disse isso para o Alô Alô não sei Alô me perguntou isso na minha banca não sei dizer menino sabido esse é mas pode estar errado né Thales todas as vezes que alguém disser isso eu vou lembrar eu posso estar errado a minha mente é muito estranha ela sempre se policia o tempo todo com essa explicação do Oswaldo fica patente que quando a Bíblia diz que Deus suspende a terra sobre o nada na verdade quer dizer suspender a terra sobre as águas primordiais sim exato exatamente não é o vácuo no universo não isso está na minha tese inclusive no homofábia esse texto aí está publicado no homofábia boa noite não sei se você está chegando ou saindo Roberto mas de qualquer jeito boa noite um achado desse professor Oswaldo é Bel costuma falar muito isso considero homofábia um baita de um livro mas tem uma pergunta opa vamos lá se Rúveto fosse a conta criativa de também conservas eu acho que eu expliquei isso o Jones Mendota não sei se você ouviu o texto de Gênesis 1 não é uma mitologia do nada ele expressa as condições históricas do modo como a cosmogonia é operada assim como a Psu é a laguna sobre a qual historicamente Eridu está construída segundo a Gwendoline Lake Mesopotâmia é a invenção da cidade então essa laguna que é histórica é projetada no mito porque o mito é a expressão concreta da história numa linguagem mitológica de modo se alguém falar assim cosmogonia é mito joga no lixo se você soubesse ler você reconstruiria história lendo o mito cuidado para não jogar fora a criança com a água suja então se você aprender você retroage o mito porque vejam bem deixa eu aproveitar aqui se você pega Gênesis 1 2 ou Gênesis Vendosa começa assim e a terra era um deserto e uma desolação olha ele está descrevendo no plano literal a terra é um deserto não tem nada de cosmo caótico grego aí nada a terra Jerusalém estava um deserto e uma desolação é a mesma coisa que Jeremias 4 23 vai dizer eu olhei a terra e eis um deserto e uma desolação o que Jeremias está vendo com a terra destruída Gênesis 1 ainda está vendo porque Jerusalém não está reconstruída só que se você continua lendo no mesmo verso 2 a linguagem muda para o plano mitológico que continua descrevendo o estado histórico por que que a terra está um deserto e uma desolação porque tem treva sobre as águas uai mas se é terra de onde são as águas porque a terra está submersa nas águas da criação porque se ela foi destruída pelo exército da Babilônia significa que ela afundou nas águas cosmogônicas está tudo misturado mas está separado ele usa a linguagem prosaica para descrever o cenário histórico e se transporta na narrativa sem anunciar para você porque ele acha que você vai perceber o movimento retórico e passa a descrever nas águas por que a terra está um deserto e uma desolação porque tem treva a luz foi embora a luz é como na Grécia no Egito é a como é que chama maat é a ordem interna do Egito fora do Egito é a escuridão dentro do Egito é a luz que é a ordem por que acabou a ordem por que a terra está desolada porque a ordem acabou não tem mais luz e por que a terra está destruída porque o vento de Deus que você pode traduzir vento tempestuoso não tem problema mas eu acho que está vento de Deus porque o vento foi Deus que trouxe para destruir Jerusalém porque o que é o vento que destrói Jerusalém vai em Jeremias 4 está lá escrito para qualquer um ler começa dizendo eis que eu trago um vento da Babilônia não é um vento de aventário é um vento tempestuoso aí ele usa a palavra tempestuoso mesmo é um vento tempestuoso que vai destruir tudo aí passa o exército aí ele lá inverte começa com a linguagem mitológica e depois vem para a linguagem prosaica o exército destrói Jerusalém aí a cena Jeremias sobe assim no alto olha para Jerusalém e cita os mesmos termos de Gênesis Elohim não trouxe o vento o vento não destruiu Jerusalém não foi Elohim que fez isso então o vento é o vento de Elohim está tudo interligado não tem nada absolutamente fora de lugar porque os caras estão descrevendo os acontecimentos históricos em chave mitológica então se você fica achando que o mito é conto da carochinha que é literatura como está na moda transformar a Bíblia em literatura transforme vai a hora que passar a moda vocês voltam a estudar porque ler a Bíblia como literatura é ficar brincando na narrativa mas o sujeito não tem a mínima noção do que é a narrativa saber ler não significa saber entender então essas perguntas são boas porque não tem nada nada na narrativa que não se encaixe perfeitamente se a interpretação é coerente eu te aconselho Jones a ler o artigo que eu escrevi está lá no Rotterge Gate você bota Oswaldo Luiz Ribeiro vai aparecer os artigos todos que eu coloquei lá e o texto está disponível intertextualidade entre Jeremias e Gênesis 1 porque eu defendi na tese que Gênesis foi escrito com a plástica narrativa do texto profético que descreveu a destruição de Jerusalém Jeremias 4 descreve a destruição de Jerusalém logo a destruição da criação e aí quando a criação foi refeita ou seja Jerusalém foi reconstruída eles usaram o mesmo material plástico mas rebobinando usando inclusive as mesmas expressões a tese majoritária é ao contrário não foi Jeremias que escreveu alguém lá no passado inventou que foi Jeremias e fez um texto da destruição de Jerusalém usando os termos de Gênesis 1 essa é a tese majoritária com todo respeito para mim ela está errada espero ter respondido então rua é o vento de Elohim mas como é que pode ser o vento de Elohim e conta criativo mas porque foi Jerusalém que destruiu foi Iavé na teologia Elohim na teologia que destruiu Jerusalém por isso Abacuque está desesperado como é que Elohim pode ter deixado um povo infiel destruir Jerusalém ele não se não se cai dentro dele agora para que você possa cogitar que Babilônia é um vento que Iavé trouxe você já tem que estar aí nos dias em que o império está se esboçando porque a teologia clássica é Iavé não pode interferir no mundo dos outros aí tem que tem que aprofundar mais um pouquinho deixa eu ver mais um nesse caso a divindade estarei para adorar seu próprio vento é porque não é o próprio vento não é um atributo de Deus não é vento de Deus aí é o instrumento que ele usou para destruir Jerusalém que é a Babilônia e quando é que historicamente o vento foi controlado quando o império persa que é ungido de Iavé está lá eis que eu pego o ciro pela mão para derrubar as nações está lá é um sistema fechado completinho do ponto de vista geopolítico Isaías 45 eis que eu trago o ciro o meu messias pela minha mão para com ele derrubar os tronos derrubar os reis então ele destrói a Babilônia que é o vento que impedia a criação de Jerusalém e ciro permite a reconstrução de Jerusalém pronto a criação volta é a minha leitura espero que faça sentido no mínimo eu diria sim se não havera ben trovato pelo menos eu acho muito bem inventado a questão sobre Lohino e a Vé em Gênesis pode ser rastreada na hipótese documentária a hipótese documentária já foi para o ralo não existe mais hipótese documentária acabou há 30 anos 30 anos 40 anos não tem mais hipótese documentária era uma ilusão de ótica se você vai nos textos do Dilúvio por exemplo você tem um texto de Elohim e você tem um texto de Yavé num é só Elohim no outro é só Yavé então você tem uma tradição de usar Elohim e você tem uma tradição de usar Yavé você tem textos como Gênesis 2.3 que juntou Elohim e Yavé juntou os dois então permanece de pé que em algumas tradições se usa Elohim e em outras tradições se usa Yavé mas a explicação do Wellhausen da teoria documental não é mais aceita ah sim agora ficou claro beleza filho de Yavé no caso seria o monarca sim perfeitamente Júlio Moraes filho de Deus no antigo testamento e no novo testamento é o rei por isso que Jesus é chamado de filho de Deus boa noite professor MT deve ser Mato Grosso né é isso não o que é MT Mato Grosso é né seja bem-vindo depois do exílio sim sim o livro de Gênesis foi escrito depois do exílio montado depois do exílio eu não não vou excluir a possibilidade de alguma coisa na tradição de Jacó ser pré-exílica não vou fechar aqui não vou fechar mas 1.11 é tudo pós-exílico a história de Abraão inteira é pós-exílico a história de José é a última coisa a ter sido feita a história de José é uma tragédia grega literalmente é uma tragédia no modo edipiano que alguém usou para juntar Gênesis com Êxodo foi aí encaixou mas é uma tragédia é só você não precisa nem ler Édipo lembra o enredo de Édipo aí lembra o enredo de José é a mesma história é como Branca de Neve Branca de Neve é Édipo Édipo para criança vai um café aí te vou sim aliás foi bom você ter falado Mário Soeck a sua pergunta é genial genial água em hebraico é main main que é dual água em hebraico é uma palavra dual o hebraico tem singular dual dual e plural por que que água é dual porque tem água de cima e água de baixo é lindo isso né eu acho lindo aí é dual tem água de cima e tem água de baixo e por que que céu é chamai a palavra céu a palavra céu é feita com água e chá que é a preposição adverbial lá lá na raquia as águas por isso que é chamai então main as águas e na raquia lá estão as águas por isso que o céu não é plural tá é dual a palavra céu é plural em língua portuguesa mas em hebraico é dual porque tem água de cima e água de baixo e a palavra céu é lá nas águas eu acho isso muito legal qual o nome da bíblia melhor tradução em inglês é The Complete Bible and American Translate bíblia completa uma tradução americana da universidade de Chicago tem na Amazon pra comprar Nilson Provérbio 34 o versículo final o da coroa e o velho é criador e o filho seria Zin Sorobabel sim eu acho que numa nota de rodapé inclusive eu disse o meu orientador pediu para eu não dizer no texto mas eu vou mijar no muro eu brinco mijar no muro eu vou dizer pelo menos uma nota de rodapé antes que alguém diga e aí me roube a minha ideia aí eu escrevi na nota de rodapé está escrito deixa eu ver aqui ah tá o Cícero Bento boa noite Cícero seja bem-vindo aí The Wilson quem era o Emanuel é o rei a palavra Emanuel significa conosco está Deus Emmanuel é conosco e Deus El o rei é a representação formal da divindade no pré-exílio por exemplo um texto que é pós-exílico mas é da coroa Zorobabel você vai ver lá que o Adan é Tselem de Yavé Tselem e Demut que na Bíblia está imagem e semelhança esquece semelhança aí é coisa de teólogo a palavra Tselem é igual a palavra Tsalmu em Akádico que você vai encontrar na tradição babilônica que é aplicada ao rei o rei é a Tsalmu de Marduk quem olha para o rei está vendo a estátua do Deus no Egito o rei é a encarnação do Deus na Babilônia o rei é a estátua do Deus então no Antigo Testamento você tem dois dois campos de atributos de representação da divindade em relação do rei em relação à divindade você tem o caminho de dizer que ele é Tselem de Deus o rei não o judeu o Adão de Gênesis 1 é o rei ele é a estátua de Deus ou seja a representação de Deus ele é o Númus o representante do Deus na criação e ele tem o domínio da criação ele é o rei a palavra Tselem é a mesma então quem é Emmanuel nasceu Emmanuel é o rei é o rei que ali pode ser pode ser Ezequiel o filho de Acais é a minha aposta porque antes está muito claro a passagem clássica é assim Acais está se borrando de medo com medo do rei de Israel e de Damasco que estão se juntando para vir enferrar com ele e aí o profeta chega pede um sinal fica tranquilo não vai acontecer nada não pede sinal a gente se borra não vou pedir um sinal não então vou te dar a Alma a jovem não tem nada de virgem a Alma concebeu ela vai ter um filhinho e antes dele saber distinguir entre o que é bom e o que é ruim não é entre o bem e o mal entre o que é bom e o que é ruim ou seja ele for dono do nariz dele antes do bar mitzva dele esses dois reis já vão ter ido para a cucuia quem é o menininho? é Acais filho de Ezequiel não tem nada a ver com coisa nenhuma ali a gente sabe até a corda cueca do sujeito aí como o texto de Emmanuel aparece um pouquinho adiante ou é uma referência direta ao próprio texto então é o próprio Acais ou é qualquer outro descendente real porque só tem um representante divino oficial no período praxílico o rei depois o sacerdote vai tomar essa prerrogativa do rei e vai dizer que ele é o representante de Deus mas o rei era um representante político não religioso a religião era livre o rei nunca se intrometeu na religião do judeu a religião do judeu era livre não tinha lei divina nada disso tudo isso é invenção do sacerdote mas ele era o representante divino por isso Jesus é chamado filho de Deus ele está pretendendo o trono salve o Wilton Donnelles eu acho que eu já o livro de provérbio é escrito por um monte de gente não Salomão nada a gente nem sabe se Salomão existiu quanto mais que ele escreveu alguma coisa por exemplo tem um trecho lá a partir do capítulo acho que é 22 acho que é 22 estes também são provérbios dos homens de Ezequias então pelo menos aquilo que a gente sabe os escribas de grande parte do livro de provérbios é a escola de escriba aqueles provérbios caixinha de promessa aquilo tudo era texto de treinamento de escriba na corte de Jerusalém e a primeira parte que são aqueles textos mais prosaicos aquilo é literatura de desenvolvimento sapiencial da corte então provérbios é uma coleção de textos anônimos escritos por um monte de gente diferente Oswaldo qual livro você indica para compreender as cosmogonias dos povos do oriente antigo ah e pega a história das crenças e das ideias se você quer um livro história das crenças e das ideias religiosas do Eliade três volumes recomendaria a Zahar voltou não a Martins Martins Fontes publicou de novo recomendo só que tem que ter o cuidado porque ele fala muita coisa errada sobre o antigo testamento o Eliade fala muita coisa errada do antigo testamento aí eu me pergunto se as coisas que ele fala dos outros povos não está errada também mas aí é o risco né recomendaria tratado de história das religiões o restante se você quer algo especializado aí tem que pegar específico né que geralmente é egiptólogo assiriólogo não tem um especialista no geral no geral não é especialista aí você teria que pegar livros na minha tese de doutorado se você pegar a tese de doutorado lá da PUC eu acho que você consegue chegar ou pega o homofabe você vai na dote eu indico um monte para o Egito para a Babilônia e para o Garit eu lá tenho a bibliografia muita coisa lá que você pode ver eu só não peguei a Grécia porque é posterior né aí eu não quis pegar tem 87 pessoas é eu nem vi quantas pessoas tinham assistindo tá legal foi bom saber 91 KKK 92 KKK 93 perdoe-me ignorância mas como os filhos fazem para saber eu estimar qual o século em que determinado escrito antigo foi feito bem do ponto de vista técnico por datação de carbono quando é possível e do ponto de vista do conteúdo olhando o conteúdo por exemplo elementos do conteúdo pega o livro de Cântico dos Cânticos há uma palavra persa no livro de Cântico dos Cantos a palavra pardes jardim bem se tem uma palavra pardes persa o livro não pode ter sido escrito antes do Império Persa existir logo o livro de Cântico dos Cantos não pode ter sido escrito antes do século V então usa esse a coisa mais extraordinária eu vou falar para vocês é a pesquisa de um sujeito da Renascença chamado Lorenzo Valla vai para a internet bota lá Lorenzo Valla existia um documento na Europa chamada doação de Constantino por meio do qual a igreja dizia que um terço das terras da Europa pertenciam à igreja porque Constantino imperador romano deixou um documento entregando tudo para a igreja aí estava lá o nome das cidades aquela coisa toda documento tratado como documento oficial aí Lorenzo Valla isso século 15 1400 e alguma século 15 não tem iluminismo não tem revolução industrial não tem renascença o sujeito sentou pegou todos os nomes das cidades que tem no documento fez o levantamento cartorial essa cidade foi fundada no século 8 essa cidade foi fundada aí depois ele pegou as palavras do texto fez um levantamento histórico filológico e determinou mais ou menos quando aquelas palavras começaram a ser utilizadas e bateu uma tela esse documento é uma fraude não pode ter sido feita antes do século 8 acabou meu amigo acabou é assim que você data documento você tomou um terço das terras que a igreja dizia que era ela com método histórico agora tem textos que são muito genéricos e aí como é que você vai datar se o texto não tiver um pé que te permita fazer ligação com algum acontecimento histórico aí é complicado é muito difícil o cântico dos cânticos é fácil por exemplo vamos datar Gênesis Abraão não construiu um altar em Yavé alto lá Abraão não conhecia Yavé segundo o Exo 3 significa que Gênesis só pode ter sido escrito depois de Exo 3 como o conflito de Exo 3 é pós-exímico então a história de Abraão é pós-exílica mas Moisés não, nem continue a frase não tem mais o que discutir acabou não tem discussão é descobrir que durante 30 anos falou besteira e pronto e aí aprenda aprenda a rir de você mesmo nossa como é que eu fui estúpido é o único jeito porque se a gente entrar na fossa ou por 30 anos eu só falei asneira falou asneira mas já falou ria de você eu fico às vezes com Bel Bel, lembra do discurso do Vimal que eu fazia e eu ainda acreditava em tu a gente amadurece a gente cresce aprende joga as porcaria tudo fora aí tem que aprender a ser misericordioso respeitar quem caminha mais lento tem que respeitar os manuscritos do Mar Morto são os manuscritos mais antigos que a gente tem são mais antigos do que qualquer outra coisa os textos do Antigo Testamento que a gente tem o manuscrito Leningradense o Sinaítico e o Vaticano são do ano 1000 depois de Cristo o manuscrito do Mar Morto é mais antigo 1200 anos não tem nada mais antigo do que o manuscrito do Mar Morto está gravada já live não tem um vídeo gravado David Sumura está caro eu importei na época mas na época já foi caro isso aí eu comprei o David Sumura eu comprei doei para a biblioteca quem dá conta qualquer um dá conta boa noite professor boa noite nasci na Baixada Fluminense pobre 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 de maré desci se eu estudei por que vocês não podem estudar qualquer um pode assistir a live de que está falando agora tarde professor se for lá da igreja porque o Papa ainda não enviou uns jaguntos que ele quer para pegar não o Papa não tem problema comigo não não eu poderia ser católico eu cumpro o documento do Vaticano abra lá vai na internet escreve a interpretação da igreja da bíblia da igreja o primeiro link vai ser Vaticano aí você clica vai abrir o documento oficial da igreja aí você desce assim a tela até a metade vai estar método de interpretação o método histórico crítico é o método legítimo para ler os documentos antigos a palavra de Deus tendo sido escrita por homens em todas as suas partes e em todas as suas fontes não apenas pede como legítimo mas exige o uso do método histórico crítico quem tem bronca comigo é o evangélico e aí eu estou preocupadíssimo com o evangelho agora eu poderia ser católico então por que eu não sou católico porque eu não acredito mais religião é mito mas a instituição igreja católica no que diz respeito a bíblia age com seriedade é para estudar usando o método do Cristo depois ela diz um monte de método pode usar esse aí fala método semiótico narratologia estudos de recepção leitura feminista leitura negra teologia da libertação recomendo é bom pode usar usa o método histórico crítico e esse os outros você vai usando junto mas o fundamento é o método histórico crítico método fundamentalista aí senta o cacete no método fundamentalista tem que meter o cacete mesmo mas os outros a igreja católica tolera os outros métodos recomenda mas deixa claro a base é método histórico a principal igreja do planeta perto da igreja católica as igrejas brasileiras são nada mas se acham temos um bom livro de hebraico bíblico sim o dicionário de língua bíblico português hebraico do Alonso Schochel da Paulus é o melhor dicionário não melhor excelente até sobra pode comprar os assinodal do Milton Schwartz o Nelson Kirsch o Nelson Kilp aquele marronzinho dá conta agora se quiser comprar um bom deve estar uns 200 pau 200, 250 pau mas é o melhor do Brasil dicionário bíblico português editora Paulus um verde grandão assim do Alonso Schochel melhor que tem no Brasil e um dos melhores do mundo ele só perde para aqueles especializados alemães e uma coleção do Kleines lá da Inglaterra em sete volumes que aí é um para quê? você precisa comprar um dicional de hebraico de sete volumes a faculdade comprou porque eu tenho que fazer artigo profissional mas para quem vai estudar não o Alonso Schochel sobra a igreja católica usa católico usa método histórico católico biblista pode saber que vai usar o método histórico crítico aí no trabalho popular usa leitura contextual tipo Carlos Mestre com o povo usa leitura contextual mas para ele fazer leitura contextual ele domina o método histórico crítico não para mim o povo não tem que aprender leitura contextual você tem que ensinar o método de autoridade para ele ter controle sobre a Bíblia o método contextual vai fazer ele manipular a Bíblia primeiro ele tem que aprender a ler depois ele aprende a fazer o que ele quiser com o texto agora pega uma pessoa que não sabe ler e ensina a ler de qualquer jeito qual a diferença ler de qualquer jeito a esquerda e ler de qualquer jeito a direita você não está ensinando o cara a se emancipar você está trocando um cabrecho de esquerda por um cabrecho de direita por um cabrecho de esquerda isso é educação pelo amor de Deus tem que ensinar o cara a ler não eu não pus abaixo não Luciano não não pus abaixo não está doido quiseram eu ter esse mérito a Europa destruiu a teoria documental recomendo que você leia como é o nome do livro Pentateuco em Questão bota aí na internet Pentateuco em Questão é o Albert de Pourri um francês eu está doido eu não tenho esse cacife não se eu tivesse dito que a teoria documental não valia nada ninguém nem prestava atenção você acha que alguém presta atenção em mim caramba foi a intelectualidade europeia que destruiu acabou acabou agora é engraçado tem denominações no Brasil que nunca estudaram teologia agora estão construindo seminário para todo canto mas aí estão pegando os livros da década de 80 aí voltou a ficar comentado no Brasil a teoria documental porque os caras estão lendo o livro da década de 80 é muita maldade que se faz com os meninos acabou a teoria documental acabou não tem uma teoria hoje que explique de modo hegemônico como a Torá foi montada será que por isso uma explicação reinicia tão diferente das traduções atuais uma explicação não consegui entender Thelma reformula para mim profissão existe entre os mitos de criação da bíblia sim sim claro literalmente literalmente no caso dos textos do dilúvio tem trechos que é copiado aquela seção da pomba do corvo depois da pomba é copiado a arca de três andares a metragem copiado o mito do dilúvio não é uma cópia mas tem seções que é cópia e o Gênesis 1 é baseado não é numa hélice é possível dizer se a ideia de pecado para os pobres é uma criação de fazenda sim com certeza absoluta aliás hoje eu tive a intuição de solucionar um problema que eu estou atrás de uns 15 anos para resolver porque que os caras inventaram sacrifício substitutivo mas o Bel falou para primeiro publicar o artigo para depois eu falar mas o que estava me encasquetando me encasquetando é porque que os caras inventaram sacrifício substitutivo sim para forçar os caras e para Jerusalém tudo bem mas qual foi o gatilho para ele ter a criação aí hoje conversando discutindo com um menino no no canal aí eu fui ao banheiro quando eu estava entrando no banheiro caiu a intuição aí eu parei não 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 é possível vamos ver Irineu eu acho muito bom esse canal até gostei de fazer um curso aí eu vou fazer eu vou esperar o canal aumentar um pouco eu vou lançar um curso de cântico dos cânticos verso a verso e aí é um curso ele vai abrir o versículo em hebraico vou traduzir e vou explicar versículo em hebraico traduzo e explico traduzo e explico traduzo e explico traduzo e aí paro perguntas perguntas sobre aquilo aí professor aí no ceniceia esquece é pergunta sobre cântico dos cânticos então vai ser um curso milimetricamente medido vou abrir pode se preparar e aí se se funcionar se foi bem sucedido aí eu faço outros porque os os vídeos não é curso então no vídeo eu posso ser generalista eu posso simplificar num curso não no curso você fala para pergunta curso é outra vibe então tem que ser diferente o Javé protagonista desse versículo tem uma influência maior na religiosidade persa não nenhuma não Javé não tem influência nenhuma fora de Jerusalém nenhuma zero zero ele era um deus árabe ele não é um deus da palestina judá não é uma tribo original da palestina é ruim falar da palestina do território do povo bíblico ele é originalmente da região de Edom você pode ler Juízes 5 e Abacuque 3 3 isso é um consenso na pesquisa Javé é um deus estrangeiro eu eu coloquei tem um artigo meu lá no Research Gate que eu escrevi sobre encomenda do curso de história aqui da UPS Javé é como um deus outsider só que aí eu procurei explicar porque eu já trabalho com a tese do Finkelstein de que Israel é um povo judá é outro e eu tive que explicar como que ele entra no norte e como ele entra no sul o Javé protagonista desse versículo tem uma influência maior da religiosidade ah eu entendi errada a pergunta Cláudio eu só precisaria saber de qual versículo é de se for de provérbios 34 é mesopotâmica é mesopotâmica de modo geral assim pã mesopotâmica mas pã mesopotâmica para você pegar porque é a mesma estrutura Egito Ugarite mesopotâmica é a mesma mesma cosmogonia igualzinho não muda nada a única diferença é que no Egito eles deram um passo em todas as mitologias em todas as cosmogonias Egito Grécia Israel Judá Babilônia Assíria Síria todo Tiro todos esses lugares o país do Deus é criado através por meio de uma batalha da divindade com Deus então a história já começa com Deus e o dragão como esses países tem uma duração muito curta eles só conseguem copiar o mito do vizinho mas não conseguem desenvolver a própria mesopotâmia era um país destruindo o outro nunca durou mais do que 200 anos 250 anos Egito não durou 5 mil anos sei lá então o que eles fizeram eles fizeram a pergunta a racionalização do mito própria de toda a teologia que é mas da onde que veio o Deus e da onde que veio o dragão então eles concluíram é da onde sai a teoria grega de que no início era água o filósofo grego inventou não copiou do Egito aliás tudo da filosofia grega foi copiado tudo a noção de duplo de ideia do Platão é copiada da persa fravache os persas diziam todo ser tem o seu duplo fravache até a rura masna aí Platão ia lá copiava sistematizava a virtude dele é que ele sistematizou aí a gente trata os gregos como um país super desenvolvido os outros povos gente burra mitológica é muito preconceito muita ignorância a Grécia roubou tudo viajava os ricos porque os filósofos eram todos com grana conta-se que os faróis levavam os viajantes filósofos gregos lá nas nas pirâmides olha você pode olhar aí o que tiver vocês escreverem lá no seu no seu país já está escrito há mais de 3 mil anos então o que que os egípcios disseram no princípio são as águas cosmogônicas e mais nada eternas desde sempre da água cosmogônica brota por emergência o deus aí sai o gatinho com a faca que é o deus gato e o dragão aí a serpente aí o deus gato aí começa então eles deram um passo o que vai acontecer no cristianismo o que é trindade Maria é o desenvolvimento uma religião de 2 mil anos vai se referir olha o budismo o budismo é tão antigo mas tão antigo mas tão antigo que o ápice do budismo é o budismo zen que diz assim se encontrares buda mata-o perfeito olha o que o zen budismo diz se encontrares buda mata-o por quê? porque não é buda buda inalcançável qualquer coisa que você colocar no lugar de buda é um ídolo então quando você encontrar buda trata de matá-lo 5 mil anos de história não é 5 mil anos mas se você pega o hinduísmo o budismo sai de dentro do hinduísmo aí do hinduísmo vai aí do hinduísmo é as redes orientais são olha o taoísmo quantos milênios tem então é mesopotâmica não tem influência egípcia não agora é igual Egito mesopotâmia Grécia um dia eu estava dando aula lá no seminário do sul aí eu falei isso todos os povos mediterrâneos tinham a mesma tradição cosmogônica o deus mata o dragão aí o aluno não professor na Grécia não eu falei não é sim querido na Grécia também não professor então fala aí quem foi eu falei eu não lembro ai tá vendo não não lembro não deixa quieto aí passou uns 3 minutos um menino lá atrás gritou tifão eu falei isso tifão como é que você sabe aí levantou o celular internet professor naquele dia eu descobri que tinha internet no celular aí eu falei tifão é um menino que teve que pegar a cara dele e enfiar na cadeira o pessoal acha que o povo grego era diferente é não cagava não mijava não roubava não te escravo Irineu eu acho muito bom esse canal ah tá já vê protagonista aí eu voltei né já me perdi aqui o estilo literário de cada época sim é mas o estilo literário é confuso tá desmarcador estilo literário é muito fácil você imitar um estilo literário não é seguro pode ajudar pode ajudar mas não é seguro não professor cada patriarca tinha um Deus de velho sim sim os patriarcas não são da mesma família né Jacó é do norte Abraão é do sul e eventualmente Isaac ou é uma duplicata de Abraão como os especialistas acham ou é uma invenção Isaac pode ser uma tradição duplicada de Abraão as coisas que acontecem com Isaac acontecem com Abraão né Isaac nos farmácia e hoje farmácia diga mais Isaac vamos me ser sim mais ou menos assim as palavras exatas as palavras evoluem por exemplo pra vocês terem ideia no na bíblia você tem três pronomes pra nós você tá falando voz me ser e você e hoje você não fala mais você não hoje você fala se se vai ninguém fala você é se então o dicionário tem que incorporar se no hebraico você tem anahrino nahrino e esqueci a terceira anu não esqueci a terceira deu branco você tem três pronomes diferentes pra nós mas você vai percebendo que o segundo perdeu uma sílaba era anahrino caiu a ficou nahrino é igual voz me ser porque era vossa mercê acrescenta era vossa mercê vai a padaria meu Deus isso é na pré-história hoje você não tem tempo pra perguntar voz me ser vai na padaria é se vai e o cara tem que responder então antigamente era vossa mercê virou voz me ser e hoje é aí passou a ser você e hoje é ser tem muito disso você tem o pronome feminino que muda na torá é um nos outros livros é outro tem isso tudo chamar a atenção dos graúdos e não dos mais simplórios mas professor são esses simplórios que podem te matar da paulada se o pastor mandar se ele vier te dar uma paulada você se defende o que você vai fazer? ficar debochando dele porque daqui a três anos ele pode te dar uma paulada? eu acho se você deixar debochar dele ele vai ter mais razão pra te dar uma paulada daqui a três anos aí ele não vai te dar uma paulada porque o pastor mandou ele vai te dar uma paulada porque você é um saco não vamos confundir as coisas não vamos confundir as coisas num 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 eventual guerra civil numa revolução parte desse pessoal que está na esquerda na igreja alienado parte vai pra esquerda parte vai pra direita não se enganem não é preto no branco não eu continuo dizendo não não vamos ofender os pequenos tenha paciência não passa a mão por cima não pequeno também é miserável pequeno bate na esposa abusa de filho sem nenhum fetichismo do pobre pequeno está apanhando não tem que decidir se você tiver que escolher você é de direita está resolvido o cara que tem um compromisso com o mais fraco não vai o que que é isso? é bater nos graúdos e não nos pequenininhos mas sem o fetiche dos pequenininhos o controle das massas por suporte de Deus é patente da história pessoal como você enxerga essa questão no Brasil a igreja a religião de modo geral a igreja de modo especial está a serviço das classes dominantes não não é só dessa não não é um não é uma só um problema desse governo aí é de todos os governos não foi esse governo aí que escreveu na Constituição nós aqui reunidos sobre a proteção de Deus não foi esse governo aí que botou Deus seja louvado na nota de real todos os governos todos sem exceção usam a religião para a manutenção do status quo nesse sentido não tem diferença vamos procurar diferença em outros campos e aí tem muita diferença tem muita coisa para se denunciar desse governo que está aí mas que ele usa a religião não todos usaram todos Oswaldo a palavra rua é exclusiva da língua hebraica? tem no aramaico as palavras correlatas nas outras línguas a ideia está comum em todas as línguas mas a palavra é uma palavra específica do hebraico e do aramaico Deus mesmo Melquisedeque? Melquisedeque é uma criação do narrador Melquisedeque não é figura real não Melquisedeque é uma invenção do narrador porque os abramitas disseram por que eu tenho que entregar dízimo para o tempo de Jesus além Abraão não entregava? Não, entregava sim vou te contar a história aí inventaram a história isso é invenção isso é invenção e a história do sacrifício de Isaac é invenção também os judaítas obrigam os abramitas ir no tempo de Jesus além fazer sacrifício mas por que eu tenho que fazer sacrifício? Abraão não fazia? Como não fazia? E se eu não sabe a história não vou te contar uma história Gênesis 12 em diante a história de Abraão tudo que está ali tudo é invenção o que ocorre é que tem elementos dentro dessa invenção que o cara é obrigado a ir adaptando como as pedras as árvores mas o enredo Gênesis 15 e Gênesis 22 opa a chave é a seguinte vou dar um segredo de polichinelo para vocês você abre o texto leia a história e pergunta assim que prodeste? que pergunta é essa? a quem interessa? a quem interessa um texto em que Abraão ia matar o filho e aí chega Deus e diz assim não mate seu filho tome aqui o cordeiro e mate o cordeiro o templo de Jerusalém que mata o cordeiro então esse texto foi escrito para quê? é simples desse jeito eu vou fazer uma live a respeito do evangelho de Lucas por que o evangelho de Lucas foi escrito? só vou antecipar o evangelho de Lucas foi escrito para dizer que o pessoal de Jerusalém é um bando de imbecil para defender o ministério de Paulo leia o evangelho de Lucas ele começa dizendo porque nem Lucas nem Paulo andaram com Jesus então ele começa grande coisa eu entrevisto as pessoas fico sabendo descubro que eles são tudo ignorantes Pedro um traidor discípulo de Amor um bando de covardes ninguém aqui estou na ressurreição aí ficaram iguais idiotas olhando para Jesus Jesus mandou ele para Jesus porque estou olhando para o cego imbecil tem que vir dois anjos agora é o segredinho ele começa a escrever atos aí vem atos no vem o Espírito Santo aí Pedro que era um covarde segundo a tradição vira um super herói então qual é a chave ter o Espírito que é o campeão do Espírito Paulo o evangelho de Lucas é o evangelho para destruir a igreja de Jerusalém e dizer que Paulo é o cara simples desse jeito agora você vai lá e lê o evangelho de Lucas e vê se você não vai encontrar isso lá por isso que vão adulterar o evangelho vão dizer que Pedro voltou o versículo 12 de Lucas 24 é uma crescente claro o evangelho chegou lá na igreja de Jerusalém os caras leram aqui peraí os caras que os outros não acreditou dante mas bota que Pedro acreditou aí aí adulteraram aí isso chega lá no evangelho de João se você já leu o evangelho de João ah lá o bonitinho um fala que ninguém acredita aí o outro diz que Pedro voltou vamos fazer o seguinte João vai também não é João é o discípulo amado o discípulo que Jesus gostava vai também ele chega na frente ele só não entrou ficou paradinho deixou Pedro chegar e deixou Pedro entrar o que tem de história aí nada política pura mas eu vou fazer uma live só sobre isso qual o texto mais antigo do ATA olha a live a live não o vídeo que eu fiz aí o texto mais antigo do antigo testamento para mim é Juízes 1 4 a 7 sensacional não sei o que é mas você está dizendo deve ser não Samuel não é o mais antigo não Juízes também não tudo a montagem é pré-exílica é assim pensem de Josué a reis de trás para frente Josué não tem fonte nenhuma é tudo invenção em Josué tudo é invenção Juízes tem alguma coisa pré-exílica Samuel tem alguma coisa pré-exílica Reis tem um pouquinho mais de coisa pré-exílica ou seja quanto mais perto da destruição de Jerusalém mais material os autores tiveram que usar porque tinha fonte circulando agora para as histórias do passado é tudo invenção tudo você vai lá no livro do Eric Zenger introdução ao antigo testamento é uma ficção literária Josué não sou nem eu dizendo Josué é uma ficção literária pensem nada do que está escrito aconteceu é tudo invenção a pergunta do exageto a tolice há duas tolices a do crente que leva ao pé da letra e a do tonto crítico diz que tudo é conta da carochinha joga fora uai mas peraí você não vai explicar o texto qual o problema de ser uma invenção alguém não escreveu ele não tinha intenção para que ele escreveu aquilo você não tem competência de ler e descobrir porque foi escrito você prefere jogar fora e dar de ombro e rir do crente mas você e o crente é a mesma coisa ele entende tudo errado e você também entende tudo errado porque dizer que é conta da carochinha não resolve nada é bobão olha lá é tudo mito é mito e daí o que você está dizendo você não está dizendo nada o mito é óbvio tá é mito mas foi escrito para que por quem com que intenção esse é o papel do exageto papel do exageto não é anunciar que é tudo mito não mito é óbvio um dia eu estava fazendo uma conferência lá no Seminário do Sul sobre narrativa mítico-literária aí tinha um professor da faculdade de Laval lá do Canadá e ele estava escutando a conferência ele falou não sei aqui porque no Brasil vocês precisam inventar esse negócio mítico-literário chama de mito é mito aí eu expliquei para ele não sei como é que o tradutor fez para o senhor aí mas porque mito tudo é mas tem categorias diferentes e isso é uma categoria diferente de um uso específico de literatura mítica ele falou ah tá então o tradutor não soube explicar mas o ponto de partida é mito mas dizer que é mito não é porque você ah descobriu um segredo não isso é óbvio o segredo é o que que significa foi feito para que eu não estudei igual um cavalo 30 anos Beltaí que não vai me deixar mentir publicamente eu estudei igual um cavalo 30 anos não é para descobrir que era mito eu estudei igual um cavalo porque eu descobri que era mito e aí você tem que descobrir o que que significa senão você é um tonto aí eu vejo um monte de gente ah a bíblia é mito tá vontade de pegar o cara sentado me fale me explique esse texto não vai saber me explique esse texto não vai saber então por que que você tá rindo do cara você não sabe ele não sabe empatou um a um a nossa função da gente que se considera iluminado é saber explicar o texto e não é inventar explicação não porque se for inventar explicação vamos fazer literatura cada um diz qualquer coisa do texto aí fica todo se abraça né porque aqueles grupos assim que tomam se abraça aí vai tomar cerveja vim fumar charuto cada um inventa o que for tem um pacto ninguém critica ninguém ah ótimo maravilhoso o senhor poderia fazer uma live sobre a véi sua entrada em Israel posso live não sei tá vamos ver tem coisa pra caramba mas eu posso tem artigo escrito né posso fazer uma live mas também pode ler o artigo que eu publiquei e a véi como um deus outsider mas posso é um tema que eu gosto sim Luciano Nunes está certo a maioria do povo pobre evangélico é só pobre evangélico não do candomblé da umbanda que são duplamente oprimidos são oprimidos pela classe dominante como os evangélicos e eles são oprimidos pelos evangélicos que são oprimidos os evangélicos oprimidos oprimem o pessoal do candomblé e da umbanda e é por conta disso eu vou bater no oprimido não nisso eu não te louvo nisso eu não te louvo não faça isso não por que você acha o tempo todo que eu boto Exu do lado do Espírito Santo Exu do lado de Jesus pra ir quebrando essa esse defeito do pobre é a mesma coisa o camponês de Judá ele vendeu as mulheres pro templo de Jerusalém ele fez um pacto com o templo de Jerusalém e aí o templo de Jerusalém lascou a mulher entregou a mulher como produto na mão dele as mulheres tinham liberdade antes do templo de Jerusalém mulher era rainha mulher era sacerdotisa mulher era profetisa aí o templo de Jerusalém pra os camponeses acharem que valia a pena se entregar passivamente pro templo de Jerusalém entregou a mulher como moeda de troca pra eles a gente bate em você e vocês batem na mulher combinado combinado escrevi um artigo sobre isso também tá publicado tá lá no site já respondi corpo governante das testemunhas ah ok aquilo lá atrás o método de história social se aplica somente na narrativa pode aplicar na artigo pode qualquer narrativa até o corão eu tinha vontade de ensaiar o corão porque eu não estudo eu não sei árabe eu queria estudar o avesta a história de dos magos que vem pra assistir o nascimento de Jesus é uma profecia que tá lá na avesta Iás na 44 Mateus simplesmente se apropriou da tradição e botou no novo testamento como eu não leio o avesta tem muita coisa que eu já deveria ter compreendido e eu compreendo que eu não leio a vesta porque se eu não leio a vesta eu não leio palavra pra que que eu vou a bíblia nossa é traduzida mal e pouca menos não dá pra estudar na bíblia eu vou estudar numa tradição numa tradução de Zoroastro prefiro não pra estudar com seriedade só na língua original se você não domina a língua original não se meta se eu poderia outro vídeo falar de João 8 e a teologia de Paulo tá vou falar eu vou mexer com João se preparem João se preparem a maioria do povo pode ir na religião isso não sei se eu voltei ou tá repetido o texto mais antigo é Juízes 1 de 4 a 7 na minha opinião eu posso estar errado é sobre o nada aí é por conta das águas né é sobre o o vazio sim sim são os eleitos né que ficam lá na Nova Jerusalém não não tem que bater no pequeno não você tem que bater no pequeno quando a revolução estiver instaurada enquanto não está instaurada não você não tem que dar cara pra apanhar não mas você não tem que ir lá ficar amaldiçoando ele se você quer a emancipação dele não adianta bater nele isso é contra producentes é igual o pai com o adolescente não adianta não adianta brigar com o adolescente não vai ser teu inimigo tem que saber lidar com o adolescente tem que saber lidar com o pobre tem que bater no grande o pequeno você tem que esclarecer conversar ter paciência esclarecer conversar ter paciência agora se você pegar um pequeno bater no amuleto dá um cacete nele junto um três vai lá e dá um cacete nele e aí diz se você fizer de novo o cacete vai ser dobrado pronto aí não bate mais não confunda não é passar a mão por cima não como classe social a gente tem que estar do lado deles o nosso inimigo não é o pequeno não quem acha que o nosso inimigo é o pequeno está perdido politicamente não entende a realidade o nosso inimigo é quem a gente admira tem um monte de gente admirando esse dono aí da Tesla ó o maior gênio do planeta que já existiu ele falou com todas as letras a gente invade a Bolívia mesmo toma o que quiser porque a gente pode aplaude aplaude isso bate no pequeno e bate palma pro ricão lá bota foguete no espaço nossa o cara é um gênio não não é um gênio tem tanto dinheiro que ele paga para invadir a Bolívia e tomar as requisas da Bolívia aí os mineiros fazem greve ele manda a polícia sentar o cacete e ainda diz em rede internacional a gente faz mesmo o que a gente pode o cara diz isso não tem nem escrúpulo de arrumar desculpa desculpa esfarrapada o Elon Musk os católicos conservadores não gostam da teologia da libertação sim eu sei que não gosto eu sei e a teologia da libertação também não gosta dele mas veja a igreja está unida a igreja católica é inteligente o papai chama os dois filhinhos o filhinho da teologia da libertação o filhinho da renovação carismática senta aí ai 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 não quero briga aqui hein aí muito comportadamente o teólogo da libertação sim senhor aí o o crente carismático católico da renovação sim senhor e a igreja não racha na igreja evangélica é assim né o sujeito fez uma pergunta enviesada quero propor a comunhão do irmão faz com isso deve ser o espírito santo que age assim eu acho né sim não não confundam a filosofia da igreja com o pensamento não interessa o que as pessoas pensam tem que manter a igreja unida a igreja católica não quer forçar o católico a pensar igual não vai permitir que o católico rasgue o tecido eclesiástico não vai permitir por exemplo porque que a igreja católica autorizou o movimento carismático fez o manual o manual dizendo que a única coisa que o movimento carismático não pode fazer é ir contra o bispo não indo contra o bispo vocês podem fazer o que vocês quiserem mas o teólogo eu resolvo com a teologia da libertação se vocês não usarem o carisma para questionar a hierarquia vocês são bem vindos os caras não nasceram ontem não igreja católica não tem 500 anos não tem 1500 dentro do hebraico qual seria não no tantagrama é uma mística é um misticismo falso falso e pobre são as quatro consoantes do nome iod re evav re mas porque não se escrevia vogal nenhuma palavra do hebraico era escrito com vogal nem o nome de evé mas o tetagrama que eles pronunciavam todo judeu pronunciava todo todo não era proibido pronunciar não quem falou isso para você é mim mente despoderadamente para você quando começou o processo sacerdotal pós-exílico é que eles começaram a impedir até que impediram mas na bíblia você tem mais de 3 mil vezes escrito então acho que é 3 mil vezes estou falando de cabeça aqui estou confundindo com a quantidade de Elohim não sei isso aqui é muito centenas de vezes como é que eles tinham escrúpulos não tinha nada é conversa piada só que aí eles vão criar uma proibição não é nada uma mística judaca nada o sacerdote proibiu a invocação só o sacerdote pode invocar então se você precisar invocar você tem que ir lá no tempo Jesus além pedir o sacerdote para invocar então com o passar do tempo eles não invocam mais hoje o judeu não fala ele fala Hashem porque depois de 2.400 anos ele nem sabe mais como é que pronuncia e o judeu nem está preocupado com isso Hashem está bom Hashem está ótimo o nome qual é o nome o nome não qual é o nome ou o nome os deuses do monoteísmo que é Hashem Deus e Alá são os únicos deuses do planeta que não tem nome que Alá não é nome Hashem não é nome e Deus não é nome deriva do que? do fato que os sacerdotes proibiram de pronunciar o nome que todo mundo pronuncia tanto é que está escrito centenas e centenas e centenas de vezes e eles pronunciavam a gente não sabe como se é Iavé se é Iahu ninguém sabe e aí depois eles não sabiam mais como é que pronunciava e ainda inventaram de quando inventaram as vogais botar as vogais de Adonai e aí virou Jeová que é Jeová Jeová é a cacofonia não existe Jeová mas eles pronunciavam então Tentagrama é uma invenção o canal do Pirula é muito bom mas eu falo particularmente porque ele fica falando dos dinossauros não me interessa saber os dinossauros assisto como curiosidade mas não tem nenhuma implicação na minha pesquisa pesquisa do Antigo Testamento mas origem e dispersão dos hominídeos pare tudo que vocês estão fazendo e vão assistir professor qual seria a pronúncia do Tentagrama não tem não tem como pronunciar não ninguém sabe como pronuncia ninguém no planeta ninguém sabe como pronuncia a gente tem absoluta certeza que não é Jeová absoluta certeza não faça o ridículo de em vez de falar Senhor falar Jeová é melhor falar Senhor mas por convenção internacional porque é ridículo você escrever Yod Re Vab Re eu pego o texto está escrito Yod Re Vab Re eu não leio não leio me recuso internacionalmente se convencionou a pronúncia é uma cor do internacional Yavé que não é Yavé é Yor Vé basta não precisa mais para que precisa saber o nome é mágico se você souber o nome os poderes do universo vem esquece essa porqueira Yavé está ótimo agora não significa que o nome era Yavé e com certeza Deus não é nome Hashem não é nome e Alá não é nome os africanos no Brasil foram oprimidos são e sua religião também nasceu disso de opressão mas podemos que essa que essa também foi uma história de resistência claro foi principalmente do candomblé muita resistência uma das estratégias foi identificar não identificou El Shaddai com Yavé aqui fez Ogum no Rio São Jorge os mesmos os mesmos processos negociação né negociação contar um episódio que o guia turístico lá da matriz de São Santo Antônio de Tiradentes contou pra gente a igreja principal matriz de Santo Antônio ela é soprada a ouro os escravos pegavam pó de ouro botavam no canudo e soprava assim na parede ela toda soprada com canudo e pó de ouro ela é aberta a visitação você não pode bater foto mas ela é aberta aí você vê assim a parede toda com uma folha bem fininha de ouro assim que é toda ela não é folheada ela é soprada aí os negros terminavam de fazer eles enchiam a cutícula não o espaço entre a unha e o dedo de pó de ouro coçava o cabelo aí impregnava o cabelo de ouro nos dedos eles roubaram o ouro pra ele bem eventualmente pode ter ficado com parte do ouro mas eles juntaram juntaram isso e a igreja dos pretos que não é aberta pra visitação não é soprada a ouro é folheada a ouro eles roubavam aquele ouro juntaram e foram folheando a igreja dos pretos tem muita resistência né muita agora histórias histórias bonitas de resistência são dos africanos muçulmanos vai ler sobre a revolta dos mali lá na África os muçulmanos tinham um espírito que recusavam muito fortemente a escravidão e toda a oportunidade que tinha de fugir eles fugiam se revoltavam faziam revolução invadiram o Salvador um pandemônio só perderam porque a polícia era muito forte né a história do negro é triste a história do negro é triste imagina as mulheres negras o que que não sofrem não gostam nem de pensar o sara já teve vegetação já tá com certeza absoluta já vi vídeos sobre isso explicação sobre isso fica variando né vocês tem que estudar um pouquinho sobre o movimento da terra em torno do sol a terra não gira paradinha não ela oscila assim oscila assim então a cada 11 mil anos a cada 100 mil anos e a cada tal a posição dela muda e o clima do planeta muda completamente completamente a ponto dele congelar e esfriar congelar e esfriar a cada 100 mil anos 90 mil anos a gente passa em era glacial congelado morre todo mundo sobrevive muito pouca gente e 10 mil anos a gente passa num clima que dá pra viver bem a gente tá justamente no período dos 10 mil anos a 12 mil anos atrás acabou o período glacial está começando o próximo período glacial não vou nem discutir o que vocês ouvem na mídia tá não vou nem discutir a 12 mil vou repetir a cada 100 mil anos o planeta terra entra experimenta uma era glacial e ela tem um intervalo de 10 mil anos então são a cada 10 mil 100 mil anos 90 mil congelado só a parte do meio assim do Equador é que fica livre o resto o gelo chega a 2 quilômetros de altura nos Estados Unidos e no Canadá os grandes lagos foram todos construídos com degelo e porque aí o gelo são pedras de centenas de metros que saem rasgando a terra então fica 90 mil anos congelado e há 12 mil anos atrás terminou a última era glacial por isso que começa a civilização há 10 mil anos atrás como é que é ter civilização antes porque a a explosão cognitiva humana ou começou no último período antes da última era glacial ou começou no meio da última era glacial então esse é o primeiro período completo que a humanidade tem sem era glacial que é da explosão da agricultura porque que a agricultura se desenvolveu porque não se desenvolveu antes porque era era glacial tem que ler leia a história da agricultura eu li a história da agricultura extraordinária leia é armas germes e aço do Diamond não é Diamond Jared ou Jared Diamond eu acho que é Diamond Jared armas germes e aço putz que libraço ele tenta explicar porque que as civilizações surgiram onde surgiram é maneiro sim 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 vou com toba é é muito engraçado me permitam não é uma piada o continente o nome do continente que fica é que junta a nova Caledônia do Sul a nova Zelândia a Austrália que quando vem o período glacial então o mar vai congelando ele abaixa de nível abaixa de nível abaixa de nível chega até 120 metros abaixo chama Sunda Sunda o continente Sunda e Toba fica no Sunda sem trocadilhos o Toba da Sunda quase acabou com a humanidade boa noite estou no trabalho e ouvindo legal pergunta de provérbio de 34 que é bom nada né o senhor poderia me indicar algum livro de povos anteriores à época não existe povo anterior de Adão e Eva não existe Adão e Eva é mito reformula eu gostei o Deus dos Semitas é um livro de relativa proeminência o senhor conhece o livro Mauro Bilino a Bíblia não fala de Deus já ouvi falar mas não li não áudio está bom legal beleza faz uma live com o professor José Alexandre tem um canal no Youtube é eu confesso que eu acho o tom bélico demais eu não quero aquele tipo de discurso aqui no canal não é muito bélico eu não sei porque eu preciso dizer que há um conluio da academia para inventar um Jesus histórico o que a academia ganha com isso não sei não sei preciso me aproximar mais conversar sondar mas eu não vou transformar isso aqui numa guerrilha ideológica nem pensar até porque para mim Jesus é histórico para mim é vai ver eu sou vendido da academia eu recebi dinheiro para poder dizer que Jesus é histórico para poder manter a igreja empoderada vai ver eu não vejo razão nenhuma para duvidar do Jesus histórico nenhuma não acho que ele tenha nada de excepcional naquele livro profetas bandidos e messias do Hoffley ele conta a história de dez messias do primeiro século dez a única coisa de diferente do Jesus em relação aos outros é que o movimento de Jesus inventou um mito que foi bem sucedido mas porque o mito foi inventado não existiu o sujeito histórico não vou dizer que existiu mas quem diz que não existiu está se comportando como um crente porque ele não sabe que não existiu é o que o pessoal precisa entender erra quem diz que existiu e erra quem diz que não existiu porque nenhum dos dois sabe você precisa ser prudente e dizer eu acho plausível que tenha existido perfeito ou o outro lado pode dizer eu acho plausível que não tenha existido beleza um a um para que você precisa levantar a voz contra o outro o outro é a ideologia vendida não entendo honestamente eu não entendo então aqui no canal não aqui no canal eu falo eu posso eu posso estar errado aí alguém eu posso estar errado eu começar a dizer que é um colúio não colui nada até quando eu digo assim eu publiquei o artigo mas ninguém comentou vai ver o artigo uma porcaria uai o que eu vou falar ninguém comenta é um fato vai ver ninguém comenta porque é uma porcaria é uma hipótese vai ver ninguém comenta por outras razões ok pode haver outras razões o plural majestático deve ser levado a sério na explicação como argumento da teologia confessional para pôr a trindade lá não como uma explicação prosaica numa narrativa que não envolve mitologia para defender posição teológica posterior nenhuma você pode você pode você por exemplo tem um vício de comunicação que é aceito em alguns momentos você por exemplo é orientado a escrever num texto acadêmico o plural nesse trabalho nós defendemos nós quem? era para você fazer seu trabalho sozinho rapaz não fiz sozinho professor mas por que você está falando nós? não é um modo de falar não se está nós aí é porque você fez com alguém confessa vou torturar você até você confessar não tem tem razões prosaicas para você usar uma figura de linguagem fora da normalidade aí vem essa história tonteria que circula aí nas humanidades de que você não pode pessoalizar porque a pesquisa é impessoal você não pode eu escrevi tem orientador se você botar eu fiz a pesquisa não eu não pode a pesquisa é imparcial que pesquisa é imparcial querido você vai escrever como imparcial eu vou criticar eu vou ver a tua ideologia ali escarrada no seu papel e você vai botar eu e eu vou olhar se tem ideologia polícia é pura misensene não serve para nada é misensene não serve para nada uai como o youtube não me avisou da live Glaucio Lênin ah tá se você ficar esperando o youtube avisar às vezes avisa dos grandes imagina de mim que é um grão de areia mas estava lá estava como se você entrasse no canal estava lá o post era o primeiro post que para o youtube eu não existo ainda não pequeno demais tem que se preocupar com esse canal aqui a palavra deus vem de zeus a palavra deus deriva zeus e deus deriva da mesma mesma fonte digamos assim mas elohim não agora deus sim teus zeus deus tudo god já não tá vendo odin já não aí já é outro tronco linguístico elohim já é outro tronco linguístico o senhor pode me indicar algum lhe falando sobre povos anteriores ah já falei não tem povo anterior adão e el eu acho que essa essa pergunta eu acho que é pegadinha sacanagem para cima de mim porque silvanaz e crítica da bíblia perguntando o povo antes de adão e évo deve estar me testando só pode o novo testamento foi escrito em grego ao invés de latim ah porque latim é só quando a igreja se tornou romana antes da igreja se tornar romana a língua franca é a língua grega porque os os judeus tinham ido para a Alexandria aprende a língua grega o império era o império grego Roma assumiu mas manteve a cultura grega por isso a gente fala império greco romano então durante muito tempo a língua dos cristãos e de judeus fora de Jerusalém era a língua grega aí à medida que a igreja foi se tornando mais diaspórica aí ela foi tendo que incorporar a língua grega e quando oficialmente a igreja vai se aproximando do império abandonando o judaísmo francamente aí ela assume o latim aí a vulgata pronto tem que traduzir para o latim porque quando a igreja se tornar romana pronto e romana ainda não necessariamente no sentido imperial cidadãos romanos se convertendo aí a vulgata que é a bíblia da igreja a bíblia da igreja não é a bíblia de Almeida não a igreja católica não aumentou a bíblia não o Lutero é que rasgou mas singular não é o substante plural pelo verbo singular não é o justificante tautológica o Mário só é que insiste nisso querido não adianta você discutir gramática não é um fato histórico e é um fato gramatical se o cara está pegando uma palavra e está usando o verbo no singular para conjugar esta palavra não esperneie ela foi singularizada Deus é uma palavra plural Deus mas a gente trata ela como singular e ainda inventa deuses Elohim é uma palavra plural mas ela está singularizada o verbo a singularizou pronto não tem como espernear agora é óbvio você deveria estar problematizando da seguinte forma vou ajudar você a pegar essa sua colocação que é uma insistência no meu modo de entender eventualmente o errado é que estou eu insistindo insistindo num ponto errado que é Elohim é uma palavra plural então o verbo porque está no singular é uma tautologia não o verbo está no singular porque quem rege a lógica da pessoa que fala numa numa frase é o verbo se a pessoa é singular o verbo está no singular se a pessoa é plural o verbo está no plural o verbo está no singular está a forma da palavra plural é mas o verbo está no singular está então a palavra é singular ponto a pergunta que você tem que fazer é Por que esta palavra está com o verbo no singular, mas ela é plural? Porque antes Elohim era só plural. Elohim era uma palavra para designar os deuses. O singular é Eloar. Eloá, singular. Elohim, plural. Então, eles pegaram a palavra plural que designava todos os deuses e agora está usando ela como uma palavra que designa um deus só. Mas você vai encontrar textos em que você vai encontrar a palavra Elohim designando vários deuses e você vai saber isso por conta do verbo e a mesma palavra Elohim designando o deus, o daíta, e você vai saber disso por conta do verbo no singular. Você tem que controlar a pessoa pela mão do narrador. O narrador está usando o verbo no singular, então o sujeito é singular, mesmo que a forma seja plural. Por que o Novo Testamento não foi? Já falei. Estou fazendo graduação em ciência da religião. Tenho alguma dívida de pesquisa nessa minha jornada de curso? Ah, muito vago. Ciência da religião, você tem que estudar as humanidades aplicadas à religião. Não precisa se tornar um especialista, mas tem que dominar alguma coisa, conhecer alguma coisa. Psicologia da religião, antropologia da religião, sociologia da religião, história da religião, fenomenologia da religião. Antropologia, sociologia, psicologia, fenomenologia, história da religião. Alguém vai dizer filosofia da religião. Tá, vá, tá. Por último, você estuda filosofia da religião. Honestamente, é o que menos tem importância. Agora, psicologia da religião, não deixe de estudar. Aí sociologia da religião, antropologia da religião, história da religião. Tem que dominar a história das religiões, tem que dominar, tem que conhecer. É um bom curso. Professor, quem tem razão, o livro de Reis ou a Pedra Moabita? Bem, a Pedra Moabita é um monumento histórico, né? Monumentos históricos são fraudados. Tem que juntar os dois e ver. Estudar plausibilidade. Olha a narrativa bíblica e pergunta a quem interessa. Porque o bom da narrativa é assim. Você sabe qual é a tradição ortodoxa da Bíblia. Você pega um texto enviesado, você sabe que ali é texto verdadeiro. Onde a história é exatamente a história oficial, é alguém manipulando. Agora, você pega um texto que é todo troncho, opa, aqui tem estofa, hein? Então, tem que pegar o livro de Reis, na passagem que você poderia corresponder à Pedra Moabita, olha a história com suspeito, lê a narrativa com suspeito, aí pega a Pedra Moabita, lê com suspeição também, e aí vê se dá para juntar os dois, se não dá para juntar, por que não dá para se juntar? São totalmente incompatíveis ou tem elementos que são incompatíveis? Tem que ir assim. Não pode dizer a Pedra Moabita é verdade inquestionável e a Bíblia é mito. Não, tem mito em todo canto. Quem faz a Pedra Moabita? O pobre? Não, é o poder. É uma pedra de monumento político, né? Professor, você disse que a primeira narrativa da criação é real e a segunda é sacerdotal. Ah, tá. Por que não o contrário? Ué, e a cosmogonia babilônica não é sacerdotal, não, querido. O Enuma Elis não é sacerdotal. É monárquico. É a criação do templo de Marduk e o palácio de Nabucodonosor. Não. E mais, querido? Leia Gênesis 1 e me diz, me dá um termo sacerdotal. Olha, eu só quero um, não precisa de dois, não. Um. Você não é capaz de me dar um termo em Gênesis 1 que seja sacerdotal. E digo mais, você só está perguntando se é sacerdotal porque está na literatura. Aí, como todo mundo diz que é sacerdotal, você está dizendo que é sacerdotal. Mas, no texto, não tem nenhum elemento característico da teologia sacerdotal. Nem um. Agora, vai em Gênesis 2, 3. Tudo ali é sacerdotal. Por exemplo, condenar o ser humano como pecado. Cadê Gênesis 1 condenando alguém como pecador? Está doido? Onde na Bíblia tiver alguém condenando o outro de modo genérico e totalizante ontológico como pecador, pode apostar a sua mãe. É sacerdotal. Ainda que seja um profetinha, como Elias. Não é profético, é sacerdotal. O texto foi escrito por um sacerdote para enganar bobo. e engana até hoje. Os religiosos não generalizem. O religioso é proselitista. Nunca um candomblesista quis me converter. Nunca um budista quis me convencer. Nunca. Nem um umbandista. Um bandista até poderia, porque tem matriz cristã lá dentro. Então, vamos dar nome aos bois. A desgraça é o monoteísmo proselitista, que quer converter todo mundo. O muçulmano querer converter ele, vou matar, jogar bomba naqueles muçulmanos. Agora, ele querer converter o muçulmano é uma obra para Deus. É muita hipocrisia. Tem o saco, não. Tem o saco, não. Então, não generalize, não. Os religiosos, no todo, podem ter algum grau de hipocrisia em algum aspecto. Mas, nesse aspecto aí, não. Isso aí é um atributo exclusivo de religião proselitista. A Kabbalah é um aspecto muito específico de um judaísmo superdesenvolvido dentro da Torá mística. É uma alegoria levada à enésima potência. Kabbalah é assim. Você considera que há mistérios e poderes e o acesso disso é por meio de uma leitura esotérica do texto. O texto é um portal mágico para o mundo sobrenatural das energias da divindade. E, desde que você saiba como lidar esotéricamente, e não é lendo a literalidade do texto, porque a letra mata, é o espírito que vive e fica, esoterismo. É esotérico, Kabbalah. É um desenvolvimento de uma neurose levada da quinta potência da Torá. Para você fazer Kabbalah, você tem que aprender Kabbalah com o cara. Para você aprender Búzio, você tem que aprender Búzio com o cara. Então, você tem que aprender. Bíblia, você não precisa aprender com ninguém. Você lê a Bíblia. Olha que diferença. Lê a Bíblia. Se você lê a Bíblia, você não faz Kabbalah. Para você fazer Kabbalah, você tem que aprender o cara para fazer Kabbalah. Aí você repete o gesto dele, você faz Kabbalah. Ou seja, Kabbalah não é Bíblia, que é alegoria. Alegoria pura. Um cara que faz Kabbalah, ouve eu falar isso, vai dizer que é um imbecil. Ok, eu sou um pai meu, eu sou imbecil mesmo. Não, você não tem uma nova hipótese documentária. Tem ainda gente tentando ressuscitar a hipótese documentária. Tem, mas não é mais hegemônica. Sugiro ler Pentateuco em questão. Como tese hegemônica, a teoria documentária caiu. Aí tem centros de autoridade teológica espalhados pelo mundo, no Canadá, na França, na Alemanha. E determinadas universidades capitanearam defesas de determinadas posições. E um grupo ainda continuou tentando arrumar um jeito de salvar a hipótese documentária, aí chama de nova hipótese documentária. Mas não é hegemônica. A hipótese documentária dominou o mundo por 100 anos. Não tinha rival. Todas as universidades do planeta ensinavam hipótese documentária. Hoje, você vai aprender nova hipótese documentária se você for estudar com um cara que decidiu que a correta é a nova hipótese documentária. Mas, se você for para o Canadá, você vai aprender outra hipótese. Se você for para a Alemanha, outra hipótese. Ninguém mais domina. E ninguém sabe se alguém vai conseguir dominar. Cheguei, estou ligado. Fala, Edivelto. Seja bem-vindo. Ah, entendi. Entendi, Jônia. Vejam, na formulação do Enuma Elis, segundo a Gwendoline Lake, o dragão representa as forças contra as quais a divindade lutou, porque, nesse caso, a civilização suméria teve que controlar o tigre e o eufrates. Então, o dragão é o tigre e o eufrates contra quem a civilização teve que lutar. Então, o enfrentamento é entre a população, os regimes de vazante, de alargamento das enchentes sazonais, e isso é representado no mito como a briga da divindade contra o dragão. No caso da reconstrução de Jerusalém, especificamente, Babilônia veio e destruiu Jerusalém. Se você lê numa ótica em que Yavé não é o responsável, que foi a primeira leitura, como, por exemplo, os textos em que os edomitas zombam. Oh, Jerusalém, onde está o seu Deus? Então, é uma briga entre Elohim e uma força contrária, os deuses da Babilônia. E Elohim e Yavé levou o cacete. Acompanhe o que eu estou dizendo. Então, num primeiro momento, é exatamente o que acontece na Babilônia. Uma força estranha vence a criação. Aqui em Jerusalém, uma força estranha vence a criação. Só que, com o passar do tempo na Babilônia, a teologia se desenvolveu, o que era interpretado como um castigo. Isso aqui eu precisaria de mais tempo para as mil saízes. Mas o que foi interpretado como um castigo vai ser reinterpretado pelo pessoal que volta da Babilônia. Aí eu teria que antecipar tudo o que eu tenho para dizer. Por que os judeus se apropriaram do mito do dilúvio babilônico? Porque, quando eles voltaram, quando a elite que estava na Babilônia voltou para Jerusalém, eles foram recebidos pelos abramitas à pedrada. E os abramitas diziam que eles tinham sido expulsos para a Babilônia porque Iaveu os expulsou. E, como a regra é quem sai de casa quer o errado, eles não têm como explicar como pode eles terem sido tirados da casa e eles serem os certos. Porque eles vão vencer a batalha contra os abramitas em dois frentes. Primeiro, na força física. Eles têm força militar. Mas, se ele não ganha na força retórica, não é a cultura oriental. Na cultura oriental, você ganha quando você dá o argumento para o sujeito e o sujeito não tem como responder. Por exemplo, o texto da mulher cirufenícia. Jesus abençoa a minha filha. Não posso pegar o pão do filho e dar para o cachorro. O cachorro come da migalha da mesa. Venceu. Toma. Simples desse jeito. Isso é cultura oriental. Se é no ocidente... Jesus, cura a minha filha. Não posso pegar o pão do filho e dar para o cachorro. O cachorro é a sua mãe. Isso é cultura ocidental. Cultura oriental. Como é que eu posso ser cachorro e, ao mesmo tempo, ter o que eu quero? É porque cachorro come da migalha. Aí, como o personagem é controlado pelo narrador, que está jogando o jogo oriental, ele olha e diz assim, venceu. Toma aí, a tua fé te salvou. No caso do pessoal que está voltando, é a mesma coisa. Ele volta, o povo diz, como é que você está voltando? Vocês foram aqui castigados por Iavé? Vocês são imundos. Veja o texto lá de Zacarias. Por que o sumo sacerdote Josué, que vai assumir o poder, tem que lavar as vestes? Porque, quando ele vem da Babilônia, todo bonitinho para tomar o poder, a população fala, você é um imundo. Você saiu daqui chutado no traseiro por Iavé? Foi você embora? Foi o rei embora? Foi todo mundo embora porque vocês não prestavam? Aí, como é que o acusador, acusando, que ali representa a população. Aí, o que o narrador diz? Espera aí, o problema é roupa suja? Dá roupa limpa para ele. E agora, qual é o problema? Acabou o argumento. É conflito, Jones. Os textos bíblicos não passam de conflitos. Por isso, a Bíblia é fácil de ser estudada. Vai tentar fazer isso no Corão, que um cara entrou numa caverna e inventou uma narrativa. É tudo conversa fiada, porque é tudo coisa que o cara tirou da cabeça dele. Da Bíblia, não. É conversa fiada também, mas é conversa fiada um brigando com o outro, metendo o dedo no olho. Então, você escuta o argumento do camarada e já sabe a resposta que ele vai dar. Quando a comunidade voltou e foi acusada dela ser errada, porque quem é expulso de casa é o errado, esse argumento tem que ser vencido. E como é que você vence o argumento? Você precisa de um enredo em que o certo é quem vai embora e o errado é quem ficou. Adivinha qual é a narrativa cujo enredo é que o errado é quem foi expulso e o certo. O errado é quem foi embora. Não. O certo é quem foi embora e o errado é quem ficou. Adivinha? A narrativa do dilúvio. Os caras pegaram a narrativa do dilúvio, se apropriaram e explicaram o cativeiro babilônico. Por isso que a arca vai para o Ararat, meu amigo. O cativeiro babilônico não foi o castigo, foi a preservação dos santos, porque a raça podre ficou em Jerusalém. Os caras são um gênio. Enquanto a teologia está discutindo se teve dilúvio até hoje, qual o tamanho da arca, não sabe nem ler narrativa, quanto mais entender como elas eram usadas. Agora, por que tem duas narrativas de dilúvio? Porque tem duas de criação. Então, você tem que separar as duas narrativas de dilúvio, juntar uma com o Gênesis 1, ela tem uma explicação completamente diferente, e depois você pega outra e junta com o Gênesis 2, 3. Os termos são os mesmos. Está mapeadinho, eu tenho isso publicado, mapeadinho. Os termos que são usados em Gênesis 1 são usados numa narrativa do dilúvio. E os termos que são usados em Gênesis 2, 3 são usados na outra narrativa do dilúvio. Então, a segunda narrativa do dilúvio foi a sacada que os caras tiveram para calar a boca do Abramita. O Abramita teve que entubar. Porque se você diz para ele que nós não fomos daqui porque éramos culpados, nós saímos daqui porque Deus queria lavar e destruir isso aqui, e aí queria preservar os santos. É narrativa mítico-literária. Então, no caso de Gênesis, a força caótica vai ser transformada porque, quando eles voltam, eles vão interpretar que Yavé estava com eles. Nós fomos para a Babilônia porque Yavé estava conosco. Então, por que Jerusalém foi destruída? Jerusalém foi destruída porque estava imune. Yavé, o próprio Yavé destrói Jerusalém, não foi a Babilônia, foi o próprio Elohim. está lá em Jeremias 4, é o próprio Yavé que traz para destruir Jerusalém, mas ele leva a gente para lá para purificar enquanto ele está destruindo agora. E, agora que tudo se acalmou, o vento já foi segurado, acabou a desgraça toda, ele traz a gente de volta como o novo Noé, voltando para casa. E o povo dizendo que isso é a história da carochinha. A história da carochinha, se você ficar brincando, achando que está falando de dilúvio. Não, isso está descrevendo, literalmente, acontecimentos reais, políticos, de máxima envergadura acontecendo embaixo da narrativa, no nosso nariz. Aí o historiador encontra uma pedra lá em Jerusalém, faz um livro explicando que a pedra é o palácio não sei das pandas. Eu pego uma narrativa de três capítulos, escrevo um artigo de 50 páginas explicando cada palavra, aí o historiador diz na minha cara, isso aí não é história. Está bom, você pegar uma pedra e construir um... É, eu pegar três textos, fazer, não é não. Ok, beleza. Exegésio é um negócio complicado, porque, se é verdade, deixa eu dizer aqui para vocês, aonde eu posso estar errado do ponto de vista de todo o meu trabalho não ter nenhum fundamento. Se os textos bíblicos não refletem a realidade no momento em que eles estão sendo escritos. É aqui que vocês têm que bater. se vocês querem de algum modo chegar à conclusão de que eu estou errado. Não no varejo, que isso é tolice. A minha produção é tão grande que se for destruir um pedacinho, o que você destruiu? Para mostrar que eu estou errado, vou dizer aonde que você tem que atacar. Você tem que demonstrar que a minha tese fundamental de que os textos bíblicos são um espelho histórico em linguagem toda controlada pelo narrador, em chave, muitas vezes, mitológicas, em chaves ficcionais, do momento histórico em que o texto está sendo produzido. Se isso for correto, viva a mesquita, viva eu. se isso estiver errado, 30 anos falando besteira. É aqui que vocês têm que ir. Mas que garantia você me dá que o cara, de fato, usou a narrativa do dilúvio para ilustrar, não é uma alegoria. Ele leu o cativeiro babilônico como a preservação que ele encontrou na narrativa do dilúvio como modelo de um caso em que ele precisava em que o certo é quem foi expulso. Bem, aí é que é. Aí é trabalho indiciário. Pega lá o artigo e lê. 50 páginas. Eu acho que eu demonstrei. Aliás, eu vou fazer vídeos sobre isso. Tinha que ser um curso, eu preciso de 10 horas para mostrar. Porque você diz, o cara tem que estar no que você está falando. Quando eu dou aula do dilúvio, são três aulas, só para o nato do dilúvio. Eu mostro para os alunos. Mostro. É sistemático. A não ser que eu esteja vendo muita ilusão. O que é? É possível, obviamente. Não, a sociedade é machista no período pós-exílico. A sociedade judaica, israelita, era tão machista quanto qualquer outra, não mais machista do que as outras. No período pré-exílico, as mulheres eram profetisas, eram sacerdotisas, eram rainhas. Não, Débora é a memória de um período em que as mulheres eram como tinham direitos, não como os homens, mas tinham muito mais possibilidade de ascensão e de presença na sociedade do que depois do cativeiro babilônico. Depois do cativeiro babilônico, aí é desgraça. A mulher foi tornada imunda e tudo que sai do parto da mulher é imundo. Desgraçou. Mas antes, não. Antes, não. Uma porcaria. O ensino das exigências no Brasil, eu acho uma porcaria. É uma hipótese minha, né? Tem que ler Deuteronômio 32, 8, 9. Não dá para eu expor aqui. Elion ali decide que rei fica em cada país, que povo fica em cada país e que Deus fica em cada país. Aí a pergunta que você faz é assim. Se o texto espelha momento histórico de verdade, olha, porque eu disse para vocês que é aí que vocês têm que tentar me matar. Onde vocês me matam? Se vocês conseguirem um argumento para dizer que não tem como demonstrar que o texto reflete, não na narrativa. A narrativa não tem nada a ver. Você tem que saltar da narrativa para o mundo real por detrás da narrativa. se a narrativa espelha o momento em que o texto está sendo produzido, então você tem que procurar em que momento histórico você tem um Deus sobre todos os povos, óbvio, do império, e é esse Deus que determina o rei de cada país, o povo de cada país e o Deus de cada país. Só uma época, o Império Persa. E qual é o Deus do Império Persa? A Rura Magda. Então, quem é Elion, em Deuteronômio 32? Eu publiquei isso, está publicado. A Rura Magda. Só eu digo isso. O pessoal está botando isso aí no período pré-exílico. Mas, espera aí, que Deus controlava todos os povos no período pré-exílico, meu Deus? Não, porque o judeu concebia, o judeu concebia meus ovo. O judeu está chamando Babilônia de terra estranha, pelo amor de Deus. Não, não tem para ser a manhã. Como é que eu ensino exílico no Brasil? Uma porcaria. Mas, entra no bolo e publica que vão te citar à vontade. Repita o que o pessoal fala que te citam. É verdade que Paulo e Timóteo eram amantes. Que isso! Nunca nem ouvi isso. Primeira vez que eu estou ouvindo isso. Sei lá se eles eram amantes. e se eram também, não tem nada a ver com a vida deles. Mas, nunca tinha ouvido falar. Primeira vez. Sempre ouvi de Davi e Jonas. A pessoa falou, professor, é verdade que Davi e Jonas eram homossexuais? Eu não sabia nem que Davi tinha existido. Por enquanto, é uma hipótese. Então, depois que a gente descobriu que Davi existiu, a gente discute se ele era gay. Qual a utilidade disso aí? do ponto de vista da compreensão da Bíblia, é zero. Mas eu, honestamente, não sei, tá? Poxa, Cléber, obrigado. Mas não é uma aula, né? Isso aqui está uma live, não é uma aula. Mas, muito obrigado. Fico lisonjeado. 82, né? 82, que bacana. Que você viva mais 82, Cléber. Muito obrigado, Cléber, de coração. Muito obrigado mesmo. Boa noite, Osivan. Boa noite. Sim, o Cláudio, o Cláudio demais. A gente nunca vai cansar de dizer como o Cláudio é uma pessoa bacana. O Cláudio é uma pessoa acima da média. É, eu não quero... Vou constranger o Cláudio. Eu não pretendo tornar esse canal aqui um canal de entrevistas como o Cláudio muito bem faz. Ele vai ser um canal basicamente autoral. mas eu vou fazer algumas lives. E eu pretendo convidar o Cláudio, mas para a gente conversar, para a gente bater um papo. Simplesmente conversar aqui na live, trocar ideia sobre a concepção dele. Quero, quero... Mas aí eu quero convidá-lo, ver se ele aceita. Vamos fazer um negócio aqui bacana. Eu acho que o Cláudio é uma pessoa diferenciada. Eu vi caindo a encosta lá em ouro preto, né? Minha família... Como é que é? Ah, tá. Fui quase... Essa aqui. Não tinha como saber que era tão grande o meu desconhecimento. O bom é que não tenho dificuldade de mudar de ideia da rada para a cidade. Ainda bem. O bom, esse negócio de mudar de ideia, vou contar a experiência para vocês. eu idolatrei Nietzsche por muito tempo. Li tudo de Nietzsche que tem língua portuguesa. H é a ciência, para além do bem do mal, o anticristo, correspondência com Wagner. Li tudo, tudo. E eu era apaixonado pelo discurso libertário do Nietzsche. E isso é o que corre na academia. A academia trata a Nietzsche como um libertário. E eu acho que eu fui meio que influenciado pela academia. Li tudo e escrevia sobre a emancipação, aquele negócio. Aí caiu na minha mão o livro do Domênico Lossurdo, Nietzsche, o rebelde aristocrata. Lossurdo destruiu Nietzsche. 1.200 páginas. Eu terminei destruído. Vou ler de novo. O livro está rabiscado duas vezes. Eu li de novo. Eu falei, não é possível que eu tenha me enganado tanto. Peguei todos os meus livros de Nietzsche, que ainda estão na estante, ainda não tive coragem de me desfazer, e comecei a procurar as passagens que o Domênico Lossurdo mostra para mostrar quem era o Nietzsche. Um escravagista miserável. Ele achava que a população, a única função da população era servir de estrada para a carroça do gênio. O povo, para ele, era nada, verme. É um aristocrata de um nível abjeto. E o que o Domênico Lossurdo faz é mostrar. Não é conversa fiada de livro progressista, que os caras ficam viajando, viajando, aí vem com uma conclusão que você não sabe onde está baseada. É gosma pura. Domênico Lossurdo, não. É centenas e centenas e centenas de notas. Ele fala a prova, fala a prova. Aí mostra as cartas de Nietzsche, os livros que Nietzsche escreveu, cartas que escreveram para o Nietzsche, os livros que Nietzsche lia, tudo. Aí eu peguei meus livros, ia na passagem, que ele provava que Nietzsche é um escroque, aí eu ia. Quando eu estava no meu livro, tinha uma observação. A caneta é minha. Estranho isso. Aí eu ia na Gaia Ciência, tinha uma observação. Preciso rever isso. Quase todas as passagens que o Domênico Lossurdo apontou da literatura do Nietzsche, que é indiscutível, nem todas elas, algumas deixei passar, tinha uma observação minha de que tinha algo estranho. Mas o meu amor por Nietzsche, porque eu acreditava que ele defenderia a liberdade de todos, era tão grande que naquilo que arranhava eu me ceguei. Tive que pegar um Lossurdo, que é um filósofo, mas escreveu um livro de história, mais historiador do que a maioria dos historiadores que eu já li na vida. ele simplesmente me destruiu, destruiu. Eu esperniei? Não. Não, esperniei, não. Fiz uma resenha falando, o livro é maravilhoso. Aí o tradutor dele é conhecido meu, mora aqui perto de casa, por coincidência. E aí eu, inclusive, consegui que eles me fornecessem um PDF do livro, a editora fornecesse um PDF do livro para eu poder fazer uma resenha usando o PDF, que é mais fácil de você localizar. A editora conseguiu, assinou o termo de responsabilidade e nunca mais eu me enganei com o Nietzsche. Então é muito fácil a gente se enganar. Ideologia fecha a gente cega, cega. Eu me ceguei com o Nietzsche e eu tinha lido. Os parágrafos, são estranhos isso aqui. O Lossurdo descreve assim, Nietzsche tem duas chaves de leitura, o discurso, para ele, para os dele e o discurso para a população. O próprio Kierkegaard, o famoso Kierkegaard. Vocês têm que ver o que o Domenico Lossurdo mostra dos textos. Kierkegaard achava que tinha que fechar todos os jornais, porque pobre não tem que dar palpite na sociedade, não. Kierkegaard. O século XIX, meus amigos, ou você era socialista, ou você é o escroque, verme. Os caras não tinham a democracia de fachada para fingir que gostavam dos pobres. Então, eles diziam mesmo, pobre só serve para adubar a terra para o gênio. Você precisa de 10 mil pobres para que tenha um gênio. Está escrito, escrito. Nietzsche escrevia, não tinha vergonha. Aí acontece a mesma coisa com a Bíblia. Quantas vezes a gente já não leu a Bíblia, percebeu umas coisas estranhas, mas, ah, passa a batida. A ideologia é cega. Eu sou experiência disso. Mas eu fiquei alegre porque ele me desmontou e eu não chorei. Sou crescidinho demais. Era o que eu estava vendo, ele me provou. Eu falei, como é que eu faço para dar um abraço no Lossurdo? Eu amo o Lossurdo. Alguém que eu respeito muito na política critica o Lossurdo por ser leninista, não é? Não tem problema, não? Também tem meus defeitos. Bel sabe os meus defeitos. Então, não vai ser porque Lossurdo tem o defeito dele que eu não vou achar ele maravilhoso. Recomendo os livros dele. Venha conhecer o professor. Ah, Ouro Preto, ok. Ok, Macedo. Ah, vou fazer um comentário aqui. O Macedo tem... Não vou passar a mão por cima, não. Mas vamos lá. O que ele tirou das pessoas? Dinheiro? E as igrejas pentecostais clássicas? Eu tenho um amigo que não pôde jogar futebol na infância, não pôde ver televisão na infância. A igreja dele não roubava dinheiro dos fiéis, não. Roubou a vida dele, só. Dinheiro, depois que você descobre que foi roubado pela igreja, você trabalha e recupera. E a tua vida? Como é que você recupera? Esse amigo, sabe o varejão? Jogador de basquete? Foi lá na casa do pai desse meu amigo, dizer para ele, esse cara aqui tem que jogar com a gente, eu boto aí na seleção. O pai falou, meu filho não faz esporte, não. Assembleia de Deus, tradicional, bacana. Vamos bater no Macedo? Vamos. Pode bater. Roubou dinheiro. Dinheiro a gente corre atrás, vida não recupera mais, não. Aí depois, esse meu amigo descobriu que o pai dele tinha uma televisão escondida no guarda-roupa. mas o pai não contava para os filhos, porque o filho podia dar com a língua no dente sem querer na igreja. Meu amigo, só quem não conhece é que compra. O mundo religioso é um negócio, meu amigo, só quem não conhece. Vou contar uma experiência. eu fui Rosa Cruz durante um tempo. Eu acho que eu contei isso na live do Cláudio. Eu fui Rosa Cruz durante um tempo, aí quando eles começaram a querer que eu acreditasse em Fantasma, eu falei, ah, sai fora. Mas eu falei, eu não vou abandonar sem fazer uma iniciação no templo, porque eu era membro de Sancton, ficava em casa, né? Tinha lá meu altarzinho e tudo. Fazia todas as experiências, trancava todas as experiências das monografias, eu fiz. Aí quando o pessoal fica falando de... Não fizeram as coisas. Eu fiz, querido. Eu fiz. Eu sei dos Paranauê. Aí eu falei, vamos fazer uma iniciação de Sancton. Deve ser lindo. De fato, é lindo. Se vocês quiserem fazer, eu recomendo. É muito legal. Muito legal. Aí, como todo mundo, antes de a gente fazer a cerimônia, porque junta membro de Sancton de uma grande região e faz numa loja. Aí nós fomos na loja lá. Não vou mencionar nada aqui, não. Aí fui na loja que eu fui. Aí o presidente lá da loja, não sei se esse é o nome, perdão, reuniu as pessoas que o fizeram, eram bastante pessoas que iam fazer a iniciação naquele dia. E aí convidou a gente. Vocês não querem ser membro de templo? Vem para cá. Aí algumas pessoas assinaram a ficha. Eu falei, não, não quero, não. Eu vim para participar da cerimônia mesmo. Eu preciso dessa experiência. Ah, mas por que você não quer? Não, deixa quieto. Ah, não, fala. Pode falar, está boa. Eu não sei se o senhor vai gostar. Te prometo que eu não vou ficar aborrecido. Fala. É muito bonito de longe. Basta eu ficar três meses aqui que eu vou querer ir embora. Não tem a gente. A gente reuniu gente, meu amigo. Você tem que fingir que não está vendo. Aí ele falou, você entende das coisas, não é? Eu falei, é, eu venho de experiências assim, não é? Então, não, eu quero participar, se você permitir, eu quero participar, não vejo a hora. Não, perfeitamente. Participei, foi muito bonito, muito legal. Mas eu já participei sabendo que tudo aquilo é mito. Encenação eu já tinha decidido abandonar, mas eu queria, eu queria participar. E participei. Então, é assim, é muito bonito de longe. Vai participar para você ver. Mas não nos enganemos, é assim qualquer agremiação humana, é assim maçonaria, é assim Rosa Cruz, é assim igreja, é assim candomblé, é assim tudo. Agora, algumas religiões ajudam a piorar, né? A idade dá temperança para a gente. Muita, Cláudio, muita. É a única coisa boa da velhice. É a única coisa da boa. Verdade. Tem muito pastor na situação muito delicada, não sabe fazer nada, aí ele descobre que é todo uma furada e vai fazer o quê? Não tem outra profissão. É uma vida complicada, muito complicada. Por isso que eu faço acusação no atacado, no varejo eu não faço. Ninguém sabe a dor do outro, deixa quieto. Misericórdia é melhor. E se você tem misericórdia com bom, que grande ser humano você é, o difícil é você ser misericordioso com quem você sabe que deve ao cartório. Então, eu me esforço para exercer misericórdia justamente com esses que precisam de misericórdia. Aí tem muito pastor aí que faz uma besteirada, mente adoidada, mas é a única coisa que ele sabe fazer. E se ele parar de fazer isso, a família dele passa fome. Não sabe fazer nada. É, abuso de clero nem se fala, né? Igreja católica. Só na França foram mais de 300 mil crianças abusadas. Só na França. O dossiê que a França montou. Sim, eu vou fazer o curso. 80% de cristãos no Brasil, né? Deixa eu ver. Bem, se você não... você mesmo não julgar, como é que você vai saber? O aluno está numa situação complicada, né? Numa faculdade que é montada pela pesquisa e pelo laboratório, você tem mais condições de ter um certo grau de autonomia. Numa faculdade como o Brasil, que é a autoridade do professor que quase que via de rega pega livro e enfia na cabeça do aluno. E aí, se ele não responder o que o professor quer, vai levar zero. Não tem jeito. Pega seu diploma e segue. Graduação é para pegar diploma. Na pós-graduação, aí é que você vai fazer pesquisa. Graduação é muito complicado. Confesso que eu não sou pentecostal para ler isso aí, não. Tem um monte de teorias de pé. Um monte de teorias. São fragmentos da teoria complementar. Tem um monte. Quer dizer, aquelas que eram concorrentes estão aí no mercado tentando... A teoria dos fragmentos, a teoria complementar do Pentateuco. Voltaram à tona. Então, está todo mundo perdido até que apareça alguém com autoridade suficiente para comprar todo mundo de novo, que foi o que o Weohausen fez. Leia o Pentateuco em questão. Já comentei o artigo de Elion. Will Duran. Não saberia, não. Não saberia dizer nada dele, não. Nem sei se eu li alguma coisa dele. Não saberia. Se fosse o Thompson, eu falaria um bom historiador. Gosto do Thompson. Mas o Will Duran... Não me recordo de ter lido alguma coisa. Eventualmente, até eu li muito tempo, mas não me recordo. E se li e não recordo é porque não me marcou. Ou seja, não fez minha cabeça. Ginsburg fez, Marcel Détiene fez, François Dossé. Tudo do François Dossé eu li. Tudo do Marcel Détiene eu li. Tudo do... Carlos Ginsburg eu li. Agora, o Will Duran, não sei se eu li. E se li, não fez efeito. Um abraço ao canal da Teologia Fuleira. Pisa na fulô, Teologia Fuleira. Pisa na fulô. Porque a Bíblia parece que está todo mundo nessa onda. Ah, porque a Igreja Evangélica e a Igreja Católica Conservadora estão agarrados no governo federal, estão no poder. O pessoal fica falando que os evangélicos colocaram o Bolsonaro lá. Estão desinformados. Totalmente desinformados. Os católicos representam 60% da população nacional. 51% dos católicos votaram no Bolsonaro. Façam a conta. Os evangélicos respondem a 25% da população nacional. 30% dos evangélicos votaram no Bolsonaro. Quem botou o Bolsonaro lá, os evangélicos? É em torno de 40 milhões de católicos e 11 milhões de evangélicos. Quem botou o Bolsonaro lá? Olha, evangélico é cachorro morto, né? Aí é fácil chutar. Está todo mundo chutando evangélico. Agora, os dados desmentem essa conversa fiada que está correndo por aí, né? Porque é fácil. Os evangélicos é tudo uma zona, não é unificado. Quem fala pelos evangélicos? Você fala assim, evangélico é tudo uns doidos. Você está ofendendo quem? Ninguém. Ninguém. Porque quem é o evangélico? Não tem. Você tem 500 mil igrejas diferentes. Agora, quando você fala católico, aí você está apontando para aquele sujeito ali, né? Então, não vá por mim, não. Vá lá no IBGE. Isso é estatística oficial. 51% dos católicos votaram no Bolsonaro. São os católicos integralistas. Fica falando de fundamentalismo evangélico. É, né? 30% de evangélico dá 10 milhões de pessoas. O integralismo católico é 40 milhões de pessoas. Porque o problema é o evangélico. Então, por que está na moda? Porque Jesus está na moda, né? Vê Jesus na goiabeira. Você acha que essa mulher acredita que viu Jesus na goiabeira? Isso é um tonto, você acredita, né? Foi assim com Mussolini. Foi assim com Nietzsche. Com Hitler. A Igreja Católica apoiou tanto Mussolini que Mussolini deu o Vaticano de presente. O Vaticano é um presente de Mussolini para a Igreja Católica. o Tratado de Latrão está lá, assinado por Mussolini. Toma a Igreja Católica. Fica um Vaticano para você. Um Estado independente, livre, pelos serviços prestados. A Igreja Protestante e a Igreja Católica apoiaram o nazismo. E se tiver ditadura bolsonariana ou qualquer outra no Brasil, a Igreja vai apoiar. Não se engane. Vai apoiar. Gente da Igreja vai ficar contra, mas a instituição vai apoiar. Vai ter um monte de pastor abençoando. Aí vai matar socialista e comunista. Deus quer mate mesmo comunista. Vocês vão ver isso se tiver no Brasil. Vocês têm que ler Reist, Psicologia de Massas do Nazismo. Têm que ler Reist. Cada página descreve o que está acontecendo no Brasil hoje. Não é, não. Não é, não. Não sei se é fenômeno, não. Agora, agradecer ao Cláudio, sim. Sempre agradecerei. Aí o Cláudio vai lembrar, tem que agradecer ao professor Despeixoto, Desprofessor Peixoto, porque foi o Desprofessor Peixoto que me apresentou para o Cláudio, aí o Cláudio me chamou. Então, vamos agradecer também e tem aí o Desprofessor Peixoto que fica me chamando de tio. Estava xingando ele. Tio. É, se o Cláudio aceitar, eu vou convidar ele para a gente fazer uma live aqui. Eu quero perguntar a ele algumas coisas sobre as concepções dele. Vamos ver. Mas eu não queria dizer isso sem falar com ele antes, né? Porque esse aqui não vai ser um canal de entrevista, mas tem umas três ou quatro pessoas no Brasil que eu quero trazer. Uma delas eu já convidei e virá. Deixa eu ver. É, não tem muita proximidade etimológica, não, né? Sim. Ah, eu gosto. É assim. A literatura dele é uma literatura crítica. Ele vai na ferida do cristianismo. Mas a chave para compreender ele é assim. Ele era um defensor do cristianismo no início. Por quê? O cristianismo era de direita. O cristianismo, Voltaire e Nietzsche defendem que o cristianismo tem uma única função, manter os pobres de cabeça baixa, trabalhando igual os cavalos e achando que é para isso que eles nasceram. É literalmente escrito assim. Só que aí explode a revolução. Marx, né? Marx começa a escrever, explode. Explode a revolução de 1844, que foi pior do que a revolução francesa. Porque a revolução de 1844 é... Os pobres mesmo. Nietzsche escreve. Desespera. Como a civilização sendo atacada pelos bárbaros. O Louvre foi incendiado. Mas não foi, não. Mas falaram para ele que o Louvre tinha sido incendiado. Aí o cristianismo começou, representantes da igreja, a defender o movimento socialista. Até porque o socialismo utópico é cristão. Os padres franceses. Quando Marx desenvolve o socialismo, a diferença de Marx do socialismo anterior dele, dos padres franceses, é porque o socialismo utópico dos padres franceses é um socialismo religioso. Uma utopia religiosa, mística, mitológica, assim meio evangélica. Marx parte disso, ele parte do socialismo utópico, mas transforma na ótica dele em ciência. No sentido que ele diz assim, a humanidade nasceu sem sociedade de classes. Então a gente viveu durante todos os milênios que a gente viveu sem sociedade de classes. desde o primeiro homem até mais ou menos 10 mil anos, era uma sociedade sem classe. Sociedora, caçador, coletor. Não tem classe. Pensem nisso. Uma sociedade sem classe. Aí a humanidade descobriu a agricultura. Com a agricultura, ela produziu mais alimento do que ela pode consumir. Então teve acúmulo. Então teve acúmulo. Quando surgiu o acúmulo, a sociedade disputou quem ficava com o acúmulo. Aí a sociedade dividiu em gente que juntou o poder para ter o acúmulo da produção e com o poder que ela juntou para ter o acúmulo de produção, ela impôs controle sobre a outra parcela. A sociedade caçadora, coletora não tem isso. Então, a sociedade de classes não é alguém acordou de manhã e disse assim eu vou inventar a sociedade de classe. Não, é um processo natural, histórico. Onde teve acúmulo, a sociedade veio para aí. Quem é que vai ficar com isso aí? Eu olhei para você, olhou, nós olhamos, vamos ver quem pega primeiro. É o extinto. E aí o grupo que primeiro se apropriou, tomou conta, controlou o outro, descobriu que dá para controlar o outro usando força para botar o outro para trabalhar, inventou o ócio. Aí tem o problema da opressão e é o problema que o Max fala e que o pessoal fica, vira os olhos de ódio. Que assim, é opressão, mas é opressão, mas tem benefício. Senão a gente estaria catando coquinha na floresta até hoje, meu amigo. O problema da história é que tudo é contraditório, tudo tem os dois lados, é ruim, mas é bom. A escravidão é uma desgraça, mas de onde você acha que surgiu o capitalismo? De onde você acha que saiu o dinheiro que transformou o mundo moderno? Da escravidão. Então, é uma... Aí, quando você tenta falar do ponto de vista da compreensão crua da história, o pessoal acha que você está legitimando a merda que aconteceu. Não! Aconteceu! Não há algo que você possa fazer. Você tem que compreender o que aconteceu em razão disso. Desgraça do povo negro. Imperdoável o que aconteceu. Mas aquilo que foi a desgraça para o povo negro juntou a riqueza da Europa. E aí produziu-se ciência. Aí você vai jogar a ciência fora que você está usando agora, seu hipócrita, porque foi construída pelo preço do sangue negro. Então, quer dizer que a gente dizimou milhões de negros. Conseguimos, por conta de dizimar milhões de negros, fazer o desenvolvimento da sociedade e agora você pega o desenvolvimento da sociedade e joga fora, porque aí você torna inútil todo o sofrimento do... É lógico isso? Não, é quando um demente. É leitura moral da sociedade. Não pode fazer leitura moral da história. Você tem que compreender o processo. Aí Marx diz, o problema da sociedade de classe é que tem acúmulo, força demais, mas não tem riqueza suficientemente para todo mundo. Aí ele diz assim, quando a sociedade de classe vai sumir, vai desaparecer, quando a sociedade se desenvolver ao ponto de que tiver riqueza suficiente para todo mundo. Aí a sociedade se transforma. O problema, como os donos da sociedade não vão querer dividir, Marx diz, vai ter revolução. Aí a classe dominou, de nada, vai sentar o cacete, vai tomar o poder e pronto. Ele apresenta isso como uma lei natural, desenvolvimento natural. Como aconteceu a União Soviética e não deu nada disso, todo mundo questionou. Não, Marx estava errado, tal, tal, tal. Quando passar a conversa fiada de achar que a União Soviética era o socialismo, só diz isso porque não entendi nada de socialismo. Como é que a União Soviética podia ser o socialismo se era um dos países mais pobres do mundo? Não existe socialismo em país pobre. Socialismo não é a distribuição da miséria. Socialismo é a distribuição da riqueza. Se o país não é rico, não tem como aplicar o socialismo ali. Tem que ler Marx. Tem muita gente falando asneira. Então, eu nem sei por que eu vim para falar isso. A pergunta era sobre o negócio do Nietzsche, de pegar a sociedade e achar que tinha que matar todo mundo. por que Nietzsche ficou com raiva da igreja? Porque surge o socialismo, Marx começa a levantar essas questões, o pessoal do socialismo utópico, principalmente a ala, principalmente a ala católica, que tem um desenvolvimento, não é à toa, que é o pessoal da teologia da libertação hoje, que são herdeiros daquela tradição. A igreja católica, com alguns representantes, começa a defender o socialismo, aí Nietzsche fica com ódio do cristianismo, porque o cristianismo passou agora a defender os pobres. O que ele faz? Passa a inverter o discurso. No início, ele tratava o cristianismo como... Ele é um aristocrata que não quer mexer no cocô de neném. A religião é coisa lá para controlar aqueles porcos lá no chiqueiro, mas a gente precisa da religião para controlar os porcos no chiqueiro. Porque Nietzsche dizia que o pobre é como o chandala da Índia. Quer beber água? Beba do buraco que a vaca fez na lama, juntou água, beba dali. Nietzsche escrevia isso. Então, quando ele começou a ver que o cristianismo, cuja função era manter o pobre, o porco lá da pocílva, começou a se levantar na defesa da população, ele falou, não, se a igreja tomar partido deles, a gente está ferrado, porque são fracos, mas são muitos. Ele escreveu isso. O pobre é fraco, mas é muito, vem 100 para cima de mim, eu mato 10, mas 90 me matam. Tenha certeza, na hora que a população se levantar, você acha que alguém segura? Não segura polícia, não segura exército, não segura nada. Só que a diferença de Marx para os socialistas do século XX, Marx acreditava que isso é uma lei natural. Os socialismos do século XX não são lei natural nenhuma, coisa nenhuma. Ok, vamos esperar para ver. eu torço para que Marx esteja certo. Torço. Por isso que, quando alguém me pergunta assim, você é marxista? Eu falei, ainda não tive coragem de me assumir como tal, porque eu ainda não posso dizer que eu acredito que a transformação da sociedade de classe numa sociedade sem classe, socialista, igualitária, é um processo irreversível, que ninguém pode deter, a não ser que haja uma guerra nuclear. Se eu não for capaz de dizer isso, eu não sou marxista. Então, esse pessoal todo que se apresenta por aí como marxista, nada disso aí é marxista. Ele não acredita em determinismo. Se você não acredita em determinismo histórico, você não é marxista. Ponto. Então, tem que ter coragem para se assumir. Eu ainda não assumi. Não é que... Entenda o que estou dizendo. É que eu não tenho coragem de me assumir publicamente como marxista. Eu ainda não tenho condições pessoais de dizer que é meu conceito de que o desenvolvimento da história é exatamente o que Marx disse. Porque, se eu tivesse chegado a esse desenvolvimento eleitoral, eu diria. Quem ficaria com raiva dante-se. Estou preocupado. Mas eu ainda não cheguei à conclusão. Então, se você não acredita em determinismo histórico, você não é marxista. Você pode ter algum parentesco com o marxismo, mas não é marxista. Fala um pouco sobre a vocalização de Rashi, o exegeta judeu. Não entendi muito. Rashi não precisa lidar, não lidava com o texto vocalizado, não. Ele criticou a vocalização do texto, porque ele achava que algumas vogais tinham sido colocadas erradas. Por exemplo, em Gênesis 1, a gente diz assim, Bereshit Bará Elohim. E ele dizia que a vogal que tinha que ter sido colocada era Bereshit Beró Elohim. Bereshit Bará Elohim a gente traduz no princípio criou Deus. E se você vocaliza, põe a vogal Bereshit Beró Elohim, seria no princípio de criar Deus. porque como as vogais foram colocadas muito recentemente, as vogais não estavam no texto bíblico, muita gente colocou a vogal errada, aí a palavra está vocalizada errada. Se a palavra está vocalizada errada, o sentido está errado. Eu fiz um vídeo sobre isso, vai sair nesses dias. Eu fiz um vídeo exatamente sobre isso. Ah, eu tenho dúvida, vamos dizer que Coríntios é de Paulo, 1 Tosselonicenses é de Paulo. Eu não tenho certeza se 1 Tosselonicenses é de Paulo. Coríntios não acredita em alma, 1 Tosselonicenses acredita? Então, e não é o meu campo de pesquisa, não é? Então, deixa quieto. Coríntios é tratado como de Paulo, 1 Tosselonicenses é tratado como de Paulo. Aí tem as cartas que estão em disputa, tem carta que não é, Tito não é de Paulo, 2 Tosselonicenses não é, Éfeso tem gente disputando, Ciesse não é. Não há uma tradição de estudo crítico do Corão. Mas é muito difícil fazer estudo crítico do Corão, porque alguém que entrou numa caverna e teve uma revelação, então o texto não tem conflito. Como é que você vai botar o pé no chão? É tipo os textos védicos, são epopéias, como é que você vai botar o pé no chão? A Bíblia é diferente. A Bíblia, ninguém sentou e escreveu. Bíblia é texto, feito, vou usar a palavra, tá? Emporrada. E o conflito não é Israel com os outros povos, não. O conflito é interno. Sempre tem gente brigando. Vê o Evangelho de Lucas? O Evangelho de Lucas é violência. O Evangelho de João é violência. E é o mais violento de todos. Eu vou fazer o vídeo sobre o Evangelho de João. violência é pura. É uma comunidade xingando a outra. O Antigo Testamento é uma comunidade xingando a outra. Não vou arriscar aqui, não. Há de pessoas que dizem que os Evangelhos são de origem tardia. Depende do que é origem tardia. João, para mim, é da virada, talvez segundo século. Os outros Evangelhos é depois da destruição de Jerusalém, né? Pressupõe a destruição de Jerusalém. Mas não pode ser muito adiantado, não. Muito adentrado. No máximo, até meados do século II, eu diria. Agora, tem pedaços do Evangelho que é posteiro. João VIII. Alguns colocam no século IV. Eu sei lá se é do século IV. Mas não é original. João VIII não é original. É acréscimo. Alguns dizem que é acréscimo imediato e outros dizem que é acréscimo do século IV. O Nelson Lelis, que já falou lá no canal do Cláudio, é partidário de que é do século IV. Do Novo Testamento, Paulo e os Evangelhos. Maior contradição. Você pode ler os Evangelhos e esquece Paulo. É uma religião. E você lê Paulo e esquece os Evangelhos. Paulo nunca cita Jesus. Paulo não conhece os Evangelhos. O Jesus de Paulo não é o Jesus dos Evangelhos. É outro Jesus. E tem mais. O Jesus dos Evangelhos não é o mesmo. A igreja fez uma salada, somou tudo e inventa um Frankenstein. Jesus é um Frankenstein. O Jesus da fé é um Frankenstein. O Jesus de Marcos é um, o de Lucas é outro, o de João é outro, o de Mateus é outro. E o de Paulo é outro mais ainda. Paulo não sabe nada de Jesus. Nada. E ele recusa dizer que depende de Jesus a lei, né? Ele defende a tradição de que ele foi evangelizado em Damasco. Então, leia os Evangelhos. Não pressupõe Paulo. Leia Paulo. Não pressupõe os Evangelhos. acho que aquele judeu lá do canal do AM poderia ter umas aulas. Não é porque ele é judeu que ele entende o Antigo Testamento. O judeu pode ser tão religioso, tão preso à tradição, quanto um cristão. E pode ser bom também. Ele pode ser um judeu acadêmico. Israel tem bons pesquisadores. Vê Israel porque está aí. O Emanuel Tove. Emanuel Tove é bom. Leia Emanuel Tove. Judeu de primeira categoria. Agora, não é porque é judeu. O professor, olhando aquele texto aqui do Abraão vai para o Egito, Sara é levada para o Faró, que dá a entender que o Faró teve o Sérgio com o Sara. Tem essa sugestão aí. E o texto repete em Isaac também, né? Tem. Agora, tem que avaliar, né? Tem que ver qual é a função daquilo na... Que tradição é aquela, né? Qual é a função? Porque... Eu não sei... É esse aí, Jara de Diamond. É isso aí mesmo, Tiago. Jara de... Libraço. Libraço. Ele escreveu o livro porque ele era ornitólogo, viajava pelo mundo tirando foto de passarinho. Aí ele entrou num barco lá numa daquelas ilhas lá de Borneo, alguma coisa assim. Aí o menino, olhando para ele assim, como se fosse um deus, ele cheio daquelas máquinas fotográficas. Aí o menino perguntou, por que vocês conseguem fazer essas mercadorias? A gente não consegue, hein? Aí ele olhou e disse que ele sentiu tanta misericórdia daquele menino que ele falou, eu não tenho como eu responder para ele porque eu sou branco e ele é preto. E ele foi escrever o livro e demonstrou que é mera casualidade, é acidente histórico a civilização mesopotâmica, porque lá tinha trigo. O livro é extraordinário. É um dos dez mais que eu li na vida. Cheguei de paraquedas. Não tem problema, não. Desde que ele não tenha te deixado na mão. Beleza. Muito obrigado por ensinar. Ah, eu não sei se estou ensinando. Estou compartilhando pensamentos. Eu não pretendo ensinar. Cabe a vocês decidir se querem aprender, mas eu não me apresento... Eu falo assim, professor, porque eu dou aula há 30 anos e todos os meus alunos falam professor. Aí isso fica na minha cabeça, né? Mas eu não acredito em ensino, não. Não acredito em ensino. Eu acredito em aprendizagem. As pessoas aprendem, mas ninguém ensina. Se você não quiser aprender, eu sou inútil. Agora, se você quiser aprender, com uma palavra que eu digo, pronto. Quando eu fui para o seminário, Bel está aí. Bel, vou falar de você, tá? Ela já regala os outros. Olha! Quando eu fui para o seminário, Bel me falou assim, eu falei, Bel, vou fazer teologia. Porque eu queria... Hebraico, né? E aí eu tive que dizer que era pastor. Se eu não dissesse que eu queria ser pastor, eu não podia ir para o seminário. Eu falei, Bel, eu vou fazer teologia. Bel, pode fazer. Só te digo uma coisa. Você pode ser pastor. Eu nunca vou ser esposa de pastor. Se vocês acham... É porque vocês não conhecem Bel. Eu tive que aprender a ser autônomo. Bel já nasceu assim. Bel já nasceu livre. Ninguém comenta seus artigos. Porque não sabe encontrá-lo, não entende o conteúdo, desconhece grande parte do vocabulário. E eu vou fugir. Ah, eu estou falando do pessoal da academia. O pessoal da academia sabe. É tudo publicado na mesma revista. Sai o meu artigo, sai o artigo dos outros. Sabe sim. Não estou falando da pessoa que está fora da academia, não. O texto bíblico tem um só sentido. O texto bíblico é polissêmico, mas se você quer entender historicamente, só um sentido. Que é como eu trabalho. A minha exegésia histórica e social-indiciária quer encontrar o único sentido do que o texto tem do ponto de vista histórico. Agora, tem outras escolas que trabalham com a polissemia do texto. Um milhão de sentido. Infinitos. Infinitos. Não inventaram. Está na Bíblia. Eles pegaram a Bíblia, estava escrito Jeová. Em inglês, não é? Jeová. Mas é uma cacofonia. Jeová é um nome errado. E a véia é uma convenção. Não é o nome certo, mas não é o nome errado, porque é uma convenção. Jeová é apresentado como o verdadeiro nome da divindade. E não é. É o nome errado. Eu não sou capaz de fazer live sobre Kabbalah, não. Não domino, não. Eu sei e compreendo o que é o processo, mas não sou especialista em Kabbalah. Teria que chamar um cara que é especialista em Kabbalah. Mas aí é como chamar um pai de santo. Para eu chamar um especialista em Kabbalah... Alguns falam Kabbalah, outros Kabbalah, não é? Estou falando Kabbalah porque você acentuou. Para chamar um especialista em Kabbalah, eu chamaria um pai de santo. Qual a diferença? Diferença nenhuma. Tudo crença em religião. Tetagrama não é ninguém. Tetagrama é o nome que era aplicado a um deus, Yavé. A mística que inventaram do tetagrama é conversa fiada. A gente diz que quem não tem o que fazer não entende nada do negócio. Confunde tudo. Estuda na superficialidade, pega o que estudou na superficialidade e sai falando, repetindo. É horroroso. Teologia de apostila. É um negócio horroroso. O que eu tinha lido aqui? Qual é o motivo? Olha, esclarecimento, né? Você, na Europa, teve a Revolução Francesa. O último rei seja enforcado com as tripas do último padre. Aí você teve o iluminismo, você teve o socialismo, teve a Primeira Guerra Mundial, que é crente matando crente, cristão matando cristão, carnificina. Aí você tem a Segunda Guerra Mundial, que é crente matando crente, carnificina. Aí depois você quer que eles sejam crentes, só se for muito idiota, né? A minha surpresa é que ainda tem a igreja na Europa. Porque no mínimo você aprende que não serve para nada. A igreja não serve para nada. Só para enterrar o morto depois e fazer uma oração. Gente, a Segunda Guerra Mundial é cristão matando cristão. Aí os caras chutaram o pau da barraca, né? Mas aí a terceira geração volta a ser crente de novo. A história, a cada três gerações, o pessoal esquece o passado. Daqui a pouco está tudo lá. No dia na Alemanha, no dia da igreja, 400 mil pessoas vão para a rua. É que não é igreja igual no Brasil. Igreja no Brasil é esse troço aqui. É um fenômeno que eles vêm aqui estudar porque eles acham o maior barato ver isso aqui. É como ver índio. Para eles, ver a religião no Brasil é como estudar os índios. É um negócio que não vão fazer nunca na Europa. Está doido. Não tem a mínima chance. Mínima chance. Aqui no Brasil é o que a gente negocia com essa zona. Esther foi casada com o rei Pedro. Mito. Esther é um mito completo. Vamos fazer um vídeo sobre Esther. Provavelmente, Esther é uma adaptação do mito de Ishtar. O nome dela é o mesmo da deusa. Mas é mito, tá? Mito público. Não tem nada de história no livro de Esther. Vou fazer um vídeo sobre isso. Suplementar, sim. Hoje, não. A hipótese suplementar existe desde o início do século XX. Suplementar, complementar, um monte. Fragmentária, um monte. Só que elas eram adversárias da hipótese documentária porque a hipótese documentária dominava tudo. Isso aí ficava num cantinho, assim, lá, como curiosidade. Como a hipótese hegemônica caiu, aí aquilo que ficava no canto foi para a rua gritar, né? Tem eu aqui, tem eu aqui. Aí o pessoal está dando atenção para ver se tem algum fundamento. O que está de pé é o seguinte. A Torá é uma montagem. E não vem, para mim, não tem material, assim, a ponto de você chamar documento do pré-exílico, não. Quase nada, quase nada da Torá é pré-exílico. Quase tudo na Torá é inventado pelos sacerdotes. Em ondas, né? Não foi inventado tudo de uma vez só, em ondas. Mas quase tudo é inventado. É, vocês que sabem dos números, eu não sei ler os números, então não sei se é muito, se é pouco. Bel disse que eu não ficar preocupado com números, não, para eu não desanimar. Bel me entende mais do que eu mesmo. O sábado é uma tradição babilônica? É, o sábado, o Babilônia também tinha, não no sentido religioso, mas no sentido de descansar a terra, né? A Babilônia tinha muitas tradições. Muitas, quase todas as leis que você encontrar na Bíblia tem na tradição babilônica. Quase todas. Porque era um direito, o direito judaico era um direito tradicional, consuetudinário, né? Então, as trocas culturais, políticas vão, mais ou menos, criando as mesmas regras. Aí tem regras muito particulares de um canto ou do outro, mas, no geral, é o mundo do Mediterrâneo. É o mundo do Mediterrâneo e o crescente inferno. É a mesma matriz. A Esther não é... Tá, vamos chamar de uma... Oi, Bel, fala. Esté é uma novela. Não, Carta de Paulo não é toda de autoria de Paulo, não. Pelo contrário. A única que talvez a gente devesse, assim, não negociar é Coríntio. A partir de Coríntio, a gente tem que pôr a barba de molho. Já falei. Eu queria fazer esse curso presencial. Não, o curso não vai ser presencial, não. Vou fazer curso online. Faço mais curso presencial, não. Com esse sistema que a pandemia nos ensinou, essa aí é a tradição, né? Essa aí é a tradição, né? Agora, isso aí é para responder da prova, né? Alguém disse que isso aí é, então você repete. Pesquisador não faz assim, né? Pesquisador lê o texto e aí... Eu, por exemplo, falou que Tessalonicense, não é aí, ó. Tessalonicense é de Paulo? Paulo, em Coríntio, diz que não tem alma. Aqui ele diz que tem alma. Ele mudou de ideia ou isso aqui não é de Paulo? Então, eu não me vendo por livro, não. Quando eu tirar minha conclusão, eu dou uma opinião. Agora, aluno no curso responde o que o professor pedir. Honestamente, o professor pedir, eu respondo o que ele quiser. Pegar a tua nota e sai fora. Ele repete livro, você repete livro. Ok. Lembre sempre que pode estar errado, hein? O homem ficou puto. Quem ficou puto? Eu? Nem lembro. Nem lembro. O inferno da Bíblia existe? Não. Não, o inferno é mito. E o céu também. Professor, você é muito sábio, parabéns. Quem sabe, seja, né? Não sei. Obrigado. Eu espero que eu seja. Eu aprendi umas coisinhas na vida. Errei muito. Errei muito. Minha única consciência tranquila é que eu não tenho esqueleto no armário para minha esposa. Ela sabe todos os erros que eu cometi. Então, eu não posso aparecer em público nem como santo, nem como um cara perfeito, porque duas pessoas no mundo sabem todos os meus erros. Então, agora, eu aprendi umas coisinhas. acho que as minhas coisinhas eu faço bem e acho que outras coisas, de repente, é mais achismo. É, eu procuro ser claro. Eu aprendi assim, se você entende a coisa, você consegue dizer com clareza. Se você não consegue dizer com clareza, é porque você não entende a coisa. Simples. O que eu estou dizendo pode estar errado, mas eu entendo o que eu estou falando. Então, se eu inventei, está tão bem inventado que eu controlo todos os elementos dessa invenção. Cara, então, no mínimo, eu deveria ganhar um prêmio pela engenhosidade da construção que eu fiz, tão bem controlado que eu consigo fazer cada elemento. Ou então, é porque a realidade está tão clara diante de mim que eu só estou apontando o que está ali. Qual será o correto? Bem, eu acho que a gente está chegando no final. O ponteiro chegou aqui. Eu acho ou vai saltar? É, chegamos no final. Legal. Está vendo? Elion, Elmejo de Toruel. Não sei quem é Toruel. Me ajude. Toruel, não sei quem é. Alguém teria que me ajudar. Ah, ele é um celibatário e viagem, aí é um gay. Ah, tá. Tá, nunca, nunca li isso, não. Eu quero saber se ele, Paulo, acredita em alma ou não. Totalmente, Davi é fantasia. Ah, tá, o Paulo gay. Sim, totalmente. A história de Moisés, não a história, a história do nascimento, é uma cópia. da história de Sargão. Os caras foram descarados. Nunca optou, copiou. Descarado. Também li Lossurdo também. Fiquei muito... É. Eu amo Lossurdo. Nietzsche, o Rebelo. Eu li tudo de Lossurdo. Que tem língua portuguesa, eu li tudo. O que você imaginar de Lossurdo, eu li. O cara é muito bom. Faleceu, né? Triste. Essa é a pergunta, Carlos Nascimento. Essa é a pergunta. A gente diferencia espírito, vento e sopro. mas, para ele, é a mesma coisa. Como é que você acha que é alma? Como é que alma e vento é a mesma coisa? Mas, se você considerar espírito como uma energia, não como a alma, aí você... Rua é espírito, mas não é alma, como a gente está imaginando. A gente traduziu espírito porque a gente fez uma aplicação dentro da nossa tradição. Mas quem falou que rua é espírito? Rua é rua. E é alguma coisa semelhante ao vento, equivalente ao vento, ao sopro. Por isso que o texto de Mujová traduz como forçativa de Deus, né? Vamos rir dos caras, mas faz mais sentido uma força e uma energia, porque lembra vento, do que o espírito, porque o espírito, para a gente, é o Gasparzinho, né? Essa é a pergunta. É mais ou menos, por exemplo, eu tenho um amigo, aquele mesmo amigo que é estrangeiro, aí eu falo assim, fulano, como é que você diferencia na sua cabeça ser e estar? Porque é to be. I am. Aí ele falou assim, Faldo, a sua pergunta nem faz sentido para mim. Mas eu diria assim, o contexto da fala revela para a gente se você está falando de uma circunstância de localidade ou numa essência. Mas a gente fala yem. O judeu é assim também, é verbo ralhar. Por exemplo, a gente diz que no Evangelho de João é eu sou, né? Duvido. Para mim é estou. É eu estou, não é eu sou, não. Não é grego. É eu estou. Eis que eu estou convosco. Toda vez que dois vovós estiverem reunidos, eu estou no meio de vós. Por que que em João eu sou? Porque o tradutor bota eu sou. Mas o verbo é ser ou está. Por que que você optou por ser? Quando é da sua teologia. Rute é extraordinário, Cristiano. Rute. O pessoal se engana com Bíblia. Me permitem uma palavra chula que a gente já está terminando. Bíblia é porradaria. É livro político. É livro para tomar o poder do outro. É a classe dominante esmagando a classe dominada e a classe dominada tentando a revanche. É livro político. Não fosse isso, era impossível fazer pesquisa crítica da Bíblia. Só é possível fazer pesquisa crítica da Bíblia porque, como eles estão brigando, um menciona o outro para xingar. Quando ele menciona, você tem a informação do outro lado. Veja uma live de Abraão. No versículo que o cara está falando mal do outro lado, eu conheci o outro lado. E a gente desmontou toda a tradição que esse cara vai montar. Trouxa. Porque a Bíblia é conflito. Viva o conflito. O propósito da narrativa do Ezo é dizer que o pessoal que voltou da Babilônia é Deus trazendo para a Terra Prometida para eles poderem tomar a terra dos camponeses. Por isso, eles escreveram o livro do Êxodo. Não tem nada a ver sobre o Egito. É só para legitimar o retorno. A ida deles, eles leram como Dilúvio e a volta eles leram como Êxodo. Tudo literatura mítico-literária. Nós fomos embora, não fomos expulsos. Yavé nos levou para nos proteger, porque ele ia lavar essa terra da imundície. E nós não estamos vindo de cabeça baixa. Nós estamos vindo sendo trazidos por Yavé, porque essa terra Yavé nos deu. É! Agora vai ver, eu estou falando as neiras. Não, quem colocou o Bolsonaro lá foi o imperialismo, à direita. O lado de cavalo é o zero. O zero é ela. Poder nenhum. Antes de morrer, estava aí pedindo socorro e não tinha dinheiro. Quem botou o Bolsonaro lá é a direita e o imperialismo. Os europeus aprenderam a ler a Bíblia. Sim. Sim. Pelo menos melhor do que a gente. Aqui, em vez de a gente ensinar primeiro o povo a ler direito, eu fico inventando leitura contextual. Faz leitura negra, o cara nem sabe ler. Faz leitura feminista, não sabe nem ler. Primeiro ensina o cara a ler, dá emancipação para o cara, depois deixa ele fazer a leitura que ele quiser. Não, mas ele sai de uma igreja onde ele não sabe ler a Bíblia e aprende a fazer leituras que ele também não sabe ler e vai ficar inventando troço. E eu acho isso um crime, mas... Não um plágio, não um plágio, Yang, mas uma apropriação, um patrimônio cultural comum. Eles colocaram no papel as leis que já funcionavam. A novidade aí é dizer que isso aí foi revelado por Deus. Foi nada. Já era a prática comum da população. Só é novo ali os códigos sacerdotais de pureza. Mas o dia a dia era a lei consuetudinária, que é comum na Babilônia, que é comum no Egito, que é comum na Grécia, que é comum na Perça. Era um patrimônio comum. Depois de 10 mil anos, as leis são as mesmas, não é? Porque a gente quer as mesmas coisas e se proteger das mesmas coisas. Os homens querem pegar a mulher do outro, então você vai fazer lei que não pode pegar a mulher do outro. Porque em todos os povos vai ter homem que quer pegar a mulher do outro. Então as leis são todas iguais. As leis morais do Egito seriam plágio. É um patrimônio comum, não é plágio. No caso da lei, é um patrimônio comum. Plágio são as narrativas mitológicas. Aí é plágio. E mesmo assim é uma adaptação. Sim, eu vou fazer um vídeo sobre... Ah, literatura apócrifa era a palavra de Deus para a igreja. Virou apócrifa depois. Mas era a palavra de Deus. O livro de Enoque, testamento dos outros patriarcas. Tudo citado por Judas como palavra de Deus. O livro de Judas é espetacular. Eu vou fazer um... Ele está nervoso porque na igreja para onde ele está escrevendo eles estavam fazendo sexo com anjo. Como não tem anjo, você imagina com o que eles estavam fazendo sexo. provavelmente o líder da comunidade se apresentava como a encarnação do anjo e mandava ver. Isso é por conta lá do culto dionisíaco. Eles importaram as práticas orgiáticas religiosas dos gregos e Judas arrancou o cabelo. E aí descobriu que eles estavam legitimando por conta de Enoque. Os anjos fazem sexo com as mulheres. E aí, como o Apocalipse, os pastores eram chamados de anjos. O anjo... Imagina! Já respondi. Estamos terminando. Vai um café? Obrigado. Deus, então, não seria um espírito, não. Não esquece. Na teologia judaica, Deus é um boneco igual a gente. Tem forma, braço, mão, pé, anda, cabelo, barba, pênis, tudo. Igualzinho. Por isso que o homem é tzelem, é a estátua e a demute, a figura de Deus. Quem olha para o Adão vê a forma de Deus. Em Deuteronômio 12, está escrito. Vê lá. Moisés, não. Moisés fala comigo face a face e vê a minha forma, a minha temuná. Na Bíblia, Deus tem forma. Você vai aprendendo aqui que Deus é espírito, não tem forma. Vai repetir doutrina? Vai. Agora, vamos estudar a Bíblia com seriedade. A Bíblia não tem nada a ver com doutrina. Nada. Esquece. Vou jogar doutrina fora. Por quê? Você vai sair da igreja? Não. Então, fica. Me provocaram sobre a Azazel na live do Claudio e eu não quis aprofundar. Mas vejam que algo é colocado sobre o cabrito e é mandado para o deserto. O deserto, nas tradições bíblicas, é a representação das águas da criação. quando a cidade é destruída, ela se torna... Porque não é deserto igual no deserto do Saara. É torro-vavorro. Ele é mandado para o torro-vavorro. Então, pode ser que você tenha aí uma teologia pré-exílica no resquício que eu não acho que era de pecado. Tem um termo certo relacionado à doença. Não é talmatúrgico, não. Tem um nome. Tem um termo técnico. Em que você joga antropopaico... Me fugiu. Você pega a doença do sujeito, transfere a doença para o animal e aí leva o animal para o deserto. Aí o deserto representa as águas da criação, então você descria aquilo. É uma interpretação plausível. Mas eu não avançaria muito além disso, não. mesmo isso aqui que eu estou falando é uma especulação. Ela corresponde. Ísis, Isitar, Inana, Diana. Por que a igreja divinizou Maria? Porque essas deusas eram adoradas pelos cristãos. As pessoas iam para a igreja e não abandonavam essas deusas de jeito nenhum. A igreja falou, não tem jeito, não. É muita cueca aqui. Precisa botar uma calcinha aí no céu. Aí divinizaram Maria, disseram que Maria era mãe de Deus. Aí em cada região Isis virou Maria, Isitar virou Maria, Inana virou Maria, Diana virou Maria. Pronto. Ave Maria. A igreja sempre foi muito inteligente. A igreja evangélica que vou te contar. Nem do ponto de vista político-institucional era inteligente. Ela se fragmenta, não é? perde poder. Valeu demais. Boa noite. Eu acho que é esse termo aí, apotropaico, que tem a ver com a mística da doença. A última pergunta da noite, professor lá em Malaquias 3, é cabar, singular, enganar ou roubar? Quando a Bíblia de Jesus além fala enganar. É. É. Dá no mesmo, não é? você rouba em mente ou você rouba? Ele está falando do que o cara faz depois de roubar ou está falando direto do roubo, não é? Mas não vai mudar grande coisa. Ou é o ato ou o significado do ato. Muito bem, gente. Deixa eu ver que... Eita! 20 minutos já. Vamos terminar. Vamos terminar. Já deu. Eu respondi todas as perguntas. Espero que tenha sido uma noite agradável. Espero que tenhamos começado com o pé direito aqui a nossa live. Agradeço. E espero que continue tendo o prazer da visita de vocês aqui enquanto eu puder servi-los. agradeço profundamente ao Cláudio que permanece aí até agora. Muito obrigado mesmo, Cláudio, por seu carinho. A todos os demais que estão aí até agora, muito obrigado pela oportunidade. Nos vemos nos diversos vídeos. Amanhã eu devo postar uns dois ou três. Nesse período eu devo postar uns dois, três, na pior das hipóteses, um vídeo por dia. Até que o ritmo de trabalho da faculdade não dê mais. Muito obrigado a todos. Até a próxima. Nos vemos por aí. Tchau, tchau.